FAIXA 12 CAPÍTULO 4 DE ERVAS E COELHO COZIDO Durante as últimas horas que restavam do dia, eles descansaram, escondendo-se do sol conforme este se movia, até que finalmente a sombra da borda oeste do valezinho onde estavam se alongou e a escuridão cobriu toda a concavidade. Então comeram um pouco e beberam moderadamente. Gollum não comeu nada, mas aceitou de bom grado uns goles de água. — Logo conseguimos mais, disse ele, lambendo os beiços. — Água boa desce pelos reaços até o grande rio. Água limpa nas terras para onde estamos indo. Esmegal vai conseguir comida lá também, talvez. Está com muita fome. É sim, Gollum! Bateu com as duas mãos chatas na barriga encolhida e uma luz verde e opaca brilhou em seus olhos. Já era quase noite quando finalmente partiram, transpondo a borda oeste do valezinho e desaparecendo como fantasmas dentro do terreno irregular às margens da estrada. A lua, que daria três noites, estaria cheia. Só subiu acima das montanhas quase à meia-noite e o início da noite foi muito escuro. Uma única luz vermelha queimava lá em cima, nas torres dos dentes, mas esse era o único sinal que se via ou se ouvia da vigilância sempre atenta do Moranon. Por várias milhas o olho vermelho parecia observá-los, enquanto fugiam aos tropeços através de uma região desolada e pedregosa. Não ousaram pegar a estrada, mas ficaram à direita dela, seguindo-lhe a trilha da maneira possível, a uma pequena distância. Finalmente, quando a noite estava terminando e eles já se sentiam cansados, pois tinham feito apenas uma breve pausa, o olho foi diminuindo até se transformar num pequeno ponto de fogo para depois desaparecer. Eles tinham contornado a escura encosta norte das montanhas mais baixas e agora se dirigiam para o sul. Com os corações estranhamente aliviados, pararam para descansar outra vez, mas não por muito tempo. Não estavam avançando com a rapidez que Gollum queria. Pelos seus cálculos, eram quase trinta léguas do Moranon até a encruzilhada sobre os Giliat, e ele esperava cobrir a distância em quatro jornadas. Então, logo estavam marchando outra vez, até que a aurora começou a se espalhar lentamente na solidão vasta e cinzenta. Nesse ponto, já tinham caminhado quase oito léguas e os hobbits não teriam conseguido avançar mais, mesmo que tivessem tentado. A luz crescente revelou-lhes uma região já menos deserta e arruinada. As montanhas ainda somavam ominosas à esquerda, mas bem perto eles já conseguiam visualizar a estrada que ia para o sul, agora distanciando-se das raízes negras das colinas e inclinando-se para o oeste. Além dela, viam-se encostas cobertas de árvores sombrias, semelhantes a nuvens escuras, mas em toda a volta jazia uma charneca e maranhada, onde cresciam urzes, gesteiras e cornizos, além de outros arbustos que eles não conheciam. Em alguns pontos havia aglomerados de altos pinheiros. Os corações dos hobbits ficaram outra vez um pouco mais leves, apesar de seu cansaço. O ar era fresco e perfumado, fazendo-os lembrar das regiões montanhosas da distante Quarta Norte. Era boa a sensação de alívio de poder caminhar numa terra que estava sob o domínio do Senhor do Escuro havia apenas alguns anos e ainda não fora totalmente arruinada. Mas eles não se esqueciam do perigo que corriam, nem de que o Portão Negro ainda estava perto demais, embora escondido atrás das montanhas sombrias. Olharam em volta procurando um esconderijo onde pudessem proteger-se de olhos malignos enquanto durasse a luz. O dia passou em desconforto. Ficaram deitados na charneca, contando uma a uma as horas arrastadas, nas quais parecia haver pouca mudança. Ainda estavam sob as sombras das Efel Duat e o sol estava velado. Frodo às vezes dormia, um sono profundo e tranquilo, ou por confiar em Gollum ou por estar cansado demais para se preocupar com ele. Mas Sam conseguia apenas cochilar, mesmo nos momentos em que era visível que Gollum dormia profundamente, silvando e se contorcendo em seus sonhos secretos. Talvez a fome, mais que a desconfiança, o impedissem de dormir. Começaram a desejar uma boa comida caseira, alguma coisa quentinha, saindo do fogo. Assim que a região desapareceu num cinza disforme sob a noite que chegava, eles partiram outra vez. Em pouco tempo, Gollum os conduziu para a estrada em direção ao sul. Depois disso, avançaram com mais rapidez, embora o perigo fosse maior. Aguçaram os ouvidos tentando captar o som de cascos ou pés na estrada, adiante ou atrás. Mas a noite passou e eles não ouviram som algum de caminhante ou cavaleiro. A estrada fora feita numa época longínqua e por cerca de trinta milhas abaixo do Moranon tinha sido reparada, mas conforme avançava para o sul, era invadida pela vegetação indomada. Ainda era possível ver o trabalho dos homens de antigamente no seu traçado reto e no percurso plano. Em alguns pontos, a estrada cortava caminho através de encostas de colinas ou saltava sobre um riacho por meio de um arco amplo e elegante de alvenaria resistente. Mas depois, todos os sinais de construções de pedra desapareceram, a não ser por um ou outro pilar quebrado, espiando de trás dos arbustos da margem ou antigas pedras de pavimentação, ainda espreitando por entre o mato e o musgo. Urses, árvores e samambaias caíam e se penduravam nos barrancos ou se espalhavam pela superfície. Finalmente, a estrada diminuiu até se transformar numa trilha campestre para o uso de carroças, mas sem fazer curvas. Continuava em seu próprio curso e os conduzia pelo caminho mais rápido. Assim, eles entraram pelas fronteiras do norte daquela região que os homens outrora chamavam de Itilien, um belo lugar de florestas em encostas e riachos velozes. A noite ficou agradável sob as estrelas e a lua redonda, e os hobbits tiveram a impressão de que a fragrância do ar ficava mais intensa conforme eles avançavam. E pelos suspiros e murmúrios de Gollum, parecia que ele também notara que não gostava nada daquilo. Aos primeiros sinais do dia, pararam novamente. Tinham chegado ao fim de um longo corte, profundo e com encostas íngremes na parte central, pelo qual a estrada abria seu caminho através de uma cordilheira rochosa. Agora tinham subido o barranco ao oeste e olhavam em volta. O dia se abria no céu e eles viram que as montanhas estavam agora bem distantes, recuando para o leste numa longa curva que se perdia na distância. Diante deles, conforme viraram para o oeste, encostas suaves desciam e invadiam a névoa apagada mais abaixo. Por toda a volta havia pequenos bosques de árvores resinosas, abetos, cedros e ciprestes e outras espécies desconhecidas no condado, com amplas clareiras entre elas. Por toda a volta se espalhava uma opulência de ervas e arbustos de aroma suave. A longa viagem de Valfenda os trouxera muito ao sul de sua própria terra, mas só agora, naquela região mais protegida, os hobbits sentiam a mudança de clima. Ali a primavera já se manifestava. As folhagens brotavam perfurando o musgo e o humo. Os lariços exibiam dedos verdes, pequenas flores se abriam na turfa, pássaros cantavam. E Tilien, o jardim de Gondor, agora desolado, ainda guardava uma beleza desgrenhada de Dríade. Ao sul e ao oeste, o jardim dava para os vales mornos e mais baixos do Anduin, protegido ao leste pelas Efelduat, ficando, contudo, livre da sombra da montanha, protegido ao norte pelas Emenmuil, aberto aos ares do sul e aos ventos úmidos do mar distante. Muitas árvores grandes cresciam ali e plantadas havia muito tempo, envelhecendo em meio à falta de cuidados, numa confusão de descendentes desleixadas. Havia também bosques e maciços de tamargueiras e terebintos fragrantes, de oliveiras e louros, e havia juníperos e mirtos, e tomilhos que cresciam em arbustos ou cobrindo as pedras escondidas com seus galhos folhudos e rasteiros, que se trançavam, formando alto as tapeçarias. Sálvias de vários tipos, exibindo flores azuis ou vermelhas, ou de um verde claro, manjeronas e salsas recém-brotadas, e muitas ervas de formas e aromas que estavam além do estudo de jardinagem de Sam. As grutas e muralhas rochosas já estavam salpicadas de saxífragas e saiões. Prímulas e anêmonas acordavam nas moitas de aveleiras. As fódelos e muitos lírios balançavam suas cabeças entreabertas na relva, relva alta e verde ao lado das poças, onde riachos cadentes se detinham em concavidades frescas e em sua descida para o anduim. Os viajantes deram as costas para a estrada e desceram as colinas. Conforme andavam, abrindo caminho através de arbustos e ervas, perfumes suaves subiam, enchendo-lhes as narinas. Gollum tossia e tinha ânsias de vômito, mas os hobbits respiravam fundo, e de repente Sam riu, não por achar graça, mas por sentir o coração mais leve. Seguiram um riacho que corria veloz diante deles. De repente ele os conduziu até um pequeno lago límpido, num valizinho raso. Ficava nas ruínas partidas de uma antiga bacia de pedra, cuja borda esculpida estava quase totalmente coberta de musgo e roseiras bravas. Espadas de íris cresciam em fileiras à sua volta, e folhas de nenúfares boiavam em sua superfície escura e levemente ondulada. O lago era fundo e de água potável, e extravasava suavemente por sobre uma borda rochosa, na extremidade oposta. Ali os três se banharam e beberam bastante água do riacho que alimentava o lago. Depois procuraram um lugar para descansar, e que servisse também de esconderijo, pois aquela terra, embora ainda bela, fazia parte agora do território do inimigo. Eles não estavam muito longe da estrada, e mesmo assim, num espaço tão pequeno, puderam ver as cicatrizes de antigas guerras e os ferimentos mais recentes feitos pelos orques e outros vis-servidores do Senhor do Escuro. Um fosso a céu aberto de rejeitos e sujeira, árvores derrubadas arbitrariamente e abandonadas à morte, com runas malignas e o sinal cruel do olho marcado a rudes golpes em sua casca. Sam, que descera abaixo da desembocadura do riacho, cheirando e tocando as plantas e árvores desconhecidas, esquecido naquele momento de Mordor, de repente lembrou-se do perigo constante que os ameaçava. Tropeçou num círculo ainda queimado pelo fogo e no meio encontrou uma pilha de ossos e crânios quebrados e carbonizados. Uma camada de espinheiros e madres silvas dos bosques e clematites rastejantes já começaram a cobrir com um véu aquele lugar de matança e banquete macabro, mas os vestígios não eram muito antigos. Correu de volta ao encontro dos companheiros, mas não disse nada. Era melhor que os ossos descansassem em paz e não fossem tocados e fuçados por Gollum. — Vamos encontrar um lugar onde possamos deitar — disse ele. — Não lá embaixo. Para mim é melhor mais para cima. Um pouco acima do lago encontraram uma camada espessa e castanha de samambaias do ano anterior. Um pouco mais adiante havia um maciço de loureiros de folhas escuras sobre um barranco íngreme, em cujo topo havia velhos cedros. Ali decidiram descansar e passar o dia que já prometia ser claro e quente. Um bom dia para passear ao longo dos bosques e clareiras de Itilien, mas embora fosse provável que os orques evitassem a luz do sol, havia muitos locais onde poderiam se esconder e espreitar. E outros olhos malignos estavam por ali. Sauron tinha muitos servidores. Gollum, de qualquer forma, não caminharia sob o cara amarela. Logo, ele olharia por sobre as cordilheiras escuras das Efelduat e Gollum iria desfalecer e se esconder da luz e do calor. Sam estivera pensando seriamente em comida conforme caminhavam. Agora que o desespero do portão intransponível ficara para trás, ele não se sentia tão inclinado quanto seu mestre a deixar de pensar em sua sobrevivência depois do fim da missão. De qualquer forma, parecia-lhe mais sensato guardar o pão de viagem dos elfos para as ocasiões piores no futuro. Já tinham passado seis dias ou mais desde que ele calculara que só havia um suprimento escasso para três semanas. — Teremos sorte se alcançarmos o fogo nesse tempo — pensou ele. — E pode ser que queiramos voltar? — Pode ser. Além disso, ao fim de uma longa marcha noturna e depois de ter tomado um banho e bebido água, ele se sentia ainda mais faminto que o habitual. Uma ceia ou um desjejum ao lado do fogo, na velha cozinha, na rua do bolsinho, era o que ele realmente queria. Teve uma ideia e virou-se para Gollum. Este tinha começado a se esgueirar por conta própria e rastejava de quatro através das sabambaias. — Ei, Gollum! — disse Sam. — Aonde vai? Caçar? — Bem, olha aqui, velho farejador. Você não gosta de nossa comida e eu mesmo não me incomodaria de variar. Seu novo mote é sempre pronto a ajudar. Poderia encontrar alguma coisa boa para um hobbit faminto? — Sim, talvez sim — disse Gollum. — Esmégal sempre ajuda. Se eles pedem... Se eles pedem com educação. — Ah, certo — disse Sam. — Nós pedem. E se isso não for educado o suficiente, nós implora. — Gollum desapareceu. Ficou longe algum tempo e Frodo, depois de alguns bocados de lembas, se afundou na samambaia castanha e adormeceu. Sam olhava para ele. A luz precoce do dia estava apenas começando a penetrar as sombras sob as árvores, mas ele via o rosto de seu mestre perfeitamente e as mãos também repousando no chão ao longo do corpo. Lembrou-se de repente de Frodo deitado, adormecido na casa de Elrond, depois daquele ferimento mortal. Naquela época, enquanto vigiava, Sam notara que algumas vezes uma luz parecia emanar de seu interior, com um brilho fraco, mas agora a luz estava mais visível e forte. O rosto de Frodo estava tranquilo, as marcas do medo e da preocupação haviam sumido, mas parecia velho, velho e bonito, como se o cinzelar dos anos agora se revelasse em muitas linhas finas que antes estiveram escondidas, embora a identidade do rosto não estivesse alterada. Não que Sam colocasse as coisas para si mesmo desse modo. Balançou a cabeça, como se as palavras lhe parecessem inúteis, e murmurou. Eu o amo. Ele é assim, e algumas vezes isso se manifesta, de alguma forma. Mas eu o amo. Quer isso aconteça ou não. Gollum voltou em silêncio e espiou por sobre o ombro de Sam. Olhando para Frodo, fechou os olhos e se afastou sem qualquer ruído. Sam o alcançou um minuto depois e o encontrou mastigando alguma coisa e murmurando consigo mesmo. No chão, ao lado dele, jaziam dois pequenos coelhos que ele já começava a olhar com avidez. Smeagol sempre ajuda, disse ele. Trouxe coelhos, coelhos bonzinhos, mas o mestre está dormindo e talvez Sam queira dormir. Não quer os coelhos agora? Smeagol tenta ajudar, mas não consegue pegar tudo no minuto. Sam, entretanto, não tinha nenhuma objeção a coelhos e disse isso. Pelo menos não há coelhos cozidos. Todos os hobbits, é claro, sabem cozinhar, pois começam a aprender a arte antes de aprender a ler, o que muitos nunca fazem. Mas Sam era um bom cozinheiro, mesmo para os padrões dos hobbits, e muitas vezes tinha feito a comida do acampamento quando em viagem, sempre que havia uma oportunidade. Ainda esperançoso, continuava carregando parte de seu equipamento. Trazia acondicionados em sua mochila uma pequena caixa de pederneiras, duas pequenas panelas rasas, a menor se encaixando na maior. Dentro delas uma colher de madeira, um pequeno garfo de duas pontas e alguns espetos. E escondido no fundo, numa caixinha rasa de madeira, um tesouro que minguava, um pouco de sal. Mas ele precisava de uma fogueira, além de outras coisas. Pensou um pouco enquanto sacava sua faca para limpá-la e afiá-la e começou a preparar os coelhos. Não ia deixar Frodo sozinho e dormindo nem por alguns minutos. — Agora, Gollum, disse ele, tenho outro serviço para você. Vai encher essas panelas com água e traga-as de volta. — Smeagol vai buscar a água. Vai sim, disse Gollum. — Mas por que o Hobbit quer essa água toda? Ele já bebeu e já se lavou. — Não se preocupe, disse Sam. Se não puder adivinhar, logo vai descobrir. E quanto mais cedo trouxer a água, mais cedo saberá. Não estrague minhas panelas, ou vou fazer picadinho de você. — Enquanto Gollum estava longe, Sam deu outra olhada em Frodo. Ele ainda dormia tranquilo, mas o que mais assustava Sam agora era a magreza de suas mãos e rosto. — Está muito magro e abatido, murmurou ele. — Não é bom para um Hobbit. Se eu conseguir cozinhar esses coelhos, eu vou acordar. Sam fez uma pilha com a samambaia mais seca e depois subiu o barranco recolhendo um feixe de gravetos e pedaços de madeira. No topo, um galho de cedro caído forneceu-lhe um bom suprimento. Cortou um pouco de turfa que estava ao pé do barranco, bem ao lado da moita da samambaia, fez um buraco raso e colocou nele seu combustível. Como era hábil com pederneiras e isqueiro, ele logo tinha uma pequena fogueira queimando, que quase não produzia fumaça, mas exalava um odor aromático. Estava debruçado sobre a fogueira, protegendo-a e alimentando-a com lenha mais grossa, quando Gollum retornou, carregando cuidadosamente as panelas e resmungando consigo mesmo. Colocou as panelas no chão e então, de repente, viu o que Sam estava fazendo. — Soltou um guincho agudo e demonstrou ao mesmo tempo estar furioso e com medo. — Ah, não, não, hobbits tolos, sim, tolos, não devem fazer isso. — Não devem fazer o quê? Perguntou Sam, surpreso. — Fazer as nojentas línguas vermelhas, chiou Gollum. — Fogo, fogo, é perigoso, é sim, queima, mata e vai atrair inimigos, vai sim. — Eu não acho, disse Sam. Não vejo por que deveria, se não pusermos coisas molhadas nele para fazer uma fumaceira, mas se atrair, que atraia. Eu vou arriscar de qualquer jeito. Vou cozinhar esses coelhos. — Cozinhar os coelhos, guinchou Gollum, frustrado. — Estragar a bela carne que Sméagol conseguiu para você, o pobre e faminto Sméagol. Para quê? Para quê, hobbits tolos? Eles são jovens e são tengos, são gostosos. Coma eles, coma eles. — Gollum agarrou o coelho mais próximo, já sem a pele e ao lado do fogo. — Espere aí, disse Sam. — Cada um ao seu modo. Você engasga com o nosso pão e eu engasgo com o coelho cru. Se você me dá um coelho, o coelho é meu. Veja bem. Eu posso cozinhá-lo, se quiser. E eu quero. Não precisa ficar me olhando. Vá pegar um outro e coma o como quiser. Em algum lugar escondido e fora da minha vista. — Assim você não vê o fogo e eu não vejo você e nós dois ficamos mais felizes. Vou cuidar para que a fogueira não faça fumaça, se isso o consola. Gollum se retirou resmungando e se afundou na samambaia. Sam se ocupou com suas panelas. — O que um hobbit necessita para acompanhar um coelho? Disse ele para si mesmo. — São algumas ervas e raízes, especialmente batatas, para não falar de pão. Ervas podemos conseguir, ao que parece. — Gollum, chamou ele em voz baixa. — A terceira vez é a que conta. Quero umas ervas. A cabeça de Gollum apareceu em meio à samambaia, mas sua expressão não era nem prestativa, nem amigável. — Umas folhas de louro, um pouco de tomilho e sálvia vão bem, antes que a água ferva, disse Sam. — Não, disse Gollum. — Sméagol não está contente. Sméagol não gosta de folhas seirosas. Não come capim ou raízes, não, precioso. Não até que esteja morrendo de fome ou muito doente, pobre Sméagol. — Sméagol vai se queimar de verdade quando esta água ferver, se não fizer o que estou pedindo, rosnou Sam. — Sam vai pôr a cabeça dele aqui. É, sim, precioso. E eu faria procurar nabos e cenouras e batatas também, se fosse a época do ano. Aposto que há todo tipo de coisas boas espalhadas por esta terra. Daria qualquer coisa por meia dúzia de batatas. — Sméagol não vai, não vai, não, precioso. Não desta vez, xiou Gollum. — Está com medo e está muito cansado. E esse hobbit não é bonzinho, nem um pouco bonzinho. Sméagol não vai cavar procurando raízes de cenouras e batatas. Que são batatas, precioso, hein? Que são batatas? — Be-a-ba-te-a-tá, batatas, disse Sam. A delícia do feitor e um sustento excelente para uma barriga vazia. Mas você não vai achar nenhuma, então não precisa procurar. Mas seja o bom Sméagol e me traga as ervas. E vou pensar coisa melhor de você. Além do mais, se você virar a página e a mantiver virada, eu vou cozinhar umas batatas para você um dia desses. Vou, sim. — Peixe frito com batatas fritas, servidos por Sam Gamgee. Você não conseguiria recusar uma coisa dessas? — Ah, sim, sim. Nós conseguia, sim. Estragando o peixe bonzinho, queimando ele. Dê para mim um peixe agora e fique com as malditas batatas fritas. — Ah, você não tem conserto, disse Sam. Vá dormir. No fim, ele teve de encontrar sozinho o que queria. Mas não precisou ir muito longe, nem perder de vista o lugar em que seu mestre estava, ainda dormindo. Por um tempo, Sam ficou sentado, meditando, cuidando do fogo até que a água fervesse. A luz do dia se intensificou e o ar ficou quente. O orvalho desapareceu da turfa e das folhas. Logo, os coelhos, aos pedaços, estavam cozinhando nas respectivas panelas com o maço de ervas. Sam quase dormiu enquanto o tempo passava. Deixou-os cozinhar por quase uma hora, testando-os de vez em quando com seu garfo e experimentando o caldo. Quando achou que estava tudo pronto, retirou as panelas do fogo e dirigiu-se até Frodo. Este entreabriu os olhos quando Sam se debruçou sobre ele e o despertou de seu sonho. Outro suave, irrecuperável sonho de paz. — Olá, Sam — disse ele. — Não está descansando? Alguma coisa errada? — Que horas são? — Algumas horas depois do nascer do dia — disse Sam. — E perto de oito e meia nos relógios do condado, talvez. Mas não há nada errado, embora isso não seja exatamente o que eu chamo de certo. Sem caldo de carne, sem cebola, sem batatas. Tenho um pouco de cozido para o senhor e um pouco de caldo, senhor Frodo. — Vão lhe fazer bem. Vai ter de beber em sua caneca ou comer direto da panela quando tiver esfriado um pouco. Não trouxe nenhuma tigela, nem qualquer coisa adequada. Frodo bocejou e se espreguiçou. — Ah, você deveria ter descansado, Sam — disse ele. — E acender uma fogueira nestas partes foi perigoso. — Ah, mas eu realmente estou com fome. — Hum, estou sentindo o cheiro daqui. — O que você cozinhou? — Um presente de Sméagol, disse Sam. — Um par de coelhos tenros, embora eu imagine que Sméagol esteja arrependido agora. Mas não há nada para acompanhá-los, a não ser algumas ervas. Sam e seu mestre sentaram-se bem no meio da moita de samambaia e comeram o cozido das panelas, dividindo o velho garfo e a colher. Permitiram-se meio pedaço do pão de viagem élfico para cada um. Parecia um banquete. — Ei, Gollum! — chamou Sam, assobiando baixinho. — Venha! Ainda é tempo de mudar de ideia. Sobrou um pouco, se você quiser experimentar com ele cozido. Não houve resposta. — Bem, acho que ele foi procurar alguma coisa para si mesmo. — Nós damos conta disso, disse Sam. — E então você deve dormir um pouco, disse Frodo. — Não cochire na hora em que eu estiver dormindo, Sr. Frodo. Não me sinto muito seguro em relação a ele. Há um bocado do fedegoso, o Gollum mal, se o senhor me entende, nele ainda, e está se fortalecendo de novo. O que eu acho é que ele tentaria me esganar primeiro desta vez. — Ele não me olha nos olhos e não está satisfeito com Sam, não mesmo precioso. Nem um pouco satisfeito. Terminaram de comer e Sam foi até o riacho enxaguar seu equipamento. Conforme se levantou para retornar, voltou-se e olhou à encosta. Nesse momento, viu o sol se erguer acima do vapor ou névoa ou sombra escura ou o que quer que fosse aquilo que sempre havia no leste, e enviar seus raios dourados sobre as árvores e clareiras ao redor. Então percebeu uma espiral de fumaça azul acinzentada, perfeitamente visível contra a luz do sol que subia de uma moita mais acima. Chocado, Sam percebeu que era a fumaça de sua pequena fogueira que ele esquecera de apagar. — Isso não vai dar certo. Nunca pensei que o fogo apareceria dessa maneira, murmurou ele e correu de volta. De repente, parou para escutar. — Teria escutado um assobio ou não? Se fosse um assobio, não vinha de onde Frodo estava. Agora soava de novo de um outro lugar. Sam começou a subir a colina o mais rápido que pôde. Descobriu que um pequeno tição, ainda aceso em sua extremidade externa, tinha queimado uma porção da samambaia na borda da fogueira, e que a samambaia acesa tinha queimado a turfa. Rapidamente pisou no que sobrara da fogueira, espalhou as cinzas e cobriu o buraco com um pouco da turfa. Depois se esgueirou em direção a Frodo. — O senhor ouviu um assobio e o que parecia ser uma resposta? Perguntou ele. — Há alguns minutos. — Espero que tenha sido apenas um pássaro, mas não é o que pareceu. Tive a impressão de que era mais como alguém imitando o chamado de um pássaro, e receio que minha fogueirinha tenha feito muita fumaça. — Agora, se eu fui arranjar problemas, nunca me perdoarei. Talvez nem tenha uma chance. — Psiu! — sussurrou Frodo. — Acho que ouvi vozes. Os dois hobbits arrumaram as pequenas mochilas, aprontaram-nas para uma fuga e então se afundaram mais na samambaia. Ficaram ali agachados, escutando. Não restava mais dúvida sobre as vozes. Falavam baixo e furtivamente, mas estavam próximas e chegando mais perto. Então, de repente, uma falou claro e ali perto. — Aqui! É daqui que a fumaça veio! — disse a voz. — Está por perto. Na samambaia, sem dúvida. Vamos pegar essa coisa como um coelho numa armadilha. Então saberemos que tipo de criatura é essa. — É, e também o que sabe! — disse uma segunda voz. — De uma só vez, quatro homens avançaram a passos largos através da samambaia, partindo de pontos diferentes. Já que era impossível fugir ou se esconder, Frodo e Sam pularam de pé, virando as costas um para o outro e puxando suas pequenas espadas. Se ficaram atônitos com o que viram, seus caçadores ficaram ainda mais. Quatro homens altos estavam ali. Dois seguravam lanças com pontas largas e brilhantes. Dois tinham grandes arcos, quase de sua própria altura, e grandes aljavas, cheias de longas flechas, adornadas com penas verdes. Todos levavam espadas e estavam vestidos de verde e marrom de várias tonalidades, aparentemente para caminhar com mais facilidade, sem serem notados nas clareiras de Itilien. Luvas verdes cobriam-lhe as mãos, e os rostos estavam encapuzados e mascarados de verde, com exceção dos olhos, que eram muito penetrantes e brilhantes. Frodo pensou imediatamente em Boromir, pois esses homens eram semelhantes a ele em estatura e aparência e no modo de falar. — Não encontramos o que procurávamos — disse um deles. — Mas o que foi que encontramos? — Não são orques — disse um outro, soltando o cabo de sua espada, que estivera segurando desde que vira o brilho de ferroada na mão de Frodo. — Elfos — disse um terceiro, indeciso. — Não, não são elfos — disse o quarto, o mais alto e aparentemente o chefe de todos. — Os elfos não andam em Itilien nestes tempos, e os elfos são extremamente belos de se olhar, ou pelo menos é o que se diz. — Quer dizer que nós não somos, se o entendo bem — disse Sam. — Ah, muito agradecido. E quando terminarem a discussão, talvez digam quem vocês são, e por que não podem deixar dois viajantes cansados em paz? — O alto homem verde riu com austeridade. — Sou Faramir, capitão de Gondor — disse ele. — Mas não há viajantes nesta terra. Só os servidores da Torre Escura ou da Branca. — Mas não somos nenhuma coisa nem outra — disse Frodo. — E somos viajantes. Não importa o que o capitão Faramir possa dizer. — Então aprecem-se em declarar seus nomes e sua missão — disse Faramir. — Temos trabalho a fazer. E não é lugar nem hora para enigmas ou conversas. Diga-o. Onde está o terceiro de seu grupo? — O terceiro? — Sim, o camarada esquivo que vimos com o nariz na poça lá embaixo. Tinha uma aparência desagradável. Alguma raça de orque espião, suponho eu, ou alguma criatura deles. Mas nos escapou usando algum truque de raposa. — Não sei onde ele está — disse Frodo. — É apenas um companheiro casual que encontramos na estrada e não sou responsável por ele. Se o encontrarem, poupem-no, tragam-no ou enviem-no até nós. É apenas um vagabundo miserável, mas está sob meus cuidados temporariamente. Quanto a nós, somos hobbits do condado, uma terra distante, ao norte e ao oeste, além de muitos rios. — Frodo, filho de Drogo, é meu nome. E este é Samwise, filho de Ramfast, um hobbit valoroso aos meus serviços. Viemos por longos caminhos, de Valfenda ou Imladris, como dizem alguns. Neste ponto, Faramir se assustou e ficou atento. Tínhamos sete companheiros. Um perdemos em Moria, os outros deixamos no Part Galen, sobre Rauros, dois da minha raça. Havia também um anão e um elfo e dois homens. Um deles era Aragorn, e o outro, Boromir, que dizia ter vindo de Minas Tirith, uma cidade do sul. — Boromir! — exclamaram todos os quatro homens. — Boromir, filho do senhor Denethor? — disse Faramir, e uma expressão estranha e austera cobriu-lhe o rosto. — Vieram com ele? Isso realmente é novidade, se for verdade. Saibam, pequenos forasteiros, que Boromir era um alto vigilante da Torre Branca e nosso capitão-geral. Sentimos muito a falta dele. — Então, quem são vocês? E o que tinham a ver com ele? Sejam rápidos, o sol está subindo. — Vocês conhecem as palavras enigmas que Boromir levou à Valfenda? replicou Frodo. — Procure a espada que foi quebrada. Em Inladris ela está. — As palavras são realmente conhecidas? disse Faramir, atônito. — É sinal de sua sinceridade que vocês também as conheçam. — Aragorn, que eu mencionei, é o portador da espada que foi quebrada, disse Frodo. E nós somos os pequenos de que a rima fala. — Isso estou vendo, disse Faramir, pensativo. — Ou percebo que deve ser assim. E o que é a ruína de Isildur? — Isso ainda não foi revelado, respondeu Frodo. — Sem dúvida será esclarecido no momento oportuno. — Precisamos saber mais sobre isso, disse Faramir. — E descobriram que os traz tão longe no leste, sob a sombra daquele. Ele apontou e não disse nome algum. — Mas não agora. Temos muito o que fazer. Vocês estão correndo perigo e não teriam ido muito longe hoje, por campo ou estrada. Haverá duros golpes aqui perto, antes que o dia avance muito. — Depois morte, ou então uma fuga rápida para o Anduin. Vou deixar dois para vigiá-los, para o bem de vocês e meu também. — Homens sábios não confiam em encontros casuais pela estrada nessa terra. Se eu retornar, conversarei mais com vocês. — Até logo, disse Frodo, fazendo uma grande reverência. — Pensem o que quiserem. Eu sou amigo de todos os inimigos do um inimigo. — Iríamos com vocês se nós, pequenos, pudéssemos ter esperança de ajudá-los, homens que parecem ser tão fortes e valorosos, e se minha missão o permitisse. Que a luz brilhe em suas espadas. — Os pequenos são um povo cortês, independentemente do que mais possam ser, disse Faramir. — Até logo. Os hobbits sentaram-se de novo, mas não disseram nada um ao outro sobre seus pensamentos e dúvidas. Por perto, bem embaixo da sombra salpicada dos escuros loureiros, dois homens permaneceram de guarda. De vez em quando tiravam as máscaras para se refrescar conforme o calor do dia aumentava, e Frodo viu que eram homens belos, de pele clara, cabelos escuros, com olhos cinzentos e rostos tristes e altivos. Conversaram entre si em voz baixa, no início usando a língua geral, mas à maneira dos dias mais antigos, e depois mudando para uma outra língua própria deles. Para sua surpresa, Frodo percebeu, conforme ouvia, que estavam falando a língua élfica, ou uma outra bastante semelhante, e olhou para eles admirado, pois soube então que deveriam ser Dunedain do Sul, homens da linhagem dos senhores do ponente. Depois de um tempo, Frodo lhes dirigiu a palavra, mas eles foram cautelosos e demoraram para responder. Disseram que seus nomes eram Mablung e Damrod, soldados de Gondor, e que eram guardiões de Itilien. Descendiam de povos que viveram em Itilien, numa outra época, antes que aquela região fosse assolada. Dentre esses homens, o senhor Denétor escolhia seus batedores, que atravessavam o Anduin em segredo, como e onde eles não estavam dispostos a dizer, para perseguir os orques e outros inimigos que perambulavam entre os Efelduat e o rio. — São cerca de dez léguas daqui até a praia oriental do Anduin, disse Mablung. — Raramente chegamos tão longe, mas temos uma nova missão nesta jornada. Viemos preparar uma emboscada para os homens de Harad. — Malditos sejam! — É, malditos sejam os sulistas, disse Damrod. Comenta-se que havia transações antigamente entre Gondor e os reinos de Harad, do extremo sul, embora nunca tenha existido amizade. Naqueles dias, nossas fronteiras ficavam lá no sul, além da foz do Anduin, e Umbar, o mais próximo dos reinos deles, reconhecia nosso poder. Mas muito tempo se passou. Já faz muitas vidas de homem que um sulista passou, indo ou vindo, entre nós. Ultimamente soubemos que o inimigo esteve entre eles, que passaram para o lado dele ou retornaram a ele. Estavam sempre à sua disposição, como também fizeram tantos outros no leste. Não duvido que os dias de Gondor estejam chegando ao fim, e que as muralhas de Minas Tirith estejam condenadas. Tão grandes são sua malícia e força. — Mesmo assim, não vamos ficar de braços cruzados e deixar que ele faça tudo como desejar, disse Mablung. Esses malditos sulistas vêm agora marchando pelas estradas antigas para aumentar os exércitos da Torre Escura. Sim, pelas mesmas estradas que o trabalho de Gondor construiu. E cada vez avançam com menos cautela, pensando que o poder de seu novo senhor é grande o suficiente, de modo que a mera sombra de suas colinas irá protegê-los. Viemos para lhes ensinar uma outra lição. Foi-nos reportado há alguns dias que uma grande força deles agora marcha para o norte. Pelos nossos cálculos, um dos regimentos deve passar por volta do meio-dia, na estrada lá em cima, no ponto onde ela atravessa uma fenda. A estrada pode atravessar, mas eles não. Não enquanto o faramir for capitão. Agora ele lhe dera em todas as ocasiões perigosas. Mas sua vida tem algum encantamento ou o destino o poupa para algum outro fim. A conversa foi correndo num silêncio de escuta. Todos pareciam quietos e vigilantes. Sam, agachado na borda da moita de Samambaia, espiava para fora. Com seus olhos penetrantes de hobbit, viu que muitos outros homens estavam por perto. Podia vê-los subindo secretamente as colinas, isolados ou em longas filas, sempre se mantendo na sombra de bosques ou maciços de árvores, ou se arrastando, quase invisíveis, em suas vestes verdes e marrons, através de relva e mato. Todos estavam encapuzados e mascarados, com luvas nas mãos, e armados como o faramir e seus companheiros. Em breve, todos tinham passado e desaparecido. O sol subiu até se aproximar do sul. As sombras diminuíram. — Fico pensando onde estará o infame do Gollum, pensou Sam, conforme se escondia numa sombra mais profunda. — É bem provável que tenha sido espetado, tomado por Orc, ou torrado pelo cara amarela, mas acho que ele vai se cuidar. Deitou-se do lado de Frodo e começou a cochilar. Acordou com a impressão de ter ouvido trombetas. Sentou-se. O sol já estava alto. Os guardas permaneciam em estado de alerta e tensos sob as sombras das árvores. De repente, as trombetas soaram mais fortes e audíveis lá em cima, sobre o topo da encosta. Sam teve a impressão de ouvir gritos e berros alucinados também, mas o som era fraco, como se viesse de alguma caverna distante. Então, subitamente, rompeu bem próximo o som de guerra, bem acima do esconderijo deles. Podia ouvir claramente o rilhar de aço sobre aço, o clangor de espadas em toucas de malha de ferro, a batida surda das espadas nos escudos. Homens berravam e gritavam, e uma voz clara e alta chamava — Gondor! Gondor! — Isso soa como uma centena de ferreiros trabalhando todos ao mesmo tempo, disse Sam a Frodo. — Agora estão tão próximos quanto eu queria. Mas o ruído se aproximou mais. — Eles estão vindo! — gritou Damrod. — Vejam! Alguns sulistas escaparam da armadilha e estão fugindo da estrada. Lá vão eles! Nossos homens atrás! E o capitão liderando! — Sam, aflito para ver mais, foi juntar-se aos guardas. Subiu um pouco num dos loureiros maiores. Por um instante viu de relance, e a alguma distância, os homens morenos de vermelho descendo à encosta e guerreiros vestidos de verde aos saltos atrás deles, derrubando-os enquanto fugiam. Flechas enchiam o ar. Então, de repente, pela borda do barraco onde estavam escondidos, um homem caiu, batendo contra as árvores esguias, quase em cima deles. Foi parar na samambaia, a pouca distância deles, o rosto para baixo, com flechas adornadas com penas verdes, enfiadas em seu pescoço, sob um colarinho de ouro. Suas vestes vermelhas estavam rasgadas, seu corcelete de placas de bronze justapostas estava partido e despedaçado, suas tranças negras adornadas com ouro ensanguentadas. A mão morena ainda agarrava o punho de uma espada quebrada. Era a primeira vez que Sam via uma batalha de homens contra homens e não estava gostando muito do espetáculo. Ficou feliz por não conseguir ver o rosto morto. Perguntava-se qual seria o nome do homem e de onde teria vindo, e se realmente tinha o coração mal ou que mentiras ou ameaças o teriam conduzido na longa marcha desde seu lar e se realmente não teria preferido ficar lá em paz, tudo num lampejo de pensamento que logo foi afastado de sua mente. Pois no mesmo momento em que Mablung ia em direção ao corpo caído, ouviu-se um outro barulho. Grande gritaria. Em meio a ela Sam ouviu o ruído de rugidos ou trombetas e depois um grande baque de batidas e golpes surdos como enormes arietes estrondeando no chão. — Cuidado! Cuidado! gritou Damrod aos seus companheiros. — Que os Valar consigam desviá-lo! Mumak! Mumak! Para seu assombro, terror e enorme prazer, Sam viu um vulto enorme romper dentre as árvores e vir descendo a encosta. Grande como uma casa, muito maior que uma casa, pareceu-lhe, uma colina móvel revestida de cinza. O medo e a surpresa talvez tenham aumentado seu tamanho aos olhos do hobbit, mas o Mumak de Harad era realmente um animal enorme e como aquele não há mais hoje em dia na Terra-média. Seu parente, que ainda vive nos últimos tempos, é apenas uma lembrança de seu tamanho e majestade. Veio avançando direto para os vigias e então desviou no momento exato passando a apenas alguns metros, fazendo tremer o chão sob seus pés. As grandes pernas como árvores, enormes orelhas semelhantes a velas abertas, a longa tromba erguida como uma enorme serpente pronta para atacar, os pequenos olhos vermelhos coléricos. Suas presas, levantadas, semelhantes a chifres, estavam fixadas com bandas de ouro e pingavam sangue. Os arreios, ricamente enfeitados de vermelho e dourado, pendiam em farrapos soltos. Os escombros do que parecia ter sido uma verdadeira torre de guerra, jaziam sobre seu lombo ofegante, destroçados em sua passagem furiosa através do bosque. E em cima de seu pescoço ainda se pendurava desesperadamente um pequeno vulto, o corpo de um guerreiro poderoso, um gigante entre os morenos. O grande animal avançava retumbando, cambaleando numa ira cega através de poças e moitas. Flechas inofensivas batiam e ricocheteavam na pele grossa de seus flancos. Homens dos dois lados corriam fugindo dele, mas vários ele alcançou e esmagou contra o chão. Logo sumiu de vista, ainda trombeteando e estremecendo o solo em algum ponto distante. O que aconteceu com ele, Sam nunca soube. Se escapou para perambular no ermo por um tempo, até que perecesse longe de sua casa ou ficasse preso em algum poço fundo, ou ainda se continuou até mergulhar no grande rio e ser engolido pelas águas. Sam respirou fundo. Era um olifante, disse ele. Então existem olifantes? E eu vi um. Que vida! Mas ninguém lá em casa vai acreditar em mim. Bem, se tudo acabou, eu vou dormir um pouco. Dorme enquanto puder, disse Mablung. Mas o capitão retornará se não estiver ferido e quando chegar deveremos partir de pressa. Seremos perseguidos assim que as notícias de nosso feito chegarem ao inimigo e não vai demorar muito. Partam em silêncio quando for a hora, disse Sam. Não há necessidade de perturbar em meu sono. Eu caminhei a noite toda. Mablung riu. Eu não acho que o capitão vai deixá-los aqui, mestre Samwise, disse ele. Mas isso vocês verão. Faixa 16 Capítulo 5 A Janela Sobre o Oeste Com a impressão de ter cochilado apenas alguns minutos, Sam acordou e viu que já era fim de tarde e Faramir tinha voltado. Trouxera muitos homens consigo. Na verdade, todos os sobreviventes da emboscada estavam agora reunidos na encosta ali perto, cerca de 200 a 300 combatentes. Estavam sentados num amplo semicírculo, Faramir no centro e Frodo em pé diante dele. A situação era estranhamente semelhante ao julgamento de um prisioneiro. Sem que ninguém se desse conta dele, Sam saiu da samambaia e se posicionou atrás das fileiras de homens de onde podia ver e ouvir tudo o que estava acontecendo. Observava e escutava tudo com atenção, pronto para correr em auxílio de seu mestre, caso fosse necessário. Estava enxergando o rosto de Faramir, agora sem a máscara. Era austero e dominador e uma sagacidade aguda se escondia atrás de seu olhar penetrante. Havia dúvida nos olhos que mantinha fixos em Frodo. Logo, Sam descobriu que o capitão não estava satisfeito em vários pontos com o que Frodo dissera sobre si mesmo. Qual era sua função na comitiva que partira de Valfenda? Por que ele havia abandonado Boromir e aonde estava indo agora? Em especial, mencionou várias vezes a ruína de Isildur. Estava claro para Faramir que Frodo escondera algum assunto de grande importância. Mas era com a chegada do pequeno que a ruína de Isildur despertaria, ou pelo menos é o que se pode interpretar daquelas palavras, insistiu ele. Então, se você é realmente o pequeno que foi mencionado, não há dúvida de que levou essa coisa, o que quer que seja ela, para o conselho do qual está falando e de que lá Boromir a viu. Você nega o que estou dizendo? Frodo não respondeu. Então, disse Faramir, quero que você me diga mais sobre isso, pois o que diz respeito a Boromir diz respeito a mim. Uma flecha de orc matou Isildur pelo que contam as velhas histórias, mas flechas de orc são muito comuns e Boromir de Gondor ao deparar com uma não consideraria isso como um sinal do destino. Essa coisa estava em seu poder? Está oculta, você diz. Mas não seria porque você mesmo faz a opção de ocultá-la? Não, não é uma opção minha, respondeu Frodo. Não pertence a mim, não pertence a nenhum mortal, grande ou pequeno, mas se houver alguém para reivindicá-la, essa pessoa será Aragorn, filho de Arathorn, que eu mencionei, o líder da nossa comitiva de Moria até Rauros. Por que ele e não Boromir, príncipe da cidade que os filhos de Elendil fundaram? Porque Aragorn é descendente em linhagem direta de Isildur, o próprio filho de Elendil, e a espada em seu poder é a espada de Elendil. Um murmúrio de assombro percorreu todo o semicírculo formado pelos homens. Alguns gritaram, A espada de Elendil, a espada de Elendil vem a Minas Tirith, ao Víceras. Mas o rosto de Faramir permanecia impassível. Talvez, disse ele, mas uma reivindicação tão importante precisa ser verificada e provas concretas serão requeridas caso esse Aragorn chegue a Minas Tirith. Ele não havia chegado, nem qualquer outro membro de sua comitiva, quando parti seis dias atrás. Boromir concordou com a reivindicação, disse Frodo. Na verdade, se Boromir estivesse aqui, responderia todas as suas perguntas. E uma vez que ele já estava em Rauros, havia muitos dias e pretendia ir direto de lá para a sua cidade, quando você retornar poderá ter todas as respostas lá. Ele conhecia minha função na comitiva e todos os outros também, pois ela me foi designada pelo próprio Elrond de Imladris diante de todo o Conselho. Eu vim a esta terra com essa missão que não cabe a mim revelar a qualquer pessoa que não faça parte da comitiva. Apesar disso, seria melhor que aqueles que dizem se opor ao inimigo não a dificultassem. O tom de Frodo era altivo, independentemente do que se passava dentro dele, e Sam aprovou suas palavras, mas Faramir não parecia satisfeito. Muito bem, disse ele. Você me pede que eu cuide de meus próprios assuntos e que retortem para casa deixando-o em paz. Boromir contará tudo quando chegar. Quando chegar, você diz. Você era amigo de Boromir? em sua mente, Frodo relembrou com perfeita nitidez a cena do ataque de Boromir e, por um momento, hesitou. A expressão dos olhos atentos de Faramir ficou mais dura. Boromir era um valoroso membro da nossa comitiva, disse Frodo finalmente. Sim, de minha parte, eu era amigo dele. O rosto de Faramir se abriu num sorriso sinistro. Então, você lamentaria se soubesse que Boromir está morto. Lamentaria realmente, disse Frodo. Então, captando o olhar de Faramir, ele vacilou. Morto? disse ele. Está querendo dizer que ele está morto e que você já sabia disso? Esteve tentando me prender numa armadilha de palavras, jogando comigo? Ou está tentando me enganar com uma mentira? Eu não enganaria nem mesmo um orque com uma mentira, disse Faramir. Como foi então que ele morreu? E como você soube disso, já que está dizendo que nenhum membro da comitiva havia chegado à cidade até a sua partida? Quanto ao modo como morreu, eu tinha esperança de que seu amigo e companheiro me contasse como foi. Mas ele estava vivo e forte quando nos separamos. E, pelo que sei, ainda está, embora certamente haja muitos perigos no mundo. De fato, há muitos, disse Faramir. E a traição não é o menor deles. Sam estava ficando cada vez mais impaciente e furioso com toda a conversa. Aquelas últimas palavras excederam o que conseguia suportar e, avançando subitamente para o meio do círculo, colocou-se ao lado de seu mestre. Perdoe-me, Sr. Frodo, disse ele, mas isso já foi longe demais. Ele não tem o direito de falar com o senhor dessa maneira, não depois de tudo o que o senhor passou, tanto para o bem dele e de todos esses grandes homens, quanto para o de qualquer pessoa. Olha aqui, capitão, disse ele, plantando-se bem à frente de Faramir, com as mãos na cintura, como se estivesse se dirigindo a um jovem hobbit que lhe respondesse num tom que Sam chamava de topetudo quando questionado em relação a alguma visita ao pomar. Houve alguns murmúrios e também risos nos rostos dos homens que assistiam. A cena de seu capitão sentado no chão, cara a cara com um jovem hobbit de pernas bem abertas, fervendo de raiva, era algo totalmente novo para eles. Olha aqui, disse ele. Aonde está querendo chegar? Vamos ao ponto antes de todos os orques de Mordor nos atacarem. Se o senhor pensa que meu mestre matou esse Boromir e depois fugiu, o senhor está louco. Mas diga claramente e termine com isso de uma vez por todas. E então nos permita saber o que pretende fazer sobre o assunto. Mas é uma pena que pessoas que ficam falando em lutar contra o inimigo não sejam capazes de deixar que outros façam a sua parte à sua própria maneira e sem interferências. Ele ficaria muito satisfeito se pudesse vê-lo agora. iria pensar que conseguiu um novo amigo sem dúvida. Calma, disse Faramir sem raiva. Não fale antes de seu mestre, cuja inteligência é maior que a sua e eu não preciso que ninguém me advirta sobre o perigo que corremos. Mesmo assim, disponho de um curto espaço de tempo para julgar com justiça uma questão difícil. Se eu fosse tão apressado quanto você, provavelmente já os teria matado há muito tempo, pois recebi ordens de matar qualquer um que entrasse nesta terra sem a permissão do senhor de Gondor. Mas não mato homens nem animais sem necessidade e não me sinto feliz em fazê-lo mesmo quando é necessário. E também não estou falando em vão. Então sossegue. Sente-se ao lado de seu mestre e fique quieto. Sam se sentou furioso e com o rosto vermelho. Faramir voltou-se para Frodo outra vez. Você perguntou como eu sei que o filho de Denétor está morto. As notícias de morte têm muitas asas. Com frequência, a noite traz notícias para parentes próximos, como diz o ditado. Boromir era meu irmão. Uma sombra de tristeza cobriu-lhe o rosto. Você se lembra de alguma coisa característica que o senhor Boromir carregava junto aos seus pertences? Frodo pensou por um momento temendo uma nova armadilha e perguntando-se como esse debate terminaria. Mal conseguira salvar o anel da ambiciosa mão de Boromir. Como se sairia agora em meio a tantos homens, fortes guerreiros, ele não sabia. Apesar disso, sentia em seu coração que Faramir, embora fosse muito semelhante ao irmão na aparência, era um homem menos arrogante, ao mesmo tempo mais austero e mais sábio. Recordo-me de que Boromir levava uma corneta, disse Frodo finalmente. Recorda-se bem e como uma pessoa que esteve realmente com ele, disse Faramir. Então, talvez consiga ver com os olhos de sua mente. Uma grande corneta, feita do chifre do boi selvagem do leste, adornada de prata e com inscrições em caracteres antigos. Essa corneta os primogênitos de nossa casa carregaram por várias gerações e afirma-se que se ela fosse tocada num momento de necessidade em qualquer lugar dentro das fronteiras de Gondor, como era o reinado antigamente, sua voz não passaria despercebida. Cinco dias antes de minha partida nesta jornada, há onze dias por volta desta hora, ouvi o suar daquela corneta. Parecia vir do norte, mas chegava fraco, como se fosse um eco na mente. Achamos que era um mau presságio, meu pai e eu, pois não tiveramos notícias de Boromir desde sua partida e nenhuma sentinela em nossas fronteiras o tinha visto passar. E três noites depois uma outra coisa, ainda mais estranha, me aconteceu. Estava sentado à noite à beira do anduim, na escuridão cinzenta, sob uma pálida lua nova, observando a correnteza sempre em movimento e ouvindo o farfalhar dos juncos tristonhos. Temos sempre o costume de vigiar as margens perto de Osgiliath, que nossos inimigos agora em parte detêm e através das quais enviam expedições para saquear nossas terras. Mas naquele dia o mundo todo adormeceu à meia-noite. Então eu vi, ou tive a impressão de ter visto, um barco flutuando na água, emitindo um vago brilho cinzento, um pequeno barco de formato esquisito com uma proa alta e não havia ninguém para remar ou conduzi-lo. Foi tomado de espanto, pois uma luz pálida o envolvia, mas levantei-me e me dirigi à margem e comecei a caminhar para dentro da correnteza, pois me sentia atraído por ele. Então o barco se virou na minha direção, diminuindo de velocidade e flutuando lentamente até chegar ao alcance de minha mão, mas eu não ousei tocá-lo. Calava fundo, como se carregasse um grande peso, e conforme passou sob meu olhar, tive a impressão de que estava quase totalmente repleto de água limpa da qual emanava a luz. No seio da água, um guerreiro jazia, dormindo. Havia uma espada quebrada sobre meu joelho. Vi muitos ferimentos em seu corpo. Era Boromir, meu irmão, morto. Reconheci seus indumentos, sua espada, seu amado rosto. De uma coisa apenas senti falta. A corneta. Uma coisa apenas não reconheci. Um belo cinto, que parecia ser feito de folhas de ouro, singindo-lhe a cintura. Boromir, gritei eu. Onde está a tua corneta? Onde vais tu, ó Boromir? Mas ele se fura. O barco voltou a acompanhar a correnteza e desapareceu, tremeluzindo noite adentro. Foi como um sonho, mas não foi um sonho, pois não houve despertar. E não tenho dúvidas de que ele está morto. E passou descendo o rio em direção ao mar. Eu lamento, disse Frodo. Esse era realmente Boromir, como o conheci, pois o cinto de ouro lhe foi dado em Lotlórien, pela senhora Galadriel. Foi ela quem nos vestiu assim, de cinza élfico. Este broche é da mesma lavra. Tocou a folha verde e prateada que lhe prendia a capa ao pescoço. Faramira examinou de perto. É linda, disse ele. Sim, é da mesma lavra. Então, vocês passaram pela terra de Lórien? Antigamente, se chamava Laurelin Dorenan, mas já faz tempo que está além do conhecimento dos homens, acrescentou ele baixinho, observando Frodo com uma nova admiração em seus olhos. Começo a entender muitas coisas que achava estranhas em você. Não vai nos contar mais coisas? Pois é triste pensar que Boromir tenha morrido às vistas de sua terra natal. Não posso contar nada além do que já contei, respondeu Frodo. Embora sua história me traga muitos presságios, acho que foi uma visão que você teve. Nada além disso. Alguma sombra de má fortuna que aconteceu ou vai acontecer, a não ser que seja na verdade algum truque mentiroso do inimigo. Vi rostos de belos guerreiros de antigamente jazendo adormecidos no fundo das poças dos pântanos mortos, ou pelo menos era isso que suas artes malignas faziam parecer. Não, não foi uma visão, disse Faramir, pois os trabalhos dele enchem o coração de ódio. Mas meu coração se encheu de tristeza e pena. Mas como uma coisa dessa poderia ter realmente acontecido? Perguntou Frodo. Nenhum barco poderia ter sido carregado do Tol Brandir através das colinas rochosas. E Boromir tinha o propósito de ir para casa através do Entágua e dos campos de Roan. E como poderia qualquer embarcação navegar nas espumas das grandes cachoeiras e não afundar nos lagos borbulhantes, mesmo estando cheia de água? Não sei, disse Faramir. Mas de onde veio esse barco? De Lorien, disse Frodo. Descemos o anduim em três barcos até chegarmos às cachoeiras. Eles também foram feitos pelos elfos. Vocês atravessaram a terra oculta, disse Faramir. Mas parece que entendem muito pouco do poder dela. Se homens têm contato com a senhora da magia que mora na floresta dourada, então podem esperar que coisas estranhas aconteçam. Pois é perigoso para os mortais sair do mundo deste sol e poucos antigamente conseguiram sair de lá em columes, pelo que se diz. Boromir! Oh, Boromir! Gritou ele. O que lhe disse ela? A senhora que não morre? O que foi que ela viu? O que terá despertado em seu coração? Por que foi você para Laurelin Dorin e não seguiu sua própria estrada, cavalgando para casa nos cavalos de Roan pela manhã? Então, voltando-se para Frodo, falou mais uma vez em voz baixa. Essas perguntas acho que você poderia responder, Frodo, filho de Drogo. Mas talvez não aqui nem agora. Mas para evitar que você continue achando que o que lhe contei foi uma visão, vou acrescentar isto. A corneta de Boromir finalmente retornou na realidade e não em sonho. A corneta chegou, mas estava partida em duas, como se tivesse sido golpeada por um machado ou uma espada. Os pedaços chegaram à praia separadamente. Um foi encontrado em meio aos juncos onde ficam as sentinelas de Gondor, ao norte, sob as cachoeiras que alimentam o Entágua. O outro foi encontrado rodopiando na correnteza por uma pessoa que por algum motivo fora ao rio. Há casos estranhos, mas a verdade virá à tona, como se diz. E agora a corneta do primogênito jaz em dois pedaços sobre o colo de Denethor, que está sentado em sua cadeira alta, aguardando notícias. — Você não sabe me dizer nada sobre a corneta partida? — Não, eu não sabia disso, disse Frodo. — Mas o dia em que você a ouviu suando, se seus cálculos estão certos, foi o dia em que nos separamos, quando eu e meu servidor abandonamos a comitiva. E agora sua história me enche de temor, pois se Boromir estava em perigo e foi morto, receio que todos os meus companheiros tenham perecido também. E eram meus parentes e meus amigos? — Você não está disposto a ignorar sua dúvida a meu respeito e me deixar partir? Estou cansado, cheio de tristeza e com medo, mas tenho um feito a cumprir, ou tentar, antes que eu também seja morto. E ainda precisarei me apressar mais se dois pequenos são tudo o que sobrou de nossa sociedade. — Volte, Faramir, valoroso capitão de Gondor, e defenda sua cidade enquanto puder, e deixe-me ir para onde meu destino me conduz. — Para mim não há consolo em nossa conversa, disse Faramir, mas certamente você extrai dela mais pavor do que é necessário, a não ser que a própria gente de Lórien tenha vindo até ele. Quem ataviou Boromir como se fosse para um funeral? — Não os orques e nem os servidores do inominável. — Alguém de sua comitiva, suponho eu, ainda vive. — Mas o que quer que tenha acontecido na fronteira norte de você, Frodo, não duvido mais. Se os dias difíceis me fizeram um juiz de palavras e rostos, então posso fazer uma suposição sobre os pequenos. — Embora, nesse ponto, ele sorriu, — Há já algo estranho em você, Frodo. Um ar élfico, talvez. Mas há mais coisas em nossas palavras do que eu, a princípio, imaginara. Eu deveria levá-lo agora para Minas Tirith para responder lá a Denethor e terei de pagar com a vida se neste momento escolher um caminho que acabe se mostrando ruim para a minha cidade. Por isso, não vou decidir apressadamente o que deve ser feito. Mesmo assim, devemos sair daqui sem mais demora. Levantou-se e deu algumas ordens. Imediatamente, os homens que estavam reunidos à sua volta se separaram em pequenos grupos e foram em várias direções, desaparecendo rapidamente nas sombras das rochas e árvores. Logo, apenas Mablung e Damrod permaneciam. — E vocês, Frodo e Samuais, virão comigo e meus guardas, disse Faramir. Não podem ir pela estrada em direção ao sul se este era o seu propósito. Aquela região será mais perigosa por alguns dias e depois desse tumulto ainda mais vigiada do que antes. — E não poderão de qualquer forma avançar muito hoje, pois estão cansados. Nós também estamos. Estamos indo para um de nossos esconderijos, a menos de dez milhas daqui. Os orques e os espiões do inimigo ainda não o encontraram. E se o encontrassem, poderíamos defendê-lo por muito tempo, mesmo contra muitos inimigos. Lá poderemos nos deitar e descansar um pouco e vocês também. Pela manhã decidirei qual é a melhor coisa a fazer. Para mim e para vocês. A Frodo nada restava, a não ser ceder àquele pedido ou ordem. Em qualquer caso, parecia uma decisão sábia naquele momento, uma vez que a emboscada dos homens de Gondor transformaram uma viagem através de Itilien numa aventura mais perigosa do que nunca. Partiram imediatamente, Mablung e Damrod um pouco à frente e Faramir, Frodo e Sam atrás. Contornando o lado mais próximo do lago onde os hobbits tinham se banhado, atingiram a margem oposta, subiram um longo barranco e penetraram nas florestas de sombras verdes que avançavam sempre descendo para o oeste. Enquanto caminhavam, o mais rápido que os hobbits conseguiam, iam conversando em voz baixa. Interrompi nossa conversa, disse Faramir. Não só porque o tempo urgia, como bem disse o mestre Samwise, mas também porque estávamos nos aproximando de assuntos que não deviam ser discutidos abertamente diante de muitos homens. Foi por esse motivo que preferi discutir o assunto de meu irmão e deixei de lado a ruína de Isildur. Você não foi totalmente franco comigo, Frodo? Não contei nenhuma mentira e disse todas as verdades que podia, disse Frodo. Ah, eu não o culpo, disse Faramir. Você falou com habilidade numa posição difícil e de maneira sábia ao que me pareceu. Mas eu percebi ou supus mais do que disseram suas palavras. Você não era amigo de Boromir, ou pelo menos vocês não se separaram como amigos. Você e mestre Samwise também, suponho eu, tem alguma mágoa? Eu o amava muito e de bom grado vingaria sua morte. Apesar disso, conhecia-o bem. A ruína de Isildur, arriscaria dizer que a ruína de Isildur estava entre vocês e era causa de contenda em sua comitiva. Está claro que é algum tipo de legado e essas coisas não trazem paz entre aliados. Não se as histórias antigas podem ensinar alguma coisa. Não estou quase atingindo o alvo? Quase, disse Frodo, mas não exatamente o centro. Não houve contenda em nossa comitiva, embora tenha havido dúvida, dúvida sobre que caminho deveríamos tomar além das Emimuio. Mas, seja como for, as histórias antigas também nos ensinam o perigo de palavras precipitadas em se tratando de coisas como legados. Então é como eu pensava. Seu problema era apenas com Boromir. Ele queria que essa coisa fosse trazida a Minas Tirith. Ai de mim, é crueldade do destino que você, a última pessoa que o viu, tenha seus lábios selados e esconda de mim o que mais quero saber, o que se passava no coração e no pensamento dele em suas últimas horas. Tendo ou não errado disto tenho certeza. Ele morreu com dignidade, realizando algo de bom. Seu rosto estava ainda mais belo do que em vida. Mas, Frodo, a princípio eu o pressionei muito com perguntas sobre a ruína de Isildur. Perdoe-me, foi uma insensatez naquela hora e lugar. Não tive tempo para pensar. Tínhamos tido uma luta difícil e havia coisas demais em minha cabeça. Mas, no próprio momento em que lhe falava, eu me aproximei do alvo e então deliberadamente desviei o tiro. Pois você deve saber que muitas coisas ainda se preservam da antiga tradição dos governantes da cidade e são mantidas em segredo. Nós da minha casa não somos da linhagem de Elendil, embora o sangue de Númenor corra em nossas veias. Sabemos que nossa linhagem remonta a Amardil, o bom regente que governou no lugar do rei quando este foi para a guerra. E este era o rei e Arnur, o último da linhagem de Anárion, que não tinha filhos e jamais retornou. E os regentes têm governado a cidade desde este dia, embora isso tenha acontecido há muitas gerações de homens. E disso eu me lembro a respeito de Boromir quando ele era um menino e nós dois juntos aprendíamos a história de nossos antepassados e de nossa cidade. Ele era um eterno insatisfeito com o fato de nosso pai não ser rei. Quanto tempo leva para que um regente se torne um rei se o rei não retornar? Perguntava ele. Alguns anos, talvez, em outros lugares de menor realeza, meu pai respondia. Em Gondor, dez mil anos não seriam suficientes. Ai de mim! Pobre Boromir! Isso não lhe diz algo sobre ele? Realmente, disse Frodo. Mas ele sempre tratou Aragorn com respeito. Eu não duvido disso. disse Faramir. Se ele concordava com a reivindicação de Aragorn, como você diz, provavelmente o reverenciaria muito. Mas o momento crucial ainda não chegava. Eles ainda não tinham chegado a Minas Tirith nem se tornado rivais nas guerras locais. Mas estou me desviando do assunto. Nós, da casa de Denethor, sabemos muito da antiga tradição, transmitida de pai para filho, e, além disso, preservamos muita coisa em nossos tesouros. Livros e cadernos escritos em pergaminhos envelhecidos, sim, e na pedra, e em folhas de prata e em ouro, em vários caracteres diferentes. Alguns ninguém consegue decifrar e, quanto ao resto, poucos agora os manuseiam. Posso ler alguma coisa neles, pois fui ensinado. Foram esses registros que trouxeram o peregrino cinzento até nós. Vi-o pela primeira vez quando era criança e ele esteve em nossa cidade duas ou três vezes depois disso. O peregrino cinzento? Perguntou Frodo. Ele tinha um nome? Nós o chamávamos de Mitrandir, a maneira dos elfos, disse Faramir. E ele ficava satisfeito. Tenho muitos nomes em diferentes lugares, dizia ele. Mitrandir, entre os elfos, Tarkun, para os anões. Eu era Olor, em minha juventude no ocidente e que está esquecido. No sul, em Canos. No norte, Gandalf. Para o leste, eu nunca vou. Gandalf, disse Frodo. Pensei que fosse ele, Gandalf, o cinzento, o mais querido dos conselheiros, líder de nossa comitiva. Nós o perdemos em Moria. Perderam Mitrandir, disse Faramir. Parece que um destino mal perseguia sua sociedade. Realmente é difícil acreditar que alguém possuidor de tanta sabedoria e poder, pois fez coisas maravilhosas entre nós, possa ter perecido e, desse modo, o mundo tenha perdido tanta sabedoria. Você tem certeza disso? De que ele não os deixou apenas partindo quando julgou necessário? Infelizmente, sim, disse Frodo. Eu o vi cair no abismo. Percebo que há uma grande história de terror nisso, disse Faramir. Que talvez você possa me contar à noite. Esse Mitrandir era mais que um mestre das tradições, percebo agora. Um grande promotor dos feitos de nossa época. Se tivesse estado entre nós para que pudéssemos consultá-lo sobre as palavras duras de nosso sonho, poderia tê-las esclarecido sem a necessidade de um mensageiro. Mas talvez não tivesse feito isso e a viagem de Boromir já estivesse marcada pelo destino. Mitrandir nunca nos falava sobre o que ainda iria acontecer e nunca revelou seus propósitos. Conseguiu a permissão de Denethor, não sei como, para examinar os segredos de nossos tesouros. E eu aprendi um pouco com ele quando estava disposto a ensinar. E isso era raro. Sempre procurava e nos perguntava acima de tudo sobre a grande batalha que foi travada em Dagorlad nos primórdios de Gondor, na qual aquele que não nomeamos foi derrotado. Era ávido por saber histórias sobre Isildur, embora dele tivéssemos pouco para contar, pois nunca soubemos nada de concreto sobre seu fim. Nesse ponto, a voz de Faramir reduziu-se a um sussurro. Mas isso eu aprendi ou adivinhei. E desde então, guardei em segredo em meu coração que Isildur tomou alguma coisa da mão do inominado antes de partir de Gondor, para nunca mais ser visto entre os homens mortais. Eu achava que aqui estava a resposta para a indagação de Mitrandir. Mas na época aparecia um problema que dizia respeito apenas aos que procuravam os ensinamentos antigos. E também eu não achei quando as palavras enigmáticas de nosso sonho foram discutidas entre nós. que a ruína de Isildur fosse essa mesma coisa. Pois Isildur foi vítima de uma emboscada e morto por flechas de orques, de acordo com a única lenda que conhecemos. e Mitrandir nunca me contou mais sobre isso. O que é na verdade essa coisa não posso adivinhar. Mas deve ser algum legado de poder e perigo. Talvez uma arma mortal feita pelo Senhor do Escuro. Se fosse uma coisa que trouxesse vantagem na batalha, posso muito bem crer que Boromir, o altivo e destemido, frequentemente impetuoso, sempre ansioso pela vitória de Minas Tirith, que traria também sua grande glória, possa ter desejado essa coisa e ter sido atraído por ela. Lamento que tenha ido em tal missão. Eu teria sido escolhido por meu pai e pelos anciões, mas ele se ofereceu por ser o mais velho e o mais corajoso, ambas as coisas verdadeiras. e ninguém conseguiria detê-lo. Mas não tema mais nada. Eu não tomaria essa coisa, nem que a encontrasse na estrada, nem que Minas Tirith tivesse sido destruída e apenas eu pudesse salvá-la desse modo, usando a arma do Senhor do Escuro para o bem dela e para a minha glória. Não, não anseio por tais triunfos, Frodo, filho de Drogo. O conselho também não, disse Frodo. Nem eu. Eu preferiria não ter nada a ver com tais assuntos. Quanto a mim, disse Faramir, gostaria de ver a árvore branca outra vez em flor nos pátios dos reis e a coroa de prata retornar e Minas Tirith em paz. Minas Anor de novo, como era antigamente, cheia de luz, altiva e bela, bonita como uma rainha entre outras rainhas. Não uma senhora de muitos escravos, não, nem sequer uma senhora gentil de escravos voluntários. A guerra deve acontecer enquanto estivermos defendendo nossas vidas contra um destruidor que poderia devorar tudo. Mas não amo a espada brilhante por sua agudeza, nem a flecha por sua rapidez, nem o guerreiro por sua glória. Só amo aquilo que eles defendem, a cidade dos homens de Númenor, e gostaria que ela fosse amada por seu passado, sua tradição, sua beleza e sua sabedoria presente. não que ela fosse temida, a não ser da maneira que os homens temem a dignidade de um homem velho e sábio. Por isso, não tenha medo de mim. Não peço que me conte mais nada. Não peço nem que me diga se agora estou chegando mais perto do alvo. Mas se estiver disposto a confiar em mim, é possível que eu possa aconselhá-lo em sua demanda atual, qualquer que seja ela. Talvez até mesmo ajudá-lo. Frodo não respondeu. Quase cedeu ao desejo de ser aconselhado e ajudado, de contar àquele jovem digno, cujas palavras pareciam tão belas e sábias, tudo o que passava por sua cabeça. Mas alguma coisa o impediu. Tinha o coração tomado de tristeza e medo. Se ele e Sam realmente fossem, como parecia provável, tudo o que sobrara dos nove andantes, então ele era o único que sabia do segredo de sua missão. Mais valia uma desconfiança imerecida do que palavras incautas. E a lembrança de Boromir da terrível mudança que a atração pelo anel causara nele estava muito presente em sua memória quando olhava para Faramir e ouvia sua voz. Os dois eram diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidos. Continuaram caminhando em silêncio, passando como sombras cinzentas e verdes sob as velhas árvores, os pés não fazendo ruído algum. Sobre eles muitos pássaros cantavam e o sol reluzia sobre o teto polido de folhas escuras das florestas perenes de Itilien. Sam não participara da conversa, embora tivesse escutado tudo, ao mesmo tempo em que estivera prestando atenção com seus sensíveis ouvidos de Hobbit a todos os ruídos suaves da floresta ao redor deles. Notou uma coisa. Em toda a conversa, o nome de Gollum não fora mencionado uma só vez. Estava feliz por isso, embora achasse que seria um exagero esperar que jamais ouviria aquele nome de novo. Logo, percebeu também que, embora estivessem caminhando sozinhos, havia muitos homens por perto, não apenas Damrod e Mablung entrando e saindo das sombras à frente, mas outros dos dois lados, todos trilhando seu caminho secreto na direção de algum lugar indicado. Uma vez, olhando de repente para trás como se alguma comichão na pele o avisasse de que estava sendo observado, teve a impressão de captar de relance um pequeno vulto escuro se escondendo atrás de um tronco de árvore. Abriu a boca para falar e a fechou em seguida. Não tenho certeza, disse para si mesmo. E por que motivo deveria lembrá-los do velho vilão se eles preferem esquecê-lo? Eu gostaria de conseguir fazer o mesmo. Assim, foram caminhando até que as florestas ficaram menos densas e o terreno começou a descer mais abruptamente. Então, desviaram outra vez à direita e chegaram logo a um pequeno rio numa garganta estreita. Era o mesmo riacho que descia do lago redondo mais acima, já agora uma correnteza veloz saltando sobre muitas pedras num leito profundo coberto por azevinheiros e buchos. Olhando ao oeste podiam ver mais abaixo e numa névoa de luz planícies e amplas campinas e tremeluzindo distantes ao sol que se punha as águas caudalosas do anduim. Aqui, infelizmente, terei de tratá-lo com descortesia, disse Faramir. Espero que perdoe esse gesto, partindo de uma pessoa que até agora tem dado suas ordens movida pela cortesia e evitando que vocês fossem mortos ou presos. Mas não é permitido a nenhum forasteiro, nem mesmo a alguém de Rohan, que lute ao nosso lado, ver a trilha pela qual agora iremos com os olhos abertos. Devo vendar seus olhos. Como quiser, disse Frodo. Até os elfos se comportam dessa maneira quando há necessidade. E de olhos vendados nós atravessamos as fronteiras da bela Lothlorien. Jimli, o anão, levou isso a mal, mas os hobbits suportaram bem. Não é por um lugar tão belo que deverei conduzi-los, disse Faramir. Mas fico satisfeito em saber que vocês aceitam a imposição voluntariamente e não a força. Chamou em voz baixa e imediatamente Mablung e Damrod surgiram das árvores e vieram na direção deles. Vendem os olhos destes hóspedes, disse Faramir. De modo seguro, mas sem incomodá-los. Não amarrem suas mãos. Eles darão sua palavra de que não tentarão olhar. Poderia confiar que eles fechassem os olhos por sua própria conta, mas os olhos podem se abrir se os pés tropeçarem. Conduzam-nos e cuidem para que não vacilem. Com cachecóis verdes os dois guardas vendaram os olhos dos hobbits e puxaram-lhes os capuzes quase até a boca. Então, rapidamente tomaram cada um pela mão e continuaram em seu caminho. Tudo o que Frodo e Sam souberam dessa última milha da estrada depreenderam adivinhando no escuro. Um pouco depois, perceberam que estavam numa trilha que descia abruptamente. Logo, ficou tão estreita que eles precisaram ir em fila indiana, roçando os corpos em muralhas rochosas de ambos os lados. Os guardas vinham atrás e os guiavam com mãos firmes sobre os seus ombros. Em alguns momentos passavam por lugares difíceis e eram carregados por um trecho e depois recolocados no chão. Todo o tempo, o ruído de água correndo os acompanhava do lado direito e ia ficando mais próximo e mais alto. Finalmente pararam. Rapidamente, Mablung e Damrod fizeram-nos girar várias vezes e eles perderam todo o senso de direção. Subiram por um trecho. Parecia frio e o ruído da água ficara fraco. Depois foram carregados e levados para baixo, descendo muitos degraus e fazendo uma curva em cotovelo. De repente, ouviram a água outra vez, agora produzindo um ruído alto, correndo e espirrando. Parecia estar por toda a volta deles, sentiam uma chuva fina nas mãos e faces. Finalmente, foram colocados de volta no chão. Por um momento, ficaram ali parados, sentindo um pouco de medo, com os olhos vendados, sem saber onde estavam. Ninguém falou nada. Então, veio por trás a voz de Faramir, bem próxima. Deixem-nos ver, disse ele. Os cachecóis foram removidos e os capuzes puxados para trás. Os hobbits piscaram e ficaram boquiabertos. Estavam sobre um chão molhado de pedra polida, que era a soleira, por assim dizer, de um tosco portão de pedra, que se abria escuro atrás deles. Mas à frente caía um fino véu de água, tão próximo que Frodo poderia tê-lo alcançado se esticasse o braço. Dava para o oeste, os raios horizontais do sol que se punha atrás batiam nele e a luz vermelha se partia em muitos raios bruxuleantes de cores iridescentes. Era como se estivessem à janela de alguma torre élfica, cuja cortina fosse feita com cordões de ouro e prata, rubis, safiras e ametistas, tudo ardendo num fogo que não consumia. Ao menos tivemos a sorte de chegar à hora certa de recompensá-los por sua paciência, disse Faramir. Esta é a janela do pôr do sol, Hennet Anum, a mais bela de todas as cachoeiras de Itilien, terra de muitas fontes. Poucos forasteiros tiveram oportunidade de vê-la, mas não há um salão real por trás que lhe esteja à altura. Entrem agora e vejam. No momento em que falava, o sol se pôs e o fogo mergulhou no fluxo das águas. Eles se viraram e passaram por um arco baixo e arrostero. Imediatamente se viram num cômodo de pedra, largo e tosco, com um teto irregular e inclinado. Algumas tochas estavam acesas e lançavam uma luz fraca nas paredes tremeluzentes. Muitos homens já estavam lá. Outros ainda vinham chegando em grupos de dois ou três através de uma porta lateral estreita e escura. Quando seus olhos começaram a se acostumar à escuridão, os hobbits viram que a caverna era maior do que tinham suposto e estava repleta com um bom estoque de armas e mantimentos. Bem, este é o nosso refúgio, disse Faramir. Não é um lugar muito confortável, mas aqui vocês poderão passar a noite em paz. Pelo menos é seco e há comida, embora não tenhamos fogo. Houve um tempo em que a água passava através desta caverna e saía pelo arco, mas esse curso foi alterado mais acima da garganta por trabalhadores de antigamente e a correnteza foi desviada para uma queda de altura duas vezes maior por sobre as pedras lá em cima. Depois, todos os caminhos que conduziam a esta gruta foram obstruídos para evitar a entrada de água ou qualquer outra coisa, todos menos um. Agora, só há duas saídas. A passagem mais além, pela qual vocês entraram com os olhos vendados e através da cortina da janela, entrando numa bacia profunda cheia de facas de pedra. Agora, descansem um pouco até a hora da refeição noturna. Os hobbits foram levados até um canto onde lhes foi oferecida uma cama baixa para deitarem, se quisessem. Enquanto isso, os homens se ocupavam pela caverna em silêncio e numa pressa ordenada. Tábuas leves foram retiradas das paredes e colocadas sobre cavaletes e guarnecidas com material de cozinha. Quase tudo era simples e sem adornos, mas bem feito e bonito. Travessas redondas, tigelas e pratos de barro vitrificado marrom ou de bucho torneado, polido e limpo. Aqui e ali se viu uma taça ou bacia de bronze polido. Um cálice liso de prata foi colocado no lugar do capitão no meio da mesa do fundo da caverna. Faramir caminhava entre os homens interrogando cada um conforme entravam numa voz baixa. Alguns haviam retornado da perseguição aos sulistas, outros, deixados para trás como vigias perto da estrada, entraram por último. Todos os sulistas haviam sido destruídos, exceto o grande Mumak. O que lhe acontecera ninguém sabia dizer. Do inimigo nenhum movimento se via, nem sequer um espião orc. Você não viu, nem ouviu nada, Anborn? Perguntou Faramir ao último que chegou. Bem, senhor, não, disse o homem. Pelo menos nenhum orc. Mas eu vi, ou tive a impressão de ter visto, uma coisa meio estranha. Já tinha quase anoitecido naquela hora em que os olhos fazem as coisas ficarem maiores do que são. Por isso, talvez não tenha sido nada além de um esquilo. Ao ouvir isso, Sam ficou de orelha em pé. Mas se for este o caso, era um esquilo preto e não vi nenhum rabo. Era como uma sombra no chão e se escondeu atrás de um tronco de árvore quando me aproximei e subiu nela com a mesma velocidade de um esquilo. O senhor não permite que matemos animais selvagens sem motivo e me pareceu que aquilo não passava de um animal selvagem. Por isso, não tentei atirar nenhuma flecha. De qualquer forma, estava escuro demais para um tiro certeiro e a criatura entrou na escuridão das folhas num pescar de olhos. Mas fiquei lá um tempo, pois ela parecia estranha, e depois corri de volta. Tive a impressão de ouvir o bicho chiar para mim de cima da árvore conforme me virei. Talvez um grande esquilo. Pode ser que, sob a sombra do inominado, alguns animais da floresta das trevas estejam fugindo para as nossas florestas, comenta-se que lá eles têm esquilos pretos. Talvez, disse Faramir. Mas se for verdade, isso será um mau presságio. Não queremos os fugitivos da floresta das trevas em Etilien. Sam imaginou que ele tinha lançado um olhar rápido em direção aos hobbits enquanto falava, mas Sam não disse nada. Por um tempo, ele e Frodo ficaram deitados observando a luz das tochas e os homens andando de um lado para o outro e conversando aos sussurros. Então, de repente, Frodo adormeceu. Sam discutia consigo mesmo ponderando prós e contras. Ele pode estar sendo sincero, pensou ele, e também pode não estar. Palavras belas podem ocultar um coração maligno. Sam bocejou. Poderia dormir uma semana inteira e isso me faria bem. E o que posso fazer se ficar acordado, só eu sozinho, com todos esses homens grandes ao redor? Nada, Sam Ganji. Mas mesmo assim, você tem de ficar acordado. E de alguma forma conseguiu. A luz desapareceu na porta da caverna e o grande véu de água que caía ficou escuro e se perdeu na sombra que sobreveio. O som da água continuava, nunca mudando de tom de manhã, de tarde ou de noite. Sam passou os dedos nos olhos. agora mais tochas estavam sendo acesas. Um barril de vinho foi perfurado. Barricas com mantimentos estavam sendo abertas. Homens traziam água da cachoeira. Alguns lavavam as mãos em bacias. Uma grande vasilha de cobre e uma toalha branca foram trazidas para Faramir e ele se lavou. acorde nossos convidados disse ele e leve-lhes água. Está na hora de comer. Frodo se sentou, bocejou e espreguiçou-se. Sam, não habituado a ser servido, olhou meio surpreso para o homem alto que se curvou segurando uma bacia de água diante dele. Coloque-a no chão, mestre, por favor disse ele. Fica mais fácil para você e para mim. Então, para surpresa de todos, mergulhou a cabeça na água fria e lavou o pescoço e as orelhas. É costume em sua terra lavar a cabeça antes da ceia? Perguntou o homem que estava servindo os hobbits. Não, antes do desjejum disse Sam. Mas se você dormiu pouco, a água fria no pescoço é como chuva sobre um pé de alface murcho. Pronto, agora posso ficar acordado o suficiente para conseguir comer alguma coisa. Conduziram-nos para os assentos ao lado de Faramir, barris cobertos com peles e suficientemente mais altos que os bancos dos homens para a conveniência dos hobbits. Antes de comer, Faramir e todos os seus homens se viraram e olharam para o oeste num momento de silêncio. Faramir fez um sinal para Frodo e Sam de que eles deveriam proceder da mesma forma. Fazemos sempre assim, disse ele quando se sentaram. olhamos na direção de Númenor, que era, e mais além da direção de Casadelfos, que é, e para aquela que fica além de Casadelfos e sempre será. Vocês não têm esse costume às refeições? Não, disse Frodo, sentindo-se estranhamente rústico e inculto. Mas se somos convidados, fazemos uma reverência diante de nosso anfitrião, e depois de termos comido, nos levantamos e lhe agradecemos. Isso nós também fazemos, disse Faramir. Depois de terem viajado e acampado por tanto tempo, depois de dias passados em regiões desertas e solitárias, a refeição noturna pareceu um banquete para os hobbits. Beber um vinho clarete, fresco e perfumado, comer pão com manteiga e carnes salgadas e frutas secas e um bom queijo vermelho com as mãos limpas e com facas e pratos limpos. Nem Frodo nem Sam recusaram nada do que lhes foi oferecido, nem uma segunda e, na verdade, nem uma terceira porção. O vinho correu em suas veias e pernas cansadas e eles se sentiram alegres e com os corações leves, como não se sentiam desde que partiram da terra de Lorien. Quando tudo estava terminado, Faramir os levou a um cômodo na parte de trás da caverna, parcialmente protegido por cortinas. Uma cadeira e dois bancos foram levados para lá. Uma pequena lamparina de barro queimava num nicho. — Pode ser que logo desejem dormir, disse ele. Especialmente o bom Samwise que não conseguiu pregar os olhos antes de comer. Talvez por medo de cegar a lâmina de uma nobre fome ou por medo de mim, isso eu não sei. Mas não é bom dormir logo depois de uma refeição. E pior ainda se a refeição for precedida de um período de abstinência. Vamos conversar um pouco. Em sua viagem desde Valfenda deve ter havido muitas coisas para contar. E vocês também talvez desejassem aprender alguma coisa sobre nós e sobre as terras onde estão agora. Contem-me sobre Boromir, meu irmão, e sobre o nobre Mitrandir e sobre o belo povo de Lothlorien. Frodo deixara de se sentir sonolento e estava disposto a conversar. Mas embora a comida e o vinho o tivessem deixado relaxado, ele não perdera de todo a sua cautela. Sam sorria e cantarolava para si mesmo, mas quando Frodo falou, ficou imediatamente satisfeito em escutar, arriscando-se apenas algumas vezes a fazer uma exclamação para indicar que estava de acordo. Frodo contou muitas histórias, mas sempre desviava do assunto da demanda da comitiva e do anel, alongando-se mais na função valorosa desempenhada por Boromir em todas as suas aventuras com os lobos no ermo, na neve sob Caradras e nas minas de Moria onde Gandalf caíra. Faramir ficou muito comovido com a história da fuga na ponte. — Boromir deve ter ficado constrangido ao fugir dos orques, disse ele, ou até mesmo da coisa má que você mencionou, o Balrog, mesmo que tenha sido o último a sair de lá. — Ele foi o último, disse Frodo, mas Aragorn se viu forçado a nos conduzir. Só ele sabia o caminho depois da queda de Gandalf. Mas se não houvesse nós, pessoas menores, para cuidarem, acho que nem ele nem Boromir tinham fugido. — Talvez tivesse sido melhor se Boromir caísse lá com Mitrandir, disse Faramir, não indo ao encontro do destino que o aguardava sobre as cachoeiras de Rauros. — Talvez. Mas agora me conte sobre suas aventuras, disse Frodo, colocando o assunto de lado mais uma vez. — Eu gostaria de saber mais sobre Minas e Tio e os Giliate e sobre Minas Tirit, a que resiste por tanto tempo. — Que esperança vocês alimentam em relação à sua cidade nessa longa guerra? — Que esperança alimentamos? disse Faramir. — Faz tempo que já não temos esperança alguma. A espada de Elendil, se realmente retornar, talvez possa renová-la, mas não acho que conseguirá mais do que postergar o dia fatal, a não ser que outra ajuda inesperada chegue, dos elfos ou dos homens, pois o inimigo cresce e nós diminuímos. Somos um povo em extinção, um outono sem primavera. Os homens de Númenor se estabeleceram por toda a volta das praias e regiões próximas ao mar das grandes terras, mas a maior parte deles se entregou ao mal e à loucura. Muitos se enamoraram da escuridão e das artes negras, outros se entregaram inteiramente ao ócio e ao prazer, e outros ainda lutaram entre si até que, enfraquecidos, foram conquistados pelos homens selvagens. Não se afirma que alguma vez artes malignas tenham sido praticadas em Gondor ou que o inominável tenha sido evocado com deferência por lá. A antiga sabedoria e beleza trazidas do oeste permaneceram por muito tempo no reino dos filhos de Elendil, o Belo, e ainda perduram. Mesmo assim, foi Gondor que provocou sua própria ruína, caindo passo a passo no desvario e achando que o inimigo estava adormecido, aquele que na verdade estava apenas banido e não destruído. A morte esteve sempre presente, pois os Númenorianos ainda estavam, como sempre estiveram em seu reino antigo e foi por isso que o perderam, com fome de vida eterna e imutável. Reis construíram túmulos mais esplêndidos que as casas dos viventes e consideravam velhos nomes nas listas de seus ancestrais mais caros do que os nomes de filhos. Senhores sem filhos sentavam-se em salões antigos e ficavam meditando sobre Heráldica. Em câmaras secretas, homens mirrados preparavam fortes elixires ou nas altas e frias torres faziam perguntas às estrelas. E o último rei da linhagem de Anárion não tinha herdeiros. Mas os regentes eram mais sábios e mais afortunados. mais sábios porque recrutaram a força de nosso povo entre a gente vigorosa da costa marítima e entre os fortes montanheses das Ered Nimhais e fizeram uma trégua com os povos altivos do norte que nos tinham frequentemente assaltado, homens violentos, mas nossos parentes distantes, diferentes dos selvagens orientais e dos cruéis Aradrim. Então aconteceu que nos dias de Sirion, o décimo segundo regente e meu pai é o vigésimo sexto. Eles cavalgaram em nossa ajuda e no grande campo de Celebrant destruíram nossos inimigos que nos tinham tomado as províncias do norte. Esses são os Roirim como os chamamos e senhores dos cavalos e cedemos a eles os campos de Calenardon que desde então se chamam Roan pois aquela província sempre foi esparsamente habitada. Retornaram-se nossos aliados e sempre se mostraram sinceros para conosco ajudando-nos na necessidade e guardando nossas fronteiras do norte e o desfiladeiro de Roa. De nossa tradição e maneiras aprenderam o que lhes agradou e seus senhores falam nossa língua quando necessário mas na maioria dos casos mantém as maneiras de seus antepassados e suas próprias lembranças e conversam entre si na sua língua do norte e nós os amamos homens altos e belas mulheres valorosos na mesma medida de cabelos dourados olhos claros e muita força fazem-nos lembrar da juventude dos homens como eram nos dias antigos na verdade os nossos mestres na tradição afirmam que é antiga essa afinidade com eles que descendem das mesmas três casas dos homens que eram os Númenorianos em seu princípio talvez não de Ador o dos cabelos dourados o amigo dos elfos mas de algum dentre seus filhos e sua gente que não atravessaram o mar rumo ao oeste recusando o chamado pois assim consideramos os homens em nossa tradição chamando-os de altos ou homens do oeste que eram os Númenorianos e os povos médios homens do crepúsculo que são os roirrim e seus parentes que ainda moram no norte e os bárbaros os homens da escuridão mas agora se os roirrim ficaram em alguns aspectos mais semelhantes a nós realçando artes e boas maneiras nós também ficamos mais parecidos com eles e mal podemos reivindicar o título de altos nós nos tornamos homens médios do crepúsculo mas com a memória de outra realidade pois agora como os roirrim amamos a guerra e a coragem como coisas boas em si mesmas como um esporte e uma finalidade e embora ainda consideremos que um guerreiro deve ter mais habilidades e conhecimentos além do ofício das armas e da morte estimamos um guerreiro não obstante acima dos homens de outros ofícios essa é a necessidade de nossos dias até Boromir meu irmão era assim um homem de bravura e por este motivo era considerado o melhor homem de Gondor e realmente era muito valoroso nenhum herdeiro de Minas Tirith foi por tanto tempo tão dedicado em seu trabalho tão entusiasta na batalha nem tocou nota mais poderosa na grande corneta Faramir suspirou e ficou em silêncio por um tempo em todas as suas histórias senhor o senhor não fala muito sobre os elfos disse Sam criando coragem de repente tinha notado que Faramir parecia se referir aos elfos com reverência e isso mais até que sua cortesia seu vinho ou sua comida tinha angariado o respeito de Sam e apaziguado suas suspeitas de fato mestre Samwise disse Faramir pois não sei muita coisa sobre a tradição dos elfos mas aí você toca em outro ponto no qual mudamos decaindo de Númenor para a terra média pois como deve saber se Mitrandir foi seu companheiro e se conversaram com Elrond os Edain pais dos Númenorianos lutaram ao lado dos elfos nas primeiras guerras e foram recompensados pela dádiva do reino no meio do mar à vista de casa de elfos mas na terra média homens e elfos se tornaram estranhos nos dias de treva devido às artes do inimigo e pelas lentas mudanças do tempo durante as quais cada espécie avançou mais em duas estradas divididas nós os homens de Gondor estamos ficando como outros homens como os homens de Rohan pois mesmo eles que são adversários do Senhor do Escuro evitam os elfos e falam da floresta dourada com receio apesar disso ainda há entre nós alguns que tem relacionamento com os elfos quando precisam e vez por outra alguém vai em segredo até Lorien e quase nunca retorna não eu pois considero perigoso para homens mortais nos dias de hoje irem voluntariamente procurar o povo antigo apesar disso invejo vocês que conversaram com a Senhora Branca a Senhora de Lorien Galadriel exclamou Sam o Senhor deveria vê-la realmente deveria Senhor sou apenas um hobbit e trabalho como jardineiro em casa Senhor se o Senhor me entende e não sou muito bom em poesia não para compor poesia algumas rimas cômicas talvez mas não poesia de verdade por isso não posso expressar meus sentimentos precisariam ser cantados seria necessário o passo largo quer dizer Aragorn ou o velho Senhor Bilbo para isso mas eu gostaria de poder fazer uma canção sobre ela ela é bonita Senhor adorável algumas vezes como uma grande árvore florida outras vezes como um Narciso silvestre esbelta e bela dura como os diamantes suave como o luar quente como a luz do sol fresca como o gelo sob as estrelas altiva e distante como uma montanha de neve e alegre como qualquer donzela que já vi com margaridas no cabelo durante a primavera mas estou dizendo um monte de besteiras e fugindo do que queria falar então ela deve ser realmente adorável disse Faramir perigosamente bela não sei se é perigosa disse Sam parece-me que as pessoas levam consigo seus perigos quando vão para Lorien e os descobrem lá porque os levaram mas talvez o senhor a pudesse chamar de perigosa porque ela é tão forte em si mesma o senhor o senhor poderia se despedaçar contra ela como um navio contra uma pedra ou poderia se afogar como um hobbit num rio mas nem a pedra nem o rio devem ser responsabilizados agora Boromir Sam parou e ficou com o rosto vermelho sim agora Boromir você estava dizendo disse Faramir o que ia dizer ele levou esse perigo consigo sim senhor e com as suas desculpas e seu irmão era um homem bom se me permite dizer mas o senhor sempre esteve no rastro certo eu observei Boromir e o escutei de Valfenda por toda a estrada tomando conta de meu mestre se o senhor me entende e não desejando qualquer mal a Boromir e minha opinião é que em Lorien ele pela primeira vez viu claramente o que eu adivinhei antes o que queria desde a primeira vez que o viu ele quis o anel do inimigo Sam gritou Frodo horrorizado ficara mergulhado nos próprios pensamentos por um tempo e saiu deles repentinamente e tarde demais salve-me disse Sam ficando com o rosto lívido e em seguida completamente vermelho lá vou eu de novo toda vez que você abre essa sua boca enorme você atola seu pé o feitor costumava me dizer e com toda a razão e essa agora e essa agora agora olha aqui senhor voltou-se ele dirigindo-se a Faramir com toda a coragem que conseguiu reunir não vá tirar vantagem de meu mestre porque o servidor dele não passa de um tolo o senhor falou bonito o tempo todo mas beleza que vale é beleza que faz como se diz agora o senhor tem uma chance para mostrar seu valor é o que parece disse Faramir devagar e muito baixo com um sorriso estranho então esta é a resposta a todos os enigmas ou um anel que se acreditava desaparecido do mundo e Boromir tentou tomá-lo à força e você escapou e correu todo o caminho até mim e aqui nesta região deserta tenho vocês dois pequenos e um exército de homens às minhas ordens e o anel dos anéis um belo lance de sorte como a chance para Faramir capitão de Gondor mostrar seu valor ficou de pé muito altivo e grave os olhos cinzentos faiscando frodo e Sam saltaram de seus bancos e ficaram lado a lado com as costas contra a parede procurando com as mãos os punhos das espadas fez-se silêncio todos os homens na caverna pararam de conversar e olharam para eles surpresos mas Faramir sentou-se outra vez na cadeira e começou a rir baixinho e de repente assumiu outra vez a expressão grave que infelicidade para Boromir foi uma aprovação grande demais disse ele que capacidade vocês tiveram de aumentar minha tristeza vocês dois viajantes de uma terra estranha carregando o perigo dos homens mas vocês fazem pior juízo dos homens do que eu faço dos pequenos somos sinceros nós homens de Gondor raramente nos vangloriamos e então confirmamos nossas palavras ou morremos na tentativa nem que o encontrasse na estrada o tomaria disse eu mesmo que fosse um homem que desejasse esse objeto e mesmo que não soubesse direito de que se tratava quando falei ainda honraria minhas palavras com um juramento e me pautaria por elas mas não sou esse homem ou pelo menos sou sábio o suficiente para saber que há alguns perigos dos quais os homens devem fugir sentem-se tranquilos e console-se Samuás se tiver a impressão de ter tropeçado considere que isto estava fadado a acontecer seu coração é perspicaz além de fiel e enxergou com mais clareza que seus olhos pode parecer estranho mas não houve risco em declarar isso a mim pode até ajudar o mestre que você ama será para o bem dele se estiver ao meu alcance por isso console-se mas nem mesmo mencione essa coisa em voz alta de novo uma vez é o suficiente os hobbits voltaram aos seus lugares e se sentaram bem quietos os homens retornaram à bebida e à conversa percebendo que seu capitão tinha feito alguma brincadeira com seus pequenos convidados e que tudo terminara bem Frodo finalmente nos entendemos disse Faramir se você assumiu essa missão involuntariamente a pedido de outros então merece minha compaixão e respeito e admiro você mantê-lo escondido e não usá-lo vocês são um povo novo e um mundo novo para mim todo o seu povo é assim sua terra deve ser um reino de paz e felicidade e lá os jardineiros devem ser muito respeitados nem tudo está por bem lá disse Frodo mas certamente os jardineiros são respeitados mas as pessoas lá devem se cansar mesmo nos próprios jardins como acontece com todos os seres sob o sol deste mundo e vocês estão longe de casa e exaustos chega por hoje dormam vocês dois em paz se puderem nada temam não desejo vê-lo ou tocá-lo ou saber mais sobre ele do que já sei e que já é suficiente para que o perigo fortuito não me desvie de meu caminho e eu tenha pior resultado nesse teste do que Frodo filho de Drogo vão agora e descansem mas primeiro me digam só uma coisa se quiserem aonde desejam ir e com que finalidade pois preciso vigiar e esperar e pensar o tempo passa pela manhã deveremos cada um ir depressa pelos caminhos a nós designados Frodo se viu tremendo quando o primeiro choque do medo passou agora um grande cansaço tomava conta de seu corpo envolvendo-o como uma nuvem não conseguia mais dissimular ou resistir eu pretendi achar um caminho para entrar em Mordor disse ele numa voz baixa estava indo para Gorgoroth preciso achar a montanha de fogo e jogar a coisa no abismo da perdição Gandalf me disse que fizesse isso não acho que conseguirei chegar lá Faramir o observou por um momento num assombro grave então de repente apanhou o hobbit que se desequilibrava e erguendo-o suavemente carregou-o para a cama deitou-o ali e o cobriu bem agasalhado imediatamente Frodo caiu num sono profundo uma outra cama foi colocada ao lado para seu servidor Sam hesitou um momento e depois fez uma grande reverência boa noite capitão meu senhor disse ele arriscou-se senhor arrisquei-me disse Faramir sim senhor e demonstrou seu valor o maior de todos Faramir sorriu um servidor esperto o mestre Samwise mas não é nada disso o elogio que vem daquele que merece o elogio está acima de todas as recompensas mesmo assim esse elogio nada significa eu não tinha vontade ou desejo de fazer nada diferente do que fiz muito bem senhor disse Sam o senhor disse que meu mestre tinha um ar élfico e isso foi bom e verdadeiro mas posso dizer isto o senhor tem um ar também senhor que me faz lembrar de de bem de Gandalf dos magos talvez disse Faramir talvez você tenha a capacidade de discernir a distância o ar de Númenor boa noite faixa 21 capítulo 6 o lago proibido Frodo acordou e viu Faramir debruçado sobre ele por um segundo foi dominado por velhos temores que o fizeram sentar-se e se esquivar não há nada a temer disse Faramir já amanheceu disse Frodo bocejando ainda não mas a noite está chegando ao fim e a lua cheia está se pondo quer vir vê-la além disso há um assunto sobre o qual preciso de sua opinião lamento muito acordá-lo mas você pode vir eu vou disse Frodo levantando-se e tremendo um pouco ao deixar os cobertores e as peles quentes estava frio na caverna sem fogueiras o ruído da água crescera na quietude Frodo colocou a capa e seguiu Faramir Sam acordado de repente por algum instinto de vigilância viu primeiro a cama vazia do mestre e pulou de pé depois viu dois vultos escuros Frodo e um homem recortados contra o arco que agora se enchia de uma luz opaca e branca correu atrás deles passando por fileiras de homens adormecidos sobre colchões ao longo da parede ao atravessar a abertura da caverna viu que a cortina se transformara agora num véu deslumbrante de seda e pérolas e fios de prata pingentes de luar se derretendo mas não parou para admirá-la e virando-se seguiu seu mestre através da porta estreita na parede da caverna primeiro foram ao longo de um corredor negro depois subiram muitos degraus úmidos e então chegaram a uma pequena plataforma plana cortada na pedra e iluminada pelo céu claro que se vislumbrava lá em cima através de uma abertura longa e funda desse ponto saíam dois lances de escada um que aparentemente subia levando a alta margem do rio e o outro fazendo uma curva à esquerda foram por este que subia em espiral como a escada de um torreão finalmente saíram da escuridão rochosa e olharam ao redor estavam sobre uma rocha larga e plana sem muro ou parapeito à direita a leste a correnteza caía esparramando-se sobre vários patamares e depois descendo uma canaleta íngreme enchia um canal não muito fundo com uma força sombria de água salpicada de espuma e dando voltas e correndo quase aos pés deles mergulhava subitamente por sobre a borda que se abria à esquerda um homem estava ali perto da borda quieto olhando para baixo Frodo virou-se para ver os filetes lisos das águas que arqueavam e mergulhavam depois fixou seu olhar na vastidão o mundo estava quieto e frio como se a aurora se aproximasse na distância a oeste a lua cheia estava descendo redonda e branca uma névoa clara tremeluzia no grande vale abaixo deles um abismo largo cheio de vapor prateado no fundo do qual rolavam as águas frias noturnas do anduin uma escuridão negra assomava mais além e nela faiscavam aqui e acolá frios afiados remotos brancos como dentes de fantasmas os picos das ered nimrais as montanhas brancas do reino de gondor cobertas pela neve eterna por um tempo Frodo ficou ali parado sobre a elevada pedra e um tremor percorreu-lhe o corpo quando ele pensou se em algum lugar na vastidão das terras da noite seus velhos companheiros estariam dormindo ou caminhando ou mortos envoltos na névoa por que fora levado para aquele lugar depois de ser acordado de um sono de esquecimento Sam ansiava por uma resposta para a mesma pergunta e não pôde evitar murmurar apenas para o ouvido de seu mestre pensava ele é uma bela vista sem dúvida senhor Frodo mas gelo o coração para não mencionar os ossos o que está acontecendo Faramir ouviu e respondeu por da lua sobre gondor a bela e tio quando parte da terra média lançam um olhar sobre os cachos brancos do velho mindoluim vale alguns calafrios mas não foi para mostrar isto que os trouxe aqui embora no que se refere a você mestre Samuais você não foi trazido e só está pagando a pena por sua vigilância rongole de vinho pode consertar as coisas venham olhem agora subiu ao lado da silenciosa sentinela na borda escura e Frodo o seguiu Sam ficou para trás já se sentia inseguro o suficiente naquela plataforma alta e molhada Faramir e Frodo olharam para baixo viram as águas brancas se derramando numa vasilha espumante para depois rodopiarem numa bacia oval nas rochas até saírem outra vez através de uma passagem estreita indo correr espumando e tagarelando por regiões mais calmas e planas o luar ainda caía oblíquo sobre os pés da cachoeira e tremeluzia nas ondas da bacia de repente Frodo percebeu uma pequena coisa preta na margem próxima mas no mesmo momento em que a viu ela mergulhou e desapareceu bem atrás da fervura borbulhante da cachoeira furando a água negra com a precisão de uma flecha ou de uma pedra cortante Faramir voltou-se para o homem ao seu lado agora o que você diria que é isso Anbar um esquilo ou um martim pescador existem martins pescadores pretos nos lagos noturnos da floresta das trevas o que quer que seja não é um pássaro respondeu Anbar tem quatro membros e mergulha como um homem demonstra um grande domínio nessa prática também o que estará fazendo procurando uma subida por trás da cortina que conduz ao nosso esconderijo parece que finalmente fomos descobertos estou com meu arco aqui e posicionei outros arqueiros quase todos com pontarias tão boas como a minha em ambas as margens estamos aguardando apenas sua ordem para atirar capitão devemos atirar perguntou Faramir virando-se depressa para Frodo Frodo ficou sem responder por um momento então disse não não imploro que não atire se Sam tivesse tido coragem teria dito sim mais rápido e mais alto não estava enxergando mas podia muito bem supor pelas palavras deles o que estavam vendo então você sabe o que é esta coisa disse Faramir vamos lá agora que já viu diga-me por que deve ser poupada em todas as nossas conversas você não mencionou uma só vez seu companheiro vagabundo e eu deixei o assunto de lado ele podia esperar até ser capturado e trazido à minha presença enviei meus caçadores mais hábeis para procurá-lo mas ele os despistou e meus homens só o acharam agora com exceção de Anborn que o viu uma vez na noite passada mas agora ele cometeu transgressão maior do que apenas preparar armadilhas para coelhos nas terras altas ousou ouvir a Renet Anun deverá pagar com a vida fico assombrado com ele é tão secreto e furtivo e agora vem se divertir no lago bem diante da nossa janela será que acha que os homens dormem à noite sem montar guarda por que pensa assim acho que há duas respostas disse Frodo por um lado ele sabe pouco sobre os homens embora seja matreiro seu refúgio é tão oculto que é possível que ele não saiba que há homens escondidos aqui por outro lado acho que está sendo atraído para cá por um desejo dominador maior que sua cautela você diz que ele está sendo atraído para cá disse Faramir em voz baixa então ele pode saber ele sabe de seu fardo na verdade sabe ele mesmo o carregou por muitos anos ele o carregou disse Faramir ofegando em sua surpresa esse assunto a cada vez se enreda em novos enigmas então ele persegue essa coisa talvez é precioso para ele mas não falei disso o que então a criatura está procurando peixe disse fardo olhe espiaram lá embaixo no lago escuro uma pequena cabeça preta apareceu na extremidade da bacia mal contrastando com a sombra profunda das rochas houve um rápido cintilar prateado e um roda moinho de pequenas ondas que se aproximou da margem então com uma enorme agilidade uma figura semelhante a uma rã saiu da água e subiu o barranco imediatamente se sentou e começou a morder a pequena coisa prateada que faiscava conforme ia virando em suas mãos os últimos raios da lua estavam agora caindo atrás da parede rochosa na extremidade do lago faramir riu baixinho peixe disse ele é uma fome menos perigosa ou talvez não os peixes do lago de hennet e anum podem lhe custar tudo o que tem agora eu o tenho bem na mira disse anborn não devo atirar capitão nossa pena para os que vêm a este lugar sem permissão é a morte espere anborn disse faramir esse assunto é mais complexo do que parece o que você tem a dizer agora Frodo por que deveríamos poupá-lo a criatura está desgraçada e faminta disse Frodo não sabe do perigo que está correndo e Gandalf o seu mitrandir teria ordenado a você que não o matasse por essa razão e por outras proibiu que os elfos o fizessem não sei muito bem por que e do que suponho não posso falar abertamente aqui mas essa criatura está de alguma forma ligada a minha missão até você nos encontrar e nos levar ele era meu guia seu guia disse faramir o assunto cada vez fica mais estranho eu faria muito por você Frodo mas isso não posso garantir deixar que esse viajante clandestino parta daqui livremente para reunir-se a você mais tarde se quiser ou para ser capturado por orques e dizer tudo que sabe sob ameaça de tortura deve ser capturado ou morto morto se não for capturado depressa mas como se pode capturar essa criatura escorregadia de muitos aspectos a não ser com uma flecha emplumada deixe-me chegar perto dele devagar disse Frodo vocês podem deixar seus arcos preparados e pelo menos atirar em mim se eu falhar eu não vou fugir então vai seja rápido disse Faramir se ele escapar ilheso deverá ser seu fiel servidor pelo resto de seus infelizes dias conduza Frodo até a margem Anborn e vá com cuidado essa coisa tem nariz e ouvidos dê-me seu arco Anborn resmungou e foi descendo a escada até o patamar e depois subiu a outra escada até que finalmente ele e Frodo chegaram a uma abertura estreita coberta por densos arbustos atravessando silenciosamente Frodo se viu no topo do barranco ao sul do lago as águas estavam escuras e a cachoeira pálida e cinzenta refletindo apenas os últimos raios de luar do céu a oeste não conseguiu ver Gollum avançou um pouco e Anborn seguiu de perto siga em frente sussurrou ele ao ouvido de Frodo tome cuidado com a sua direita se você cair no lago ninguém exceto seu amigo pescador poderá ajudá-lo e não se esqueça de que os arqueiros estão por perto embora não possa vê-los Frodo se esgueirou pela frente usando as mãos à moda de Gollum para ir achando o caminho e para se equilibrar a maioria das rochas eram planas e lisas mas escorregadias parou para escutar primeiro não ouviu nada além do ruído incessante da cachoeira atrás dele então de repente não muito longe um murmúrio chiado pense pense bonzinho a cara branca desapareceu meu precioso até que enfim é sim agora podemos comer peixe em paz não não em paz precioso pois o precioso está perdido é sim perdido hobbits sujos hobbits malvados foram e nos deixaram Gollum e o precioso se foi só o pobre esmegou sozinho não precioso homens maus vão pegá-lo roubar meu precioso ladrões nos deixa fortes com os olhos atentos e os dedos ágeis é sim estrangulhar eles precioso estrangulhar todos eles é sim se nós tivermos uma chance peixes bonzinhos peixes bonzinhos assim continuou sua fala quase tão incessante quanto a cachoeira apenas interrompida por um lamber de beiços ou um gorgolejar Frodo estremeceu ouvindo com pena e nojo gostaria que aquilo parasse que nunca precisasse ouvir aquela voz de novo Anborn não estava muito longe Frodo podia se esgueirar de volta e pedir a ele que mandasse os arqueiros atirarem provavelmente chegariam perto o suficiente enquanto Gollum devorava peixes e estava desatento apenas um tiro certeiro e Frodo estaria livre daquela voz miserável para sempre mas não agora Gollum tinha um direito sobre ele o servo tem um direito sobre o mestre pelos serviços prestados mesmo se prestados por medo teriam um sossobrado nos pântanos mortos se não fosse por Gollum Frodo também percebia claramente de alguma forma que Gandalf não teria desejado aquilo Smégo disse ele baixinho peixes peixes bonzinhos disse a voz Smégo disse ele um pouco mais alto a voz parou Smégo o mestre veio procurar você o mestre está aqui venha Smégo não houve resposta a não ser um chiado como o de alguém inalando o ar venha Smégo disse Frodo estamos em perigo os homens vão matá-lo se o encontrarem aqui venha depressa se quiser escapar da morte venha até o mestre não disse a voz mestre não bonzinho deixa o pobre Smégo e vai com novos amigos o mestre pode esperar Smégo não terminou não há tempo disse Frodo traga peixes com você venha não preciso terminar o peixe Smégo disse Frodo desesperado o precioso vai ficar bravo vou pegar o precioso e dizer a ele faça a gola ou engolir os ossos e engasgar para nunca experimentar peixe de novo venha o precioso está esperando houve um chiado agudo de repente da escuridão surgiu golon se arrastando de quatro como um cachorro que fez algo errado e foi repreendido trazia um peixe parcialmente devorado na boca e um outro na mão chegou perto de Frodo quase cara a cara e o farejou seus olhos opacos estavam brilhando depois tirou o peixe da boca e se levantou mestre bonzinho sussurrou ele hobbit bonzinho voltou para o pobre esmego o bom esmego vem agora vamos depressa vamos sim através das árvores enquanto os caras estão escuros sim vamos sim vamos logo disse Frodo mas não já vou com você como prometi prometo de novo mas não agora você ainda não está a salvo vou salvá-lo mas precisa confiar em mim precisamos confiar no mestre disse golon desconfiado por quê por que não já onde está o outro o hobbit rabuzento e bruto onde está ele lá em cima disse Frodo apontando para a cachoeira não vou sem ele devemos voltar para encontrá-lo sentiu o coração apertado isso era quase um truque sujo na verdade ele não temia que faramir fosse permitir que golon fosse morto mas provavelmente o faria prisioneiro e o prenderia certamente o que Frodo estava fazendo iria parecer uma traição para a pobre criatura traidora provavelmente seria impossível fazê-lo entender ou acreditar que Frodo lhe salvara a vida da única forma possível que mais poderia fazer ser fiel o máximo possível aos dois lados venha disse ele senão o precioso vai ficar bravo vamos voltar agora subindo o rio vá andando vá andando você na frente golon foi se arrastando perto da borda por um trecho bufando desconfiado de repente parou e levantou a cabeça tem alguma coisa ali disse ele não é hobbit de repente se virou uma luz verde faz cava em seus olhos protuberantes mestre mestre chiou ele maldito traidor falso cuspiu e esticou seus longos braços estalando os dedos brancos naquele momento o vulto grande e negro de unborn surgiu por trás e caiu sobre ele uma grande mão forte o pegou pela nuca e o ergueu golon se torcia feito um raio todo molhado e cheio de lodo como estava serpenteando como uma enguia mordendo e arranhando como um gato mas outros dois homens surgiram das sombras fique quieto disse um deles senão vamos encher o de flechas e deixá-lo como um ouriço fique quieto golon amoleceu o corpo e começou a gemer e chorar eles o amarraram sem qualquer delicadeza calma calma disse frodo ele não tem força para enfrentar vocês não o machuquem se for possível ficará mais quieto se não for ferido esmega eles não vão machucá-lo vou com você e ninguém vai lhe fazer mal a não ser que me matem também confira o mestre golon virou-se e cuspiu em frodo os homens o pegaram cobriram-lhe os olhos com um capuz e o carregaram frodo o seguiu sentindo-se um perfeito patife foram pela abertura atrás dos arbustos e voltaram pelas escadas e corredores para a caverna duas ou três tochas estavam acesas os homens começavam a se levantar Sam estava lá e lançou um olhar estranho para o fardo inerte que os homens traziam pegaram-no disse ele a frodo sim ou melhor não eu não o peguei ele veio até mim porque num primeiro momento confiou no que eu disse o receio não queria que o amarrassem desse jeito espero que esteja bem mas odeio tudo isso ah eu também disse Sam e nunca nada vai ficar bem onde esse pedaço de desgraça estiver um homem veio e acenou para os hobbits e os levou para o cômodo no fundo da caverna Faramir estava sentado em sua cadeira e a lamparina fora reacendida no nicho sobre a cabeça dele fez um sinal para que se sentassem nos bancos perto dele tragam vinho para os convidados disse ele e tragam-me o prisioneiro o vinho foi trazido e então veio Anborn carregando o golo retirou-lhe o capuz da cabeça e o colocou de pé ficando atrás dele para apoiá-lo golo piscou encobrindo a malícia de seus olhos com as pálpebras pesadas e pálidas tinha a aparência de uma criatura absolutamente miserável ensopado e pingando cheirando a peixe ainda segurava um na mão os cabelos ralos caíam como um mato viscoso pela sua fronte ossuda o nariz escorria soltem nós soltem nós disse ele acorda nos machuca machuca sim machuca nós e não fizemos nada nada disse Faramir observando a criatura miserável com um olhar agudo mas seu rosto não tinha qualquer expressão de ódio ou pena ou surpresa nada você nunca fez nada para merecer ser amarrado ou punido de forma ainda mais severa entretanto felizmente não sou eu quem deve julgar isso mas esta noite você entrou num lugar onde a entrada se paga com a morte os peixes deste lago se compram a um alto preço Gollum soltou o peixe da mão não quero peixe disse ele o preço não está fixado no peixe disse Faramir apenas vir aqui e olhar para o lago acarreta a pena de morte poupei-o até agora por causa das súplicas de Frodo que diz que dele pelo menos você merece alguma gratidão mas a mim também você deve satisfações qual é o seu nome de onde vem e para onde vai qual é a sua ocupação estamos perdidos perdidos disse Gollum sem nome sem ocupação sem precioso sem nada só vazio só faminto é sim estamos com fome alguns peixinhos peixinhos ruins e magros para uma pobre criatura e eles dizem morte são tão sábios tão justos muito justos não muitos sábios disse Faramir mas justos sim talvez justos o quanto permite nossa pouca sabedoria solte-o Frodo Faramir pegou uma pequena faca de seu cinto e a entregou a Frodo Gollum interpretou o gesto de forma errada gritou e caiu no chão agora esmergal disse Frodo você tem de confiar em mim não vou abandoná-lo responda com sinceridade se puder será para o seu bem não para seu mal cortou as cordas dos pulsos e tornozelos de Gollum e o colocou de pé venha até aqui disse Faramir olhe para mim sabe o nome deste lugar já esteve aqui antes lentamente Gollum ergueu os olhos e olhou com má vontade nos de Faramir toda a luz desapareceu deles que por um momento fitaram desolados e opacos os olhos resolutos do homem de Gondor fez-se completo silêncio depois Gollum deixou cair a cabeça e foi se encolhendo no chão até ficar agachado tremendo nós não sabe nós não quer saber choramingou ele nunca veio aqui nunca vem de novo há portas trancadas e janelas serradas em sua mente e salas escuras atrás delas disse Faramir mas nesse assunto julgo que está falando a verdade isso é bom para você que juramento pode fazer garantindo nunca mais voltar e nunca trazer qualquer criatura viva para cá oralmente ou por escrito o mestre sabe disse Gollum com um olhar oblíquo para Frodo é sim ele sabe nós vai prometer ao mestre se ele nos salvar vamos prometer por ele é sim arrastou-se em direção aos pés de Frodo salve nós mestre bonzinho gemeu ele esmega ou promete pelo precioso promete sinceramente nunca voltar de novo nunca falhar não nunca não precioso não está satisfeito perguntou Faramir estou disse Frodo no mínimo ou você terá de aceitar essa promessa ou fazer cumprir a sua lei nada vai conseguir além disso mas eu prometi que se ele viesse até mim nada de mal lhe aconteceria e eu não gostaria de passar por mentiroso Faramir parou por um momento pensando muito bem disse ele finalmente eu o entrego ao seu mestre a Frodo filho de Drogo que ele declare o que fará com você mas senhor Faramir disse Frodo curvando-se ainda não declarou sua vontade no que concerne ao referido Frodo e até que isso seja conhecido ele não pode fazer planos próprios para si ou para seus companheiros seu julgamento foi prorrogado para o amanhecer mas não falta muito então vou declarar minha sentença disse Faramir quanto a você Frodo usando meu poder que está sob autoridade maior declaro-o livre no reino de Gondor até a mais distante das antigas fronteiras a única restrição que faço é que nem você nem os que o acompanham tem permissão de vir para este lugar espontaneamente essa sentença deverá valer por um ano e um dia e depois cessará a não ser que antes disso você venha a Minas Tirith e se apresente ao senhor e regente da cidade então solicitarei a ele que confirme o que fiz e que o faça valer por toda a vida enquanto isso quem quer que seja que você tome sob a sua proteção estará sob a minha proteção e sob o escudo de Gondor respondi sua pergunta Frodo fez uma grande reverência respondeu perfeitamente disse ele e coloco-me aos seus serviços se isso valer alguma coisa para alguém tão nobre e honrado tem grande valor disse Faramir e agora você toma essa criatura esse Smégo sob sua proteção tomo Smégo sob minha proteção disse Frodo Sam deu um suspiro perfeitamente audível e não foi pela troca de cortesias a qual como faria qualquer hobbit ele aprovou completamente na verdade no condado um assunto desses demandaria muito mais palavras e reverências então digo a você disse Faramir voltando-se para Gollum você está sob uma sentença de morte mas enquanto acompanhar Frodo estará livre de nossa parte mas se alguma vez for encontrado por qualquer homem de Gondor sozinho sem estar na companhia dele a sentença será cumprida e que a morte possa encontrá-lo depressa dentro ou fora de Gondor se você não lhe servir bem agora me responda para onde estava indo ele disse que você era o seu guia para onde o estava levando Gollum não respondeu isso eu não permito que fique em segredo disse Faramir responda-me ou reverterei meu julgamento ainda assim Gollum não respondeu eu vou responder por ele disse Frodo ele me trouxe ao portão negro como eu pedi mas não houve como passarmos por ele não há portões abertos para a terra inominada disse Faramir em vista disso nós nos desviamos e viemos pela estrada que vai para o sul Frodo continuou pois ele disse que há ou pode haver uma trilha perto de Minas e Tio Minas Morgo disse Faramir eu não sei bem ao certo disse Frodo mas a trilha sobe eu acho pelas montanhas na encosta norte daquele vale onde fica a velha cidade sobe até uma fenda alta e depois desce até o que fica além dela você sabe o nome da passagem alta perguntou Faramir não disse Frodo chama-se Siret Ungo Gollum soltou um chiado agudo e começou a murmurar consigo mesmo não é esse o nome perguntou Faramir virando-se para ele disse Gollum e depois deu um grito estridente como se alguém o tivesse apunhalado sim sim escutamos o nome uma vez mas que importância tem o nome para nós o mestre diz que precisa entrar então precisamos tentar algum caminho não há outro modo de tentar não há nenhum outro modo disse Faramir como sabe disso e quem já explorou todos os confins desse reino negro fitou Gollum longa e pensativamente de repente falou de novo leve embora essa criatura Anborn trate-o com gentileza mas fique vigiando e vocês Megol não tente mergulhar na cachoeira as rochas tem dentes que poderiam matá-lo antes de sua hora deixe-nos agora e leve seu peixe Anborn saiu e Gollum foi andando agachado diante dele a cortina do cômodo foi fechada Frodo acho que você está agindo de maneira incauta nesse assunto disse Faramir não acho que você deveria ir com essa criatura esmégo é mal não não totalmente mal disse Frodo não totalmente talvez disse Faramir mas a maldade o devora como um cancro e está crescendo ele não o conduzirá para o bem se vocês se separarem dar-lhe-ei um salvo conduto e orientação para qualquer ponto nas fronteiras de Gondor que ele queira escolher ele não aceitaria disse Frodo iria me seguir como já faz há muito tempo e já prometi muitas vezes tomá-lo sob minha proteção e ir aonde ele me conduzisse você não poderia pedir que eu quebrasse o juramento que fiz a ele não disse Faramir mas meu coração poderia pois me parece um mal menor alguém aconselhar outro homem a quebrar um juramento do que a própria pessoa quebrá-lo especialmente se vir um amigo inconscientemente atado ao seu próprio mal mas não se ele o acompanhar você precisa agora aturá-lo mas não acho que você deva ir a Sirityungal sobre a qual ele lhe disse menos do que sabe isso eu percebi com clareza na mente dele não vá para Sirityungal aonde então deverei ir perguntou Frodo de volta ao portão negro para me entregar a guarda o que você sabe sobre esse lugar que torna seu nome tão terrível nada ao certo disse Faramir nós de Gondor nunca passamos para o lado leste da estrada nestes dias e nenhum de nós homens mais jovens jamais passou nem qualquer um jamais colocou os pés nas montanhas da sombra delas só conhecemos velhos relatos e rumores de dias passados mas há algum terror escuro que habita as passagens acima de Minas Morgol quando se menciona Sirityungal velhos e mestres na tradição ficam pálidos e calados o vale de Minas Morgol passou para o mal há muito e muito tempo e era uma ameaça e um terror enquanto o inimigo banido ainda morava longe e Tilien ainda estava quase totalmente em nosso poder como você sabe aquela cidade já foi um lugar forte altivo e belo Minas e Tio a irmã gêmea de nossa própria cidade mas foi tomada por homens cruéis que o inimigo dominara durante sua primeira demonstração de força e que vagavam sem lar e sem senhor depois da queda dele comenta-se que serviram a homens de Númenor que haviam caído numa maldade escura o inimigo deu-lhes anéis de poder e assim os devorou transformaram-se em fantasmas vivos terríveis e maus depois que ele partiu tomaram Minas e Tio e lá se estabeleceram e a encheram e também todo o vale ao seu redor de ruína parecia vazia mas não estava pois um terror disforme morava dentro das paredes arruinadas eram nove senhores e depois do retorno de seu mestre que eles auxiliaram e prepararam em segredo fortaleceram-se de novo então os nove cavaleiros saíram dos portões de horror e não conseguimos opor-lhes resistência não se aproxime da cidadela deles será avistado é um lugar de maldade que nunca adormece cheio de olhos sem pálpebras não vá por ali mas qual outro caminho você me indicaria perguntou Frodo disse que não pode me conduzir em pessoa até as montanhas nem atravessá-las mas eu as preciso atravessar pois assumi solenemente perante o conselho o compromisso de encontrar um caminho ou perecer na busca e se eu voltar atrás recusando a estrada em seu fim amargo haverá lugar para mim entre elfos ou homens você gostaria que eu fosse a Gondor com essa coisa a coisa que alucinou de desejo seu irmão que feitiço operaria em Minas Tirith deverá haver duas cidades de Minas Morgor sorrindo uma para outra através da terra morta coberta de podridão eu não gostaria disso disse Faramir então o que me aconselharia a fazer não sei apenas não aconselharia você a ir em direção à morte ou ao tormento e não acho que Mitrandir teria escolhido esse caminho mas já que ele se foi devo tomar as trilhas que puder encontrar e não há muito tempo para procurar disse Frodo é um destino terrível e uma missão desesperada disse Faramir mas pelo menos lembre-se de minha advertência tome cuidado com esse guia Ismégo ele já cometeu assassinatos antes leio isso nele Faramir suspirou bem assim nos encontramos e nos despedimos Frodo filho de Drogo não há necessidade de palavras gentis não espero revê-lo em qualquer outro dia sob este sol mas agora você deve partir com minha bênção sobre você e sobre todo o seu povo descanse um pouco enquanto lhe preparam a comida gostaria muito de saber como esse Ismégo rastejante tomou posse da coisa da qual falamos e como a perdeu mas não vou incomodá-lo agora se um dia além de qualquer esperança você retornar à terra dos vivos e nós recontarmos nossas histórias sentados perto de uma muralha ao sol rindo das tristezas antigas então você poderá me contar até este dia ou outro dia além da visão das pedras videntes de Númenor boa sorte levantou-se e fez uma grande reverência para Frodo e abrindo a cortina passou para a caverna faixa 24 capítulo 7 viagem até a encruzilhada Frodo e Sam voltaram às suas camas e ficaram ali deitados em silêncio descansando um pouco enquanto os homens se punham em movimento e a atividade do dia começava depois de um tempo trouxeram-lhes água e então foram levados a uma mesa onde havia comida para três Faramir quebrou jejum com eles não dormira desde a batalha no dia anterior e mesmo assim não parecia cansado quando terminaram a refeição levantaram-se que a fome não os incomode na estrada disse Faramir vocês têm poucas provisões mas mandem colocar em suas mochilas um pequeno estoque de comida adequada para viajantes não lhes faltará água enquanto caminharem por Itilien mas não bebam de nenhum riacho que corre de Imlad Morgor o vale da morte viva também devo dizer-lhes isto meus batedores e sentinelas voltaram todos até alguns que se esgueiraram sob a vista do Moranon todos acham uma coisa estranha a terra está vazia nada na estrada nem sons de passos ou de cornetas ou de cordas de arcos se ouvem em lugar algum um silêncio de espera cresce acima da terra inominada não sei o que isso pressagia mas o tempo caminha rapidamente para alguma grande conclusão a tempestade está chegando apressem-se enquanto podem se estão prontos vamos o sol vai logo subir acima da sombra as mochilas dos hobbits lhes foram trazidas um pouco mais pesadas que antes e também dois cajados de madeira polida com ponteiras de ferro e com cabeças esculpidas através das quais passavam correias de couro trançadas não possuo presentes adequados para lhes oferecerem nossa despedida disse faramir mas recebam estes cajados podem ser de utilidade para os que caminham ou escalam no ermo os homens das montanhas brancas os usam mas estes foram diminuídos para que ficassem adequados ao seu tamanho e receberam ponteiras novas são feitos da bela árvore lebetron amada pelos artesãos de gondor e foi-lhes conferido um poder de encontrar e retornar que esse poder não fracasse totalmente sob a sombra em direção a qual vocês vão os hobbits fizeram uma grande reverência nobelíssimo anfitrião disse frodo foi-me dito por elrond meio elfo que eu encontraria amizade no caminho secreta e inesperada certamente eu não esperava encontrar uma amizade como a demonstrada aqui tê-la encontrado transforma o mal num grande bem agora estavam prontos para partir gollum foi trazido de algum canto ou esconderijo e parecia agora mais satisfeito consigo mesmo embora se mantivesse perto de frodo e evitasse o olhar de faramir seu guia deverá ter os olhos vendados disse faramir mas você e seu servidor Samwise estão liberados dessa exigência se desejarem gollum soltou um grito estridente contorceu-se e se agarrou em frodo quando vieram para vendar-lhe os olhos frodo então disse cobram os olhos de nós três e cobram os meus primeiro e talvez ele perceba que não há nenhuma intenção de lhe fazer mal isso foi feito e os três foram levados da caverna de Hennet-Anum depois de percorrerem os corredores e as escadas sentiram o ar fresco da manhã leve e suave à sua volta ainda continuaram de olhos vendados por mais um tempo subindo e depois descendo suavemente finalmente a voz de faramir ordenou que as vendas fossem retiradas estavam sob os galhos das árvores outra vez não se ouvia o ruído da cachoeira pois uma longa ladeira que conduzia ao sul estava agora entre eles e o precipício no qual o rio corria ao oeste podiam ver a luz através das árvores como se o mundo de repente terminasse ali numa borda que se abria apenas para o céu aqui nossos caminhos se separam pela última vez disse faramir se seguirem meu conselho não rumarão para o leste já sigam em frente pois assim terão a proteção da floresta por muitas milhas a oeste há uma borda onde a terra cai dentro de grandes vales algumas vezes de forma abrupta e íngreme outras vezes em longas encostas fiquem perto das bordas e arredores da floresta no início da jornada poderão caminhar durante o dia suponho eu a terra sonha em falsa paz e por um tempo todo o mal está afastado passem bem enquanto puderem então abraçou os hobbits a maneira de seu povo abaixando-se colocando as mãos sobre os ombros deles e beijando-lhes as testas partam com a boa vontade de todos os homens bons disse ele os hobbits se curvaram até o chão então ele se virou e sem olhar para trás deixou-os e se foi com os dois guardas que esperavam a pouca distância dali Frodo e Sam ficaram assombrados ao ver a rapidez com que os homens vestidos de verde se moviam agora desaparecendo quase num piscar de olhos a floresta onde Faramir estivera parecia vazia e melancólica como se um sonho tivesse passado Frodo suspirou e virou-se para o sul como se quisesse expressar seu pouco caso diante de tanta cortesia Gollum estava escarafunchando na terra ao pé de uma árvore já com fome outra vez pensou Sam bem lá vamos nós de novo eles se foram finalmente disse Gollum homens sujos e malvados o pescoço de esmergó ainda está doendo está sim vamos sim vamos disse Frodo mas se você só consegue falar mal daqueles que lhe ofereceram clemência fique quieto mestre bonzinho disse Gollum esmergó só estava brincando sempre perdoa perdoa sim é sim mesmo as pequenas mentiras do mestre é sim mestre bonzinho esmergó bonzinho Frodo e Sam não responderam pegando as mochilas e segurando os cajados entraram na floresta de Itilien duas vezes naquele dia descansaram e comeram um pouco da comida fornecida por Faramir frutas secas e carne salgada em quantidade para muitos dias e pão bastante para durar enquanto estivesse fresco Gollum não comeu nada o sol subiu e passou sobre suas cabeças sem ser visto depois começou a descer e a luz através das árvores a oeste ficou dourada o tempo todo andaram na sombra fresca e verde e tudo ao redor deles estava em silêncio os pássaros pareciam ter todos voado para longe ou emudecido a escuridão chegou cedo à floresta silenciosa e antes do cair da noite eles pararam cansados pois tinham caminhado sete léguas ou mais desde Renet a Nun Frodo se deitou e dormiu a noite toda no chão fofo atrás de uma velha árvore Sam a seu lado estava mais inquieto acordou várias vezes mas em nenhuma delas viu o sinal de Gollum que escapara assim que os outros se acomodaram para dormir se tinha dormido sozinho em algum buraco ali perto ou se vagara sem descanso rondando por toda a noite não disse mas retornou com o primeiro raio de sol e acordou os companheiros precisa acordar é sim eles precisam disse ele longos caminhos ainda a percorrer para o sul e para o leste os hobbies precisam se apressar aquele dia foi quase como o anterior a não ser pelo silêncio que parecia mais profundo o ar ficou pesado e começou a ficar abafado sob as árvores parecia que uma tempestade estava se formando Gollum frequentemente parava farejando o ar e nesses momentos dizia baixinho a si mesmo que deveria fazê-los caminhar com mais rapidez quando o terceiro estágio da marcha do dia avançava e a tarde ia terminando a floresta se abriu e as árvores ficaram maiores e mais espaçadas grandes azevinhos com circunferências enormes se erguiam escuros e solenes em amplas clareiras acompanhados em alguns pontos por freixos esbranquiçados e carvalhos gigantes que começavam a exibir brotos verde amarronzados ao redor deles se espalhavam longos trechos de gramado verde salpicados de celidôneas e anêmonas brancas e azuis agora fechadas para dormir havia também acres cheios de jacintos silvestres seus caules lustrosos em forma de sino já apareciam através da terra não se via nenhuma criatura viva animal ou pássaro mas naqueles lugares abertos Gollum sentia medo e agora eles caminhavam com cautela correndo de uma sombra longa para a outra a luz estava rapidamente sumindo quando chegaram ao fim da floresta ali sentaram-se sob um velho carvalho nodoso que lançava suas raízes retorcidas como cobras através de um barranco íngreme e esboroado um vale profundo e escuro jazia diante deles do lado oposto a floresta se fechava de novo azul e cinzenta no fim de tarde sombrio e avançava em direção ao sul à direita as montanhas de Gondor reluziam remortas no oeste sob um céu manchado de fogo à esquerda estava a escuridão as altas muralhas de Mordor da escuridão vinha o longo vale caindo abruptamente num fosso que se alargava cada vez mais na direção do anduin lá no fundo corria um riacho veloz Frodo podia ouvir-lhe a voz pedregosa subindo através do silêncio e no lodo mais próximo dele uma estrada se desenhava como uma fita clara descendo até a névoa cinzenta e fria que nenhum raio do pôr do sol conseguia atingir Frodo teve a impressão de divisar ao longe flutuando como se estivessem num mar de sombras os topos altos e apagados e os pináculos quebrados de velhas torres arruinadas e escuras virou-se para Gollum você sabe onde estamos? perguntou ele sim mestre lugares perigosos esta é a estrada que vem da torre da lua mestre descendo até a cidade arruinada perto das margens do rio a cidade arruinada é sim lugar muito desagradável cheio de inimigos não deveríamos ter seguido o conselho dos homens os hobbits desviaram muito da trilha agora devem ir para o leste subindo por ali acenou com seu braço ossudo na direção das montanhas obscuras e não podemos usar esta estrada ah não povos cruéis vem por este caminho descendo da torre Frodo baixou os olhos até a estrada de qualquer forma nada se movia nela agora parecia solitária e abandonada descendo até ruínas vazias na névoa mas havia uma sensação maligna no ar como se seres que os olhos não podiam enxergar realmente estivessem subindo e descendo Frodo estremeceu ao olhar outra vez os distantes pináculos que agora desapareciam na noite e o som da água parecia frio e cruel a voz de Morgul Duin o riacho poluído que corria do vale dos espectros que faremos disse ele caminhamos muito devemos procurar algum lugar na floresta lá atrás onde possamos nos deitar sem sermos vistos não há bom esconderijo no escuro disse Gollum é de dia que os hobbits devem se esconder agora é sim de dia ora vamos disse Sam precisamos descansar um pouco mesmo que acordemos outra vez no meio da noite ainda haverá horas de escuridão pela frente tempo suficiente para você nos conduzir numa longa marcha se souber o caminho Gollum concordou com relutância e virou-se na direção das árvores indo um pouco para o leste ao longo das bordas esparsas da floresta não estava disposto a descansar no chão tão próximo da estrada maligna e depois de alguma discussão todos eles se acomodaram na forquilha de uma grande asinheira cujos galhos grossos saindo juntos do tronco formavam um bom esconderijo e um refúgio razoavelmente confortável a noite caiu e ficou totalmente escuro sob a abóbada da árvore Frodo e Sam beberam um pouco de água e comeram uns pedaços de pão e frutas secas mas Gollum imediatamente se acomodou e adormeceu os hobbits não pregaram os olhos devia ser um pouco mais de meia noite quando Gollum acordou de repente viram aqueles olhos opacos brilhando na direção deles ficou escutando e farejando o que parecia ser como os hobbits já tinham notado antes o seu método de descobrir a hora da noite estamos descansados dormimos um belo sono disse ele vamos não estamos e não dormimos resmungou Sam mas vamos se é necessário Gollum imediatamente desceu dos galhos da árvore caindo de quatro e os hobbits o seguiram com mais lentidão assim que desceram partiram de novo com Gollum na frente na direção do leste subindo a terra escura e montanhosa podiam enxergar pouca coisa pois a noite era agora tão profunda que eles mal conseguiam perceber os troncos das árvores antes de esbarrarem neles a irregularidade do terreno aumentava cada vez mais e caminhar era mais difícil mas Gollum não parecia se incomodar de forma alguma conduziu-os através de moitas e restos de sarsas algumas vezes contornando a borda de uma fenda profunda ou um poço escuro outras descendo em concavidades negras cobertas de arbustos para depois sair delas mas a cada vez que desciam um pouco a subida seguinte era mais longa e íngreme estavam constantemente subindo em sua primeira pausa olharam para trás e mal puderam divisar o teto da floresta que tinham deixado lá embaixo jazendo como uma vasta e densa sombra um pedaço de noite mais escuro sob um céu escuro e vazio parecia haver leste devorando as estrelas apagadas e indistintas mais tarde a lua que descia livrou-se da perseguição de uma nuvem mas estava completamente cercada por uma aura amarela e doentia finalmente Gollum virou-se para os hobbits dia logo disse ele os hobbits precisam se apressar não é seguro ficar exposto nesses lugares apressem-se apertou o passo e eles o seguiram com dificuldade logo começaram a subir uma grande vertente na maior parte estava coberta com uma profusão de tojos e mirtilos e espinheiros baixos e ásperos embora em alguns pontos se abrissem clareiras cicatrizes de fogueiras recentes os arbustos de tojo iam ficando mais frequentes conforme chegavam perto do topo eram muito velhos e altos magros e pernudos na base mas espessos em cima já mostrando flores amarelas que luziam fracamente na escuridão e exalavam um cheiro suave eram tão altos os arbustos espinhosos que os hobbits podiam andar eretos debaixo deles passando através de corredores secos forrados por uma camada fofa e cheia de espinhos na borda oposta dessa larga lombada eles detiveram sua marcha e se arrastaram para se esconderem numa moita emaranhada de espinheiros os galhos retorcidos inclinando-se até o chão suportavam um labirinto de velhas sarsas trepadeiras no interior bem no fundo havia um espaço vazio com caibros formados por galhos e espinheiros mortos e com um teto feito pelas primeiras folhas e brotos da primavera deitaram-se ali durante um tempo cansados demais para comerem olhando através de buracos na cobertura eles esperaram pelo desabrochar lento do dia mas nenhum dia chegou apenas um crepúsculo escuro e morto no leste havia um brilho vermelho opaco sob as nuvens baixas não era o vermelho da aurora além de uma extensão de terras confusas as montanhas de Efelduat franziam-lhes o senho negras e disformes na parte inferior onde a noite se deitava espessa e não passava e ostentando na parte superior topos dentados e pontas nítidas e ameaçadoras projetadas contra o brilho do fogo mais adiante à direita uma grande encosta das montanhas se sobressaía escura e negra em meio às sombras lançando-se para o oeste para onde vamos agora? perguntou Frodo é aquela abertura do do vale morgo lá adiante além daquela massa negra? precisamos pensar nisso já? disse Sam com certeza não caminharemos mais longe enquanto for de dia talvez não talvez não disse Gollum mas devemos partir logo para a encruzilhada é sim para a encruzilhada ali está ali está o caminho é sim mestre o brilho vermelho sobre Mordor se extinguiu o crepúsculo foi ficando mais profundo enquanto grandes quantidades de vapor subiam no leste e se espalhavam acima deles Frodo e Sam comeram um pouco e depois se deitaram mas Gollum estava inquieto não estava disposto a comer da comida deles mas bebeu um pouco de água e depois se arrastou pelo lugar sob os arbustos farejando e resmungando então de repente desapareceu foi caçar suponho eu disse Sam e bocejou era sua vez de dormir primeiro e logo adormeceu profundamente sonhou estar de volta no jardim do bolsão procurando algo mas tinha uma mochila pesada nas costas que o fazia se abaixar tudo parecia cheio de capim e mato áspero e espinhos e samambaias estavam invadindo os canteiros próximos do pé da cerca viva tem muito serviço para mim estou percebendo mas estou cansado demais ficava ele repetindo de repente se lembrou do que estava procurando ah meu cachimbo disse ele e com isso acordou idiota disse ele para si mesmo ao abrir os olhos e perguntando-se porque estava deitado sob a cerca viva esteve na sua mochila o tempo todo então percebeu em primeiro lugar que seu cachimbo poderia estar na mochila mas ele não tinha fumo e depois que estava a centenas de milhas do bolsão sentou-se parecia estar quase escuro porque seu mestre havia permitido que continuasse dormindo no turno dele direto até o anoitecer o senhor não dormiu nem um pouco senhor Frodo disse ele que horas são parece que está ficando tarde não não está disse Frodo mas o dia está escurecendo em vez de clarear escurecendo cada vez mais pelo que calculo ainda não é meio dia e você só dormiu umas três horas fico pensando no que estará acontecendo disse Sam será uma tempestade se formando se for será a pior que jamais houve desejaremos estar num buraco fundo e não apenas enfiados embaixo de uma cerca viva parou para escutar o que é aquilo trovões ou tambores ou o que não sei disse Frodo está assim faz algum tempo algumas vezes parece que o chão treme outras parece o ar pesado latejando em nossos ouvidos Sam olhou em volta onde está Gollum disse ele ainda não voltou não disse Frodo não houve sinal nenhum ou ruído dele bem não posso suportar disse Sam na verdade nunca levei alguma coisa numa viagem que sentisse menos pesar em perder no caminho mas seria bem ao estilo dele depois de todas essas milhas sair e se perder agora exatamente quando vamos precisar dele quer dizer se é que ele algum dia vai ser de alguma utilidade o que eu duvido você está esquecendo os pântanos disse Frodo espero que nada lhe tenha acontecido e eu espero que ele não esteja preparando nenhum truque e de qualquer forma espero que não caia em outras mãos como se poderia dizer porque se isso acontecer logo estaremos em apuros nesse momento um ruído retumbante soou de novo agora mais alto e profundo o chão pareceu tremer sob os pés deles acho que já estamos em apuros de qualquer forma disse Frodo receio que nossa jornada esteja chegando ao fim talvez disse Sam mas onde a vida e a esperança como meu feitor costumava dizer e necessidade de comida como ele na maioria das vezes costumava acrescentar o senhor coma alguma coisa senhor Frodo e depois vá dormir a tarde como Sam supunha chamar-se aquele período avançava olhando pela cobertura eles conseguiam ver apenas um mundo pardacento sem sombras desaparecendo lentamente numa escuridão sem cor e sem forma estava abafado mas não quente Frodo dormiu um sono inquieto virando-se de um lado para o outro e algumas vezes murmurando duas vezes Sam teve a impressão de que ele estava pronunciando o nome de Gandalf o tempo parecia se arrastar interminavelmente de repente Sam ouviu um chiado atrás dele e lá estava Gollum de quatro espiando-os com olhos brilhantes acordem 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 dorminhocos sussurrou ele acordem nenhum tempo para perder devemos ir é sim devemos ir já nenhum tempo para perder Sam fitou desconfiado Gollum parecia amedrontado ou excitado ir já qual é o seu joguinho ainda não está na hora ainda não deve ser nem hora do chá pelo menos em lugares decentes onde existe hora do chá idiota chiou Gollum não estamos em lugares decentes o tempo está ficando curto é sim passando rápido nenhum tempo para perder devemos ir acorde mestre acorde cutucou Frodo de este subitamente acordando de seu sono sentou-se e o segurou pelo braço Gollum se soltou e recuou não devem ser tolos chiou ele devemos ir nenhum tempo para perder e não conseguiram arrancar mais nada dele onde estivera e o que julgava estar acontecendo para ficar com tanta pressa ele não dizia Sam estava cheio de profundas suspeitas e demonstrou isso mas Frodo não deu sinal do que se passava em sua mente suspirou pegou a mochila e se preparou para partir e entrar na escuridão sempre crescente muito furtivamente Gollum os conduziu em costa abaixo mantendo-se sob alguma cobertura sempre que podia e correndo quase abaixado até o chão através de qualquer lugar aberto mas agora a luz estava tão fraca que mesmo um animal de olhar agudo daquela região Irma mal poderia ter visto os hobbits encapuzados em suas capas cinzentas nem tê-los ouvido caminhando com a cautela das pessoas pequenas sem o estalido de um graveto ou o farfalhar de uma folha eles passaram e desapareceram por cerca de uma hora eles continuaram em silêncio em fila indiana oprimidos pela escuridão e pela quietude absoluta do lugar quebrada apenas de vez em quando pelo retumbar fraco que parecia ser de um trovão distante ou de batidas de tambores em alguma concavidade das colinas desceram do esconderijo e depois virando-se para o sul foram pela trilha mais direta que Gollum pôde encontrar através de uma encosta longa e irregular que subia em direção às montanhas de repente não muito à frente assomando como uma muralha negra eles viram um cinturão de árvores quando se aproximaram perceberam que eram de grande porte muito antigas ao que parecia e ainda se erguendo altas embora os topos estivessem esqueléticos e quebrados como se uma tempestade e golpes de raios as tivessem castigado mas sem conseguir matá-las ou abalar suas raízes insondáveis a encruzilhada é sim sussurrou Gollum as primeiras palavras ditas desde que haviam deixado o esconderijo devemos ir por ali virando para o leste agora ele os conduziu em costa acima e então de repente estava diante deles a estrada do sul desenhando seu caminho ao redor dos sopés externos das montanhas até mergulhar subitamente no grande círculo de árvores esse é o único caminho sussurrou Gollum nenhum caminho além da estrada nenhum caminho devemos ir para a encruzilhada mas se apressem façam silêncio tão furtivos como batedores dentro do acampamento inimigo esgueiraram-se até a estrada e foram ao longo de sua borda oeste sob o barranco pedregoso cinzentos como as próprias pedras com os pés leves de gatos caçando finalmente alcançaram as árvores e descobriram que estavam num grande círculo descoberto que se abria no centro para o céu sombrio os espaços entre as imensas copas eram como grandes arcos escuros de algum palácio arruinado exatamente no centro quatro caminhos se encontravam atrás deles estava a estrada que conduzia ao Moranon à frente a que continuava em sua longa viagem para o sul à direita a estrada que vinha da antiga Osgiliá subindo e cruzando passava para o leste e entrava na escuridão o quarto caminho a estrada que deviam tomar parado ali por um momento cheio de pavor Frodo percebeu uma luz brilhando viu-a reluzir no rosto de Sam ao seu lado voltando-se em direção a ela ele viu além de um arco de galhos a estrada para Osgiliá se estendendo quase reta como uma fita esticada sempre descendo e entrando no oeste lá distante além da triste Gondor agora subjugada pela escuridão o sol estava descendo encontrando finalmente a orla da grande muralha de nuvens lentas e caindo num fogo agourento na direção do mar ainda não poluído a breve luz bateu num enorme vulto sentado parado e solene como os grandes reis de pedra dos Argonat os anos o haviam corroído e mãos violentas o tinham mutilado a cabeça se fora e em seu lugar estava colocada em arremedo uma pedra redonda e áspera rudimente pintada por mãos selvagens à semelhança de um rosto sorridente com um grande olho vermelho no meio da testa sobre os joelhos e sobre a cadeira imponente e ao redor de todo o pedestal havia garranchos ociosos misturados aos símbolos grosseiros usados pelos vermes que habitavam Mordor de repente capturado pelos raios horizontais do sol Frodo viu a cabeça do velho rei rolara e jazia ao lado da estrada Roly Sam disse ele falando impelido pelo espanto Roly o rei está coroado outra vez os olhos estavam vazados e a barba esculpida quebrada mas ao redor da fronte alta e austera havia uma grinalda de ouro e prata uma planta rasteira com flores semelhantes a pequenas estrelas brancas se enredara através da fronte como se em reverência ao rei caído e nas rachaduras de seu cabelo de pedra reluziam saiões amarelos eles não podem conquistar para sempre disse Frodo então de repente a breve luz desapareceu o sol afundou e sumiu e como quando se apaga uma lamparina caiu a noite negra FAIXA 26 CAPÍTULO 8 AS ESCADARIAS DE SIRIT UNGOL Gollum estava puxando a capa de Frodo e chiando de medo e impaciência devemos ir disse ele não podemos ficar aqui apressem-se com relutância Frodo deu as costas para o oeste e foi seguindo os passos de seu guia entrando na escuridão do leste deixaram o círculo de árvores e foram ao longo da estrada na direção das montanhas essa estrada também continuava reta por um trecho mas logo começou a desviar para o sul até passar exatamente embaixo da grande saliência de pedra que tinham visto à distância negra e ameaçadora ela se erguia mais escura que o céu negro que a emoldurava esgueirando-se sob sua sombra a estrada continuava e fazendo o contorno projetava-se de novo para o leste começando a subir vertiginosamente Frodo e Sam iam com passadas lentas e os corações pesados incapazes agora de se preocupar muito com o perigo que corriam a cabeça de Frodo estava pensa seu fardo o forçava a se curvar outra vez logo que a grande encruzilhada ficou para trás aquele peso quase esquecido em Itilien começara a aumentar de novo agora sentindo o caminho se tornar íngreme diante de seus pés Frodo ergueu os olhos cansados e então a viu exatamente da forma que Gollum dissera que veria a cidade dos espectros do anel encolheu-se contra o paredão de pedra um vale longo e inclinado um abismo fundo de sombra penetrava as montanhas do lado oposto um pouco para dentro dos braços do vale altas sobre um assento de pedra nas encostas negras das Efelduat erguiam-se as muralhas e a torre de Minas Morgol tudo era negro a sua volta a terra e o céu mas a torre estava iluminada por uma luz não pela luz aprisionada do luar que outrora jorrava através das paredes de mármore de Minas Itil a torre da lua bela e radiante na concavidade das colinas na realidade a luz que agora brilhava ali era mais pálida que a lua doentia passando por algum eclipse lento vacilando e bruxuleando como alguma exalação repugnante de podridão uma luz cadavérica uma luz que nada iluminava nas muralhas e na torre apareciam janelas como incontáveis buracos negros olhando para dentro na escuridão mas a parte superior da torre girava lentamente primeiro para um lado e depois para outro uma enorme cabeça fantasmagórica dirigindo seu olhar de soslaio para dentro da noite por um momento os três companheiros ficaram ali parados encolhidos os olhos fixos no alto contra a própria vontade Gollum foi o primeiro a se recuperar mais uma vez puxou as capas dos hobbits apressando-os mas sem dizer nada quase os arrastou para a frente cada passo era relutante e o tempo parecia diminuir seu ritmo de modo que entre o ato de erguer um pé e o de colocá-lo no chão de novo minutos de aversão se passavam assim chegaram lentamente à ponte branca ali a estrada reluzindo desmaiada passava por sobre o rio em meio ao vale e continuava subindo em curvas na direção do portão da cidade uma boca negra que se abria no círculo exterior das muralhas ao norte amplos planos jaziam nas duas margens prados sombrios cobertos de pálidas flores brancas eram também luminosas belas e apesar disso tinham formatos horrorosos como as formas dementes de um sonho ruim exalavam um fraco odor sepulcral e nauseabundo um cheiro podre enchia o ar de um prado a outro a ponte saltava viam-se figuras na cabeceira esculpidas habilmente e representando formas humanas e animais mas todas deformadas e abomináveis a água que corria embaixo era silenciosa e dela subia um vapor mas essa névoa enrolando-se e girando em volta da ponte era fria como a morte os sentidos de Frodo começaram a vacilar e sua mente escureceu então de repente como se alguma força estivesse operando contra a sua vontade começou a correr tambaleando para a frente com as mãos estendidas tateando o ar e a cabeça balançando de um lado para o outro Gollum e Sam correram atrás dele Sam amparou o mestre em seus braços no momento em que ele tropeçou e quase caiu exatamente no limiar da ponte não não por ali não não por ali sussurrou Gollum mas a respiração entre seus dentes pareceu rasgar a quietude pesada como um assobio e ele se abaixou no chão aterrorizado pare senhor Frodo murmurou Sam ao ouvido de Frodo volte por ali não Gollum disse que não e pela primeira vez eu concordo com ele Frodo passou a mão sobre a fronte e num esforço violento desviou os olhos da cidade sobre a colina a torre luminosa fascinava e ele lutava contra o desejo que sentia de subir pela estrada reluzente na direção do portão finalmente fazendo um novo esforço virou as costas e no momento em que fazia isso sentiu o anel resistindo ao seu movimento puxando a corrente em seu pescoço também os olhos quando Frodo os desviou pareceram naquele momento ter sido cegados a escuridão diante dele era impenetrável Gollum rastejando no chão como um animal amedrontado já estava desaparecendo no escuro Sam apoiando e guiando seu trôpego mestre foi atrás dele o mais rápido que conseguiu não muito longe da margem mais próxima do rio havia um vão na muralha rochosa que ladeava a estrada passaram por ele e Sam percebeu que estavam numa trilha estreita que num primeiro momento reluziu fracamente como reluzia a estrada principal até que subindo acima dos prados de flores mortas a trilha desaparecia e ficava escura subindo em seu traçado tortuoso e entrando nas encostas do lado norte do vale ao longo dessa trilha os hobbits foram se arrastando lado a lado incapazes de ver Gollum na sua frente a não ser quando ele se virava e lhes acenava para que avançassem nesses momentos os olhos brilhavam com uma luz verde esbranquiçada refletindo talvez o brilho pernicioso de Morgul ou iluminados por alguma disposição que reagia dentro dele daquele brilho mortal e das órbitas escuras Frodo e Sam estavam sempre conscientes todo o tempo espiando cheios de temor por sobre os ombros e sempre se esforçando para recuperar o controle dos próprios olhos para poderem achar a trilha escura lentamente avançaram com esforço quando subiram acima do mau cheiro e dos vapores do riacho envenenado a respiração ficou mais fácil e a cabeça mais lúcida mas agora sentiam as pernas mortas de cansaço como se tivessem andado a noite toda carregando um fardo ou tivessem nadado muito contra uma maré de águas pesadas finalmente não conseguiam avançar mais sem uma pausa Frodo parou e sentou-se numa pedra tinham agora escalado até o topo de uma grande corcova de rocha nua à frente deles havia um fosso na encosta do vale e em volta da cabeceira dele a trilha continuava apenas uma saliência ampla com um abismo à direita através da íngreme face sul da montanha ela subia até desaparecer no alto do negrume preciso descansar um pouco Sam sussurrou Frodo está pesado para mim Sam meu rapaz eu fico pensando quanto tempo conseguirei carregá-lo de qualquer forma preciso descansar antes que nos aventuremos por ali disse ele apontando para o caminho estreito à frente pssiu pssiu chiou Gollum correndo na direção deles pssiu tinha os dedos nos lábios e balançava a cabeça insistentemente puxando a manga de Frodo apontou na direção da trilha mas Frodo nem se mexeu ainda não disse ele ainda não o cansaço e algo mais que o cansaço o oprimiam parecia que um encantamento pesado tinha sido lançado sobre sua mente e seu corpo preciso descansar murmurou ele ao ouvir isso o medo e a agitação de Gollum cresceram tanto que ele falou de novo chiando e cobrindo a boca com a mão como se quisesse impedir que o som chegasse até ouvintes invisíveis no ar não aqui não não descansar aqui tolos olhos podem nos ver quando vierem até a ponte vão nos ver vamos subam subam venham venha senhor Frodo disse Sam ele está certo outra vez não podemos ficar aqui está certo disse Frodo com uma voz remota como a de alguém que fala semi adormecido eu vou tentar mesmo exausto pôs-se de pé mas era tarde demais naquele momento a rocha se agitou e tremeu embaixo deles o grande ruído retumbante mais alto do que nunca reboou sob o chão e ecoou nas montanhas então com uma rapidez estonteante surgiu um grande clarão vermelho de trás das montanhas orientais ele saltou no céu e tingiu de escarlate as nuvens baixas naquele vale de sombra e de luz fria e mortal parecia insuportavelmente violento e cruel picos de rocha e montanhas como espadas chanfradas surgiram negros e assustados contra a chama crescente de Gorgoroth então ouviu-se um enorme estrondo de trovão e Minas Morgol respondeu houve um clarão de relâmpagos lívidos garfos de fogo azul saltando da torre e das colinas ao redor para dentro das nuvens sombrias a terra rosnou e da cidade veio um grito misturado a vozes roucas como as das aves de rapina e ao relinchar agudo de cavalos alucinados de raiva e medo veio um guincho dilacerante que foi rapidamente aumentando num tom agudo ultrapassando o alcance da audição os hobbits se viraram na direção dele e se jogaram ao chão com as mãos nos ouvidos quando o terrível grito acabou morrendo num longo gemido repugnante e depois silenciando frodo lentamente levantou a cabeça cortando o vale estreito agora quase ao nível de seus olhos as muralhas da cidade maligna se erguiam e seu portão cavernoso na forma de uma boca aberta com dentes reluzentes abriu-se ainda mais e através do portão avançou um exército toda aquela tropa vestia fardas pretas escuras como a noite contra as muralhas descoradas e o pavimento luminoso da estrada frodo podia vê-los pequenas figuras negras em inúmeras fileiras marchando rápida e silenciosamente passando para o lado de fora numa correnteza infinita diante deles um grande grupo de cavaleiros avançando como sombras ordenadas e na frente destes vinha um maior que todos os outros um cavaleiro todo negro a não ser por sua cabeça encapuzada que tinha um elmo semelhante a uma coroa que faiscava com uma luz perigosa agora estava se aproximando da ponte e os olhos atentos de frodo o seguiam incapazes de piscar ou desviar-se seria ele o senhor dos nove cavaleiros que retornara à terra para conduzir sua horrenda tropa à batalha sim sem dúvida ali estava o rei desfigurado cuja mão fria apunhalar o portador do anel com sua faca mortal o antigo ferimento latejou de dor e um grande arrepio se espalhou na direção do coração de frodo no momento no momento em que esses pensamentos o enchiam de medo e o mantinham preso como se sob o efeito de algum tipo de encantamento o cavaleiro de repente parou bem em frente à entrada da ponte e atrás dele toda a tropa ficou imóvel houve uma pausa um silêncio total talvez fosse o anel chamando o senhor dos espectros e por um momento ele ficou perturbado sentindo algum outro poder dentro de seu vale para um e outro lado sua cabeça voltou-se coberta pelo elmo e coroada de terror esquadrinhando as sombras com olhos invisíveis frodo esperou como um pássaro sentindo a aproximação de uma cobra incapaz de se mexer e enquanto esperava sentiu mais insistente que nunca a ordem para que colocasse o anel mas embora a pressão fosse grande frodo não se sentia inclinado a ceder a ela sabia que o anel só iria atraí-lo e que não tinha mesmo que o colocasse poder para enfrentar o rei de morgo ainda não não havia mais qualquer resposta àquela ordem em sua própria vontade embora estivesse enfraquecida pelo medo e frodo sentia apenas os golpes de um grande poder que vinha de fora essa força externa tomou sua mão e enquanto frodo observava com sua mente não deliberadamente mas em estado de expectativa como se estivesse assistindo a alguma distante história antiga moveu a mão centímetro por centímetro na direção da corrente em seu pescoço então sua própria vontade se agitou lentamente forçou a mão de volta e a pôs à busca de alguma outra coisa uma coisa escondida perto de seu peito parecia fria e dura quando a mão se fechou em volta dela o frasco de galadriel há tanto tempo guardado e quase esquecido até aquele momento quando o tocou por uns momentos todo o pensamento do anel foi banido de sua mente suspirou e abaixou a cabeça nessa hora o rei dos espectros se virou cravou as esporas no lombo do cavalo e começou a atravessar a ponte e toda a sua tropa escura o seguiu talvez os capuzes élficos tivessem desafiado seu olhar e a mente de seu pequeno inimigo fortalecida tivesse desviado seu pensamento mas ele estava com pressa a hora já tinha soado e ao comando de seu grande mestre ele devia marchar levando a guerra para o oeste logo desapareceu como uma sombra entrando na sombra descendo a estrada tortuosa e atrás dele ainda as fileiras negras atravessavam a ponte um exército tão grande nunca saíra daquele vale desde os dias do poder de Isildur nenhuma tropa tão desumana e forte em armas houver investido contra os vaus do Anduin apesar disso era apenas uma e não a maior tropa que Mordor podia enviar Frodo se mexeu e de repente seu coração buscou Faramir a tempestade finalmente irrompeu pensou ele esse grande conjunto de lanças e espadas está indo para os Gilead poderá Faramir chegar a tempo ele supunha mas será que realmente sabia a hora e quem poderá proteger os vaus quando o rei dos nove cavaleiros chegar e outros exércitos virão estou atrasado demais tudo está perdido hesitei no caminho tudo está perdido mesmo que consiga cumprir minha missão ninguém jamais saberá não haverá ninguém a quem eu possa contar terá sido em vão tomado de fraqueza Frodo chorou e a tropa de Morgor ainda atravessava a ponte então a uma grande distância como se saísse de lembranças do condado na alguma terra manhã ensolarada quando o dia chegava e as portas estavam se abrindo Frodo ouviu a voz de Sam falando acorde senhor Frodo acorde se a voz tivesse acrescentado seu desjejum está pronto ele mal se teria surpreendido certamente Sam tinha pressa acorde senhor Frodo eles se foram disse ele houve um clangor surdo os portões de Minas Morgor tinham se fechado a última fileira de lanças desaparecera pela estrada a torre ainda reganhava os dentes através do vale mas a sua luz estava sumindo toda a cidade voltava a mergulhar numa sombra escura e sinistra e no silêncio mesmo assim ainda havia muita vigilância acorde senhor Frodo eles se foram e é melhor irmos também ainda há alguma coisa viva naquele lugar alguma coisa com olhos ou uma mente que vê se o senhor me entende e quanto mais ficarmos parados em um ponto mais depressa vão nos encontrar vamos senhor Frodo Frodo levantou a cabeça e então se pôs de pé o desespero não o abandonara mas a fraqueza tinha passado ele até ensaiou um sorriso sério sentindo agora claramente o contrário do que sentira no momento anterior que devia fazer o que precisava ser feito se pudesse e que não vinha ao caso se Faramir ou Aragorn ou Elrond ou Galadriel ou Gandalf ou qualquer outra pessoa saberiam ou não disso pegou seu cajado em uma mão e o frasco na outra quando viu que a luz clara já começava a verter através de seus dedos colocou-o junto ao peito e o apertou contra o coração depois dando as costas à cidade de Morgor agora não mais que um brilho cinzento através do fosso escuro ele se preparou para tomar a estrada que subia Gollum ao que parecia tinha fugido ao longo da borda para dentro da escuridão mais além quando os portões de Minas Morgor se abriram deixando os hobbits onde estavam agora voltava rastejando com os dentes tiritando e os dedos estalando tolos idiotas chiou ele aprecem-se não devem pensar que o perigo passou não passou aprecem-se eles eles não responderam mas o seguiram pela borda ascendente nenhum dos dois gostou muito daquilo mesmo depois de terem enfrentado tantos outros perigos mas não durou muito logo a trilha atingiu um canto arredondado onde a encosta da montanha se projetava outra vez e ali de repente entrava por uma abertura estreita na rocha tinham chegado à primeira escada sobre a qual Gollum havia falado a escuridão era quase completa e não conseguiam ver nada além do alcance das mãos mas os olhos de Gollum brilhavam claros alguns metros acima quando se voltavam para eles cuidado sussurrou ele degraus um monte de degraus devem ter cuidado certamente era preciso cautela Frodo e Sam num primeiro momento se sentiram mais tranquilos tendo agora uma parede de cada lado mas a escadaria era quase tão íngreme quanto uma escada de mão e conforme iam subindo ficavam mais conscientes do grande abismo negro atrás deles e os degraus eram estreitos com espaços irregulares e frequentemente traiçoeiros estavam gastos e lisos nas bordas alguns estavam quebrados e outros se rachavam no momento em que eram pisados os hobbits iam subindo com esforço até que no fim já se agarravam com dedos desesperados aos degraus à frente forçando os joelhos doloridos a se dobrarem e depois se esticarem e enquanto a escada cortava seu caminho cada vez mais fundo dentro da montanha íngreme as paredes rochosas se erguiam cada vez mais altas sobre suas cabeças depois de muito tempo exatamente na hora em que sentiam que não poderiam aguentar mais viram os olhos de Gollum voltando-se para eles subimos sussurrou ele a primeira escada já passou hobbits espertos que sobem tão alto hobbits muito espertos apenas mais alguns degraus e tudo estará terminado é sim zonzos e muito cansados Sam e Frodo atrás dele arrastaram-se pelo último degrau depois sentaram-se massageando as pernas e os joelhos estavam num corredor escuro e profundo que parecia ainda subir diante deles embora com uma inclinação mais suave e sem degraus Gollum não permitiu que descansassem por muito tempo ainda há outra escada disse ele escada muito mais comprida descansem quando chegarmos no topo da próxima escada ainda não Sam resmungou você disse mais comprida perguntou ele sim sim mais comprida disse Gollum mas não tão difícil os hobbits subiram a escada reta em seguida vem a escada tortuosa e o que vem depois disso disse Sam veremos disse Gollum baixinho é sim veremos pensei que você tinha dito que havia um túnel disse Sam não há um túnel ou alguma coisa para se atravessar ah sim há um túnel disse Gollum mas os hobbits podem descansar antes de tentarmos isso se o atravessarem estaremos quase no topo quase quase se eles atravessarem é sim Frodo estremeceu a subida o fizera suar mas agora ele sentia seu corpo frio e pegajoso e havia uma corrente de ar gelado no corredor escuro soprando das alturas invisíveis levantou-se e mexeu o corpo bem vamos continuar disse ele isto aqui não é lugar para se ficar sentado o corredor parecia continuar por milhas e sempre o ar gelado soprava sobre eles transformando-se enquanto os três continuavam num vento cortante as montanhas pareciam estar tentando com seu hálito mortal intimidá-los afastá-los dos segredos dos lugares altos ou varrê-los para dentro da escuridão deixada para trás eles só perceberam que tinham chegado ao fim quando de repente deixaram de sentir a parede à sua direita não conseguiam enxergar quase nada grandes massas negras e disformes sombras profundas e cinzentas assomavam acima e ao redor deles mas de vez em quando uma opaca luz vermelha piscava lá no alto sob as nuvens escarrancudas e por um momento eles puderam divisar picos altos à frente e dos dois lados como pilares sustentando um vasto teto propenso a ceder parecia que tinham escalado centenas de metros chegando a um amplo patamar havia um penhasco à esquerda e uma fenda à direita Gollum foi na frente mantendo-se próximo ao penhasco já não estavam mais subindo mas o chão agora estava mais irregular e perigoso no escuro e havia blocos e pedaços de pedra caídos no caminho avançavam lenta e cuidadosamente quantas horas haviam se passado desde a entrada no vale Morgol Frodo e Sam já não conseguiam mais calcular a noite parecia interminável finalmente perceberam mais uma vez uma parede assomando e outra vez uma escadaria se abriu diante deles pararam de novo e mais uma vez começaram a subir era uma escada longa e cansativa mas esta escadaria não afundava na encosta da montanha aqui a enorme face do penhasco inclinava-se para trás e a trilha como uma cobra zigzagueava encosta acima em um ponto ela se aproximava da borda da fenda escura e Frodo olhando para baixo viu como um vasto poço profundo o grande abismo na cabeceira do vale Morgol em suas profundezas brilhava como um fio de vagalumes a estrada dos espectros que ia da cidade morta para a passagem inominada rapidamente voltou-se para o outro lado sempre subindo a escadaria fazia curvas e avançava até que finalmente num último lance curto e reto atingia de novo um outro nível a trilha desviara da passagem principal no grande desfiladeiro e agora seguia seu próprio curso perigoso no fundo de uma fenda menor em meio às regiões mais altas das Efelduat os hobbits podiam vagamente discernir altos pilares e pináculos pontudos de pedra dos dois lados entre os quais havia grandes rachaduras e fendas mais negras que a noite onde invernos esquecidos tinham corroído e esculpido a rocha esquecida pelo sol e agora a luz vermelha no céu parecia mais forte embora não pudessem saber se uma manhã terrível realmente estava chegando àquele lugar de sombra ou se estavam vendo apenas a chama de alguma grande violência de Sauron no tormento de Gorgoroth mais além ainda muito à frente e ainda muito acima Frodo erguendo os olhos viu o que supôs ser exatamente o coroamento daquela triste estrada contra a vermelhidão sombria do céu do leste uma fenda se desenhava na borda mais alta estreita profunda entre duas saliências negras e em cada saliência havia um chifre de pedra parou e olhou com mais atenção o chifre à esquerda era esguio e alto e nele queimava uma luz vermelha ou então a luz vermelha da terra mais além estava brilhando através de um buraco agora ele via era uma torre negra que se erguia acima da passagem externa Frodo tocou o braço de Sam e apontou não gosto nada daquilo disse Sam então esta sua passagem secreta afinal de contas está sendo vigiada rosnou ele virando-se para Gollum como você já sabia o tempo todo eu suponho todos os caminhos são vigiados é sim disse Gollum claro que são mas os hobbits precisam tentar algum caminho este pode ser menos vigiado talvez eles tenham todos ido embora para a grande batalha talvez talvez grunhou Sam bem parece que ainda temos muito chão pela frente e ainda temos de subir muito antes de chegarmos lá e ainda há o túnel acho que o senhor devia descansar agora senhor Frodo não sei que horas são do dia ou da noite mas estamos caminhando há muitas e muitas horas sim precisamos descansar disse Frodo vamos achar algum canto protegido do vento e reunir nossas forças para a etapa final era isso o que ele sentia os terrores da terra além e o feito a ser realizado lá pareciam ainda remotos remotos demais para se preocupar toda a sua mente estava concentrada em atravessar ou livrar-se daquela parede e daquela guarda impenetráveis se uma vez conseguisse realizar aquela coisa impossível então de alguma forma a missão seria cumprida ou assim lhe parecia naquela hora escura de cansaço ainda lutando nas sombras rochosas sob Sirity Ungol numa fenda escura entre dois pilares de pedra eles se sentaram Frodo e Sam na parte interna e Gollum agachado no chão perto da abertura ali os hobbits fizeram o que imaginavam ser sua última refeição antes de descer a terra inuminada talvez a última que fariam juntos comeram um pouco da comida de Gondor e pedaços do pão de viagem dos elfos e beberam mas estavam racionando a água e beberam apenas o suficiente para molhar as bocas secas pergunto-me quando encontraremos água de novo disse Sam mas suponho que mesmo lá eles bebam os orques bebem não bebem sim eles bebem disse Frodo mas não vamos falar nisso aquela bebida não é para nós então é maior ainda a necessidade de enchermos nossas garrafas disse Sam mas não há água aqui em cima não ouvi nenhum ruído ou borbulho e de qualquer forma a faramir nos disse que não bebêssemos água nenhuma em Morgul nenhuma água que venha de Imlad Morgul foram suas palavras disse Frodo não estamos naquele vale agora e se encontrássemos uma nascente ela estaria correndo para ele e não dele eu não confiaria nisso disse Sam não até estar morrendo de sede há uma sensação maligna neste lugar Sam falejou e um cheiro eu acho o senhor está percebendo um tipo estranho de cheiro abafado eu não gosto dele eu não gosto de nada por aqui disse Frodo pedra ou poço água ou osso terra ar e água tudo parece amaldiçoado mas nessa direção vai nossa trilha é é isso mesmo disse Sam e de modo algum estaríamos aqui se estivéssemos mais bem informados antes de partir mas suponho que seja sempre assim os feitos corajosos das velhas canções e histórias senhor Frodo aventuras como eu as costumava chamar costumava pensar que eram coisas à procura das quais as pessoas maravilhosas das histórias saíam porque as queriam porque eram excitantes e a vida era um pouco enfadonha um tipo de esporte como se poderia dizer mas não foi assim com as histórias que realmente importaram ou aquelas que ficam na memória as pessoas parecem ter sido simplesmente embarcadas nelas geralmente seus caminhos apontavam apontavam naquela direção como se diz mas acho que eles tiveram um monte de oportunidades como nós de dar as costas apenas não o fizeram e se tivessem feito não saberíamos porque eles seriam esquecidos ouvimos sobre aqueles que simplesmente continuaram nem todos para chegar a um final feliz veja bem pelo menos não para chegar àquilo que as pessoas dentro de uma história e não fora dela chamam de final feliz o senhor sabe voltar para casa descobrir que as coisas estão muito bem embora não sejam exatamente iguais ao que eram como aconteceu com o velho senhor Bilbo mas essas não são sempre as melhores histórias de se escutar embora possam ser as melhores histórias para se embarcar nelas em que tipo de história teremos caído eu também fico pensando disse Frodo mas não sei e é assim que acontece com uma história de verdade pegue qualquer uma de que você goste você pode saber ou supor que tipo de história é com um final triste ou final feliz mas as pessoas que fazem parte dela não sabem e você não quer que elas saibam não senhor claro que não veja o caso de Beren ele nunca pensou que ia pegar aquela Silmaril da coroa de ferro em Tangorodrim e apesar disso ele conseguiu e aquele lugar era pior e o perigo era mais negro que o nosso mas é uma longa história é claro e passa da alegria para a tristeza e além dela e a Silmaril foi adiante e chegou a Erendil e veja senhor eu nunca tinha pensado nisso antes nós temos o senhor tem um pouco de luz dele naquela estrela de cristal que a senhora lhe deu veja só pensando assim estamos ainda na mesma história ela está continuando será que as grandes histórias nunca terminam não nunca terminam como histórias disse Frodo mas as pessoas nelas vêm e vão quando seu papel termina nosso papel vai terminar mais tarde ou mais cedo e então poderemos descansar e dormir um pouco disse Sam sorriu de um modo sombrio e quero dizer exatamente isso senhor Frodo quero dizer um simples descanso comum e sono e acordar para uma manhã de trabalho no jardim receio que isso seja tudo que estou esperando todo o tempo todos os grandes planos importantes não são para pessoas como eu mesmo assim fico imaginando se seremos colocados em canções e histórias estamos numa é claro mas quero dizer transformados em palavras o senhor sabe contadas perto da lareira ou lidas de grandes livros com letras pretas e vermelhas anos e anos depois e as pessoas vão dizer vamos escutar sobre Frodo e o anel e eles vão dizer sim essa é uma de minhas histórias favoritas Frodo foi muito corajoso não foi papai sim meu filho o mais famoso dos hobbits e isso significa muito significa muito demais disse Frodo e riu um riso longo e claro que vinha do fundo de seu coração um som assim não se ouvia naquelas partes desde que Sauron chegara à terra média Sam de repente teve a impressão de que todas as pedras estavam escutando e todas as rochas se debruçavam sobre eles mas Frodo não deu atenção a elas e riu de novo olha Sam ouvir você me faz rir como se a história já estivesse escrita mas você deixou de fora um dos principais personagens Samwise o bravo quero ouvir mais sobre Sam papai porque ele não falou mais coisas papai é disso que eu gosto acho engraçado e Frodo não teria ido muito longe sem Sam teria papai ora senhor Frodo disse Sam o senhor não devia caçoar eu estava falando sério eu também estava disse Frodo eu também estou estamos indo meio rápido demais você e eu Sam ainda estamos enfiados nos piores lugares da história e é bem provável que alguns digam neste ponto feche o livro papai não queremos ler mais nada é pode ser disse Sam mas eu não diria isso coisas feitas e terminadas que já fazem parte das grandes histórias são diferentes veja bem até Gollum poderia ser bom numa história melhor do que tê-lo ao seu lado de qualquer forma e houve um tempo em que ele mesmo gostava de histórias por conta própria será que ele se considera o herói ou o vilão Gollum chamou ele você gostaria de ser o herói ora onde ele se meteu de novo não havia sinal de Gollum na abertura do patamar onde estavam nem nas sombras ao redor recusar a comida deles embora tivesse aceitado como de costume um gole de água depois aparentemente se aconchegara para dormir os hobbits tinham suposto que pelo menos um de seus objetivos durante sua longa ausência do dia anterior fora procurar comida que lhe apetecesse e agora ele evidentemente fugira de novo enquanto os dois conversaram mas para que desta vez não gosto que ele desapareça sem avisar disse Sam muito menos agora não pode estar procurando comida aqui em cima a não ser que haja algum tipo de rocha que lhe apeteça por aqui não existe nem um pouquinho de musgo não adianta nos preocuparmos com ele agora disse Frodo não teríamos ido longe nem teríamos chegado a ver a passagem sem ele e por isso vamos ter de aturar o jeito dele e se ele é falso então é falso mesmo assim preferia tê-lo diante de meus olhos disse Sam ainda mais se ele for falso o senhor se recorda de que ele nunca disse se a passagem era ou não vigiada e agora vemos uma torre lá que pode estar abandonada e pode não estar o senhor acha que ele foi buscá-los orques ou o que quer que sejam não acho que não respondeu Frodo mesmo que esteja se ocupando com alguma maldade não acho que seja isso não buscando orques ou qualquer servidor do inimigo por que teria esperado até agora e passado por todo o trabalho da subida e chegado tão perto do lugar que teme provavelmente poderia ter nos entregado aos orques muitas vezes desde que o encontramos não se houver alguma coisa será algum pequeno truque particular e próprio que ele considera muito secreto bem acho que o senhor tem razão senhor Frodo disse Sam não que isso me console muito e eu não me engano não duvido que ele me entregaria aos orques com a mesma satisfação com a qual estenderia a mão para que fosse beijada mas eu estava esquecendo o precioso não creio que todo o tempo foi o precioso para o pobre Smégo essa é a única ideia em todos os pequenos planos dele se é que ele tem algum mas como nos trazer aqui vai ajudá-lo nesses planos é mais do que posso adivinhar muito provavelmente nem mesmo ele pode adivinhar disse Frodo e não acho que ele tenha apenas um plano definido naquela cabeça confusa acho que realmente em parte ele está tentando salvar seu precioso do inimigo enquanto puder pois seria o desastre final para ele também se o inimigo o conseguisse e por outro lado talvez ele esteja apenas ganhando tempo e aguardando uma oportunidade é caviloso e fedegoso como eu já disse continuou Sam mas quanto mais chegarem perto da terra do inimigo mais parecido com fedegoso caviloso ficará guarde minhas palavras se conseguirmos chegar até a passagem ele realmente não vai permitir que levemos a coisa preciosa através da fronteira sem arranjar algum tipo de problema ainda não chegamos lá disse Frodo não mas é melhor ficarmos de olhos abertos até chegarmos se formos pegos cochilando fedegoso vai dar a volta por cima bem rápido mesmo assim seria seguro o senhor dar uma dormitinha agora mestre seguro se se deitar perto de mim ficaria muito satisfeito em vê-lo dormindo eu ficaria vigiando e de qualquer forma se o senhor se deitar perto com o meu braço em volta de seu corpo ninguém poderia tocá-lo sem que o seu Sam ficasse sabendo dormir disse Frodo disse Frodo e suspirou como se num deserto tivesse avistado uma miragem de frescor verde sim até mesmo aqui eu conseguiria dormir então durma mestre deite sua cabeça em meu colo e assim Gollum os encontrou horas mais tarde quando retornou arrastando-se pela trilha saindo da escuridão adiante Sam estava sentado recostado na pedra a cabeça caindo de lado e com a respiração pesada em seu colo a cabeça de Frodo imersa num sono profundo sobre sua fronte branca descansava uma das mãos morenas de Sam e a outra pousava suavemente sobre o peito de seu mestre havia paz no rosto dos dois Gollum olhou para eles uma expressão estranha passou por seu rosto magro e faminto apagou-se o brilho de seus olhos que ficaram opacos e cinzentos velhos e cansados um espasmo de dor pareceu contorcer seu corpo e ele se virou olhando para trás na direção da passagem balançando a cabeça como se empenhado em alguma discussão interior depois voltou e lentamente estendendo uma mão trêmula com todo o cuidado tocou o joelho de Frodo mas o toque foi quase uma carícia por um momento fugaz se os que dormiam pudessem tê-lo visto pensariam que estavam observando um velho hobbit cansado encolhido pelos anos que o tinham carregado para longe de seu tempo para longe dos amigos e parentes e dos campos e riachos da juventude um ser velho e faminto merecedor de compaixão mas a aquele toque Frodo se mexeu e chamou baixinho em seu sono e imediatamente Sam despertou completamente a primeira coisa que viu foi Gollum passando as patas no mestre como pensou e você disse ele num modo áspero que está fazendo nada nada disse Gollum baixinho mestre bonzinho sem dúvida disse Sam mas onde você esteve safando-se sorrateiramente e voltando do mesmo jeito seu velho vilão Gollum se retirou e um brilho verde faiscou sob suas pálpebras pesadas agora quase parecia uma aranha agachado sobre as pernas dobradas com seus olhos protuberantes o momento fugaz passar e não poderia mais ser relembrado safando-me safando-me chiou ele os hobbits são sempre tão educados é sim oh hobbits bonzinhos esmegam os traz por caminhos secretos que ninguém mais poderia encontrar está cansado está com sede é sim com sede e ele os leva e procura trilhas e então eles dizem safado safado amigos muito bonzinhos é sim meu precioso muito bonzinhos Sam sentiu um pouco de remorso embora não sentisse mais confiança sentou muito disse ele sinto muito mas você me assustou e me acordou de meu sono e eu não deveria estar dormindo e isso me fez ser um pouco rude mas o senhor Frodo está muito cansado e eu pedi que ele tirasse um cochilo e bem foi isso que aconteceu sinto muito mas onde você esteve se afirme sorrateiramente disse Gollum e o brilho verde não abandonava seus olhos muito bem disse Sam diga como quiser não acho que está muito longe da verdade e agora é melhor todos nós começarmos a nos safar sorrateiramente juntos que horas são é hoje ou amanhã é amanhã disse Gollum ou era amanhã quando os hobbits foram dormir muito tolos muito perigoso se o pobre Smegon não estivesse por aí vigiando sorrateiramente acho que logo vamos enjoar dessa palavra disse Sam mas não se incomode eu vou acordar o mestre suavemente afastou o cabelo da fronte de Frodo e curvando-se falou-lhe baixinho acorde senhor Frodo acorde Frodo se mexeu abriu os olhos e sorriu vendo o rosto de Sam debruçado sobre o dele está me chamando cedo não é Sam disse ele ainda está escuro sim está sempre escuro aqui disse Sam mas Gollum voltou senhor Frodo e diz que já é amanhã então devemos ir andando o início do fim Frodo respirou fundo e se sentou o início do fim disse ele olá Smegon achou alguma comida você descansou sem comida sem descanso nada para Smegon disse Gollum ele é um safado Sam estalou a língua mas se conteve não dê nomes a si mesmo Smegon disse Frodo não é uma atitude inteligente sejam eles verdadeiros ou falsos Smegon precisa aceitar o que lhe é dado respondeu Gollum quem lhe deu esse nome foi o gentil mestre Samuai o hobbit que é tão inteligente Frodo olhou para Sam sim senhor disse ele eu usei essa palavra quando acordei de meu sono de repente e tudo mais e o encontrei por perto eu disse que estava arrependido mas logo não vou estar mais vamos lá deixem isso de lado então disse Frodo mas agora parece que chegamos ao ponto você e eu Smegon diga-me agora nós podemos achar o caminho sozinhos estamos vendo a passagem uma entrada e se pudermos encontrá-la agora então acho que nosso acordo pode terminar aqui você fez o que prometeu e está livre livre para procurar comida e descanso aonde quer que deseje ir exceto para os servidores do inimigo e um dia poderei recompensá-lo eu ou aqueles que se lembrarem de mim não não ainda não choramingou Gollum oh não eles não podem encontrar o caminho sozinhos podem não de jeito nenhum o túnel está se aproximando Smegol precisa continuar sem comida sem descanso por enquanto faixa 29 capítulo 9 a toca de Laracna podia realmente ser dia agora como dizia Gollum mas os hobbits quase não notavam diferença alguma a não ser talvez pelo céu que estava um pouco menos escuro parecendo um grande teto de fumaça enquanto em vez de escuridão da noite profunda que ainda perdurava em fendas e buracos uma sombra cinzenta e indistinta cobria o mundo rochoso ao redor deles foram adiante Gollum na frente os hobbits agora lado a lado subindo o longo desfiladeiro entre pilares e colunas de rocha dilacerada e gasta que se erguiam como imensas estátuas disformes dos dois lados não se ouvia som algum um pouco à frente talvez uma milha ou mais havia uma grande muralha uma última massa de rocha que se arremessava para o alto cada vez mais escura assomava elevando-se gradativamente conforme iam se aproximando até subir muito além das cabeças deles barrando a visão de tudo o que ficava além uma sombra profunda jazia aos seus pés Sam farejou o ar aquele cheiro disse ele está ficando cada vez mais forte de repente estavam sob a sombra e ali no meio dela viram a abertura de uma caverna a entrada é por ali disse Gollum baixinho esta é a entrada do túnel não disse o nome Torek Ungol toca de Laracna dele vinha um fedor não o cheiro repugnante de podridão dos prados de Morgo mas um odor nauseabundo como se uma imundice inominável estivesse empilhada e guardada na escuridão lá dentro é o único caminho Smégo perguntou Frodo é sim respondeu ele sim devemos ir por aqui agora você está querendo dizer que já atravessou este buraco disse Sam arre mas talvez você não se incomode com cheiros ruins os olhos de Gollum cintilaram ele não sabe com o que nós se incomoda não é precioso não ele não sabe mas Smégo pode aturar coisas sim ele atravessou é sim atravessou exatamente por ali é o único caminho e o que produz esse cheiro eu gostaria de saber disse Sam parece bem não gostaria de dizer algum buraco abominável de orques eu garanto com uns cem anos da sujeira deles lá dentro bem disse Frodo com os senhores se for o único caminho devemos tomá-lo respiraram fundo e entraram alguns passos e já estavam numa escuridão total e impenetrável só nos corredores sem luz de Moria Frodo e Sam tinham visto escuridão semelhante e se possível aqui ela era mais profunda e mais densa lá havia ares circulando e ecos e uma sensação de espaço onde estavam agora o ar era parado estagnado pesado e o silêncio era total caminhavam por assim dizer num vapor negro composto da própria escuridão em si mesma que quando era inalada trazia cegueira não apenas para os olhos mas também para a mente de modo que até a lembrança de cores e formas e de qualquer luz se apagavam do pensamento a noite sempre existira e sempre existiria e a noite era tudo mas por um tempo eles ainda conservaram o tato e na verdade a sensibilidade de seus pés e mãos pareceu a princípio se aguçar quase dolorosamente as paredes eram para a surpresa deles lisas o chão com a exceção de um ou outro degrau que surgia de vez em quando era reto e regular sempre subindo com a mesma inclinação acentuada o túnel era alto e amplo tão amplo que embora os hobbits caminhassem lado a lado apenas tocando as paredes laterais com os braços abertos estavam separados isolados na escuridão Gollum tinha entrado primeiro e parecia estar apenas alguns passos à frente enquanto ainda conseguiam dar atenção a coisas desse tipo os hobbits ouviam sua respiração chiada e ofegante bem na frente deles mas depois de um tempo seus sentidos ficaram menos aguçados o tato e a audição pareciam estar adormecendo e eles continuavam tateando caminhando sempre em frente principalmente pela força de vontade com a qual tinham entrado vontade de atravessar e desejo de chegar finalmente ao alto portão que ficava mais além ainda não tinham avançado muito talvez mas a noção de tempo e distância logo havia desaparecido de sua mente Sam à direita tateando a parede percebeu a presença de uma abertura lateral por um momento detectou um sopro fraco de algum ar menos pesado que logo ficou para trás há mais de um corredor aqui sussurrou ele com um esforço parecia difícil fazer com que sua respiração produzisse algum ruído é o lugar mais parecido com moradias de orques que poderia existir depois disso primeiro ele à direita e depois Frodo à esquerda passaram por três ou quatro dessas aberturas algumas mais largas outras menores mas por enquanto não havia dúvidas quanto ao caminho principal pois era reto e não fazia curvas e ainda continuava subindo sempre mas qual seria seu comprimento e quanto mais daquilo teriam de aturar ou conseguiriam aturar o ar ficava cada vez mais irrespirável conforme subiam e agora eles tinham frequentemente a sensação de estarem naquela escuridão cega experimentando alguma resistência mais espessa que o ar pestilento enquanto se lançavam à frente sentiam coisas roçarem contra suas cabeças ou suas mãos longos tentáculos ou plantas penduradas talvez não conseguiam saber o que eram e o fedor ainda aumentava aumentou até quase ficarem com a impressão de que o olfato era o único sentido que lhes restava e isso para o tormento deles uma hora duas horas três horas quantas se tinham passado naquele buraco sem luz horas dias talvez semanas Sam se afastou da lateral do túnel e se achegou na direção de Frodo e as mãos dele se encontraram e se apertaram e desse modo juntos eles continuaram sempre em frente finalmente Frodo tateando ao longo da parede à esquerda descobriu de repente uma lacuna quase caiu de lado dentro do vazio ali havia alguma abertura na rocha muito maior do que qualquer outra pela qual tinham passado e dela vinha um cheiro tão nauseabundo e uma sensação tão intensa de maldade à espreita que Frodo cambaleou naquele momento Sam também perdeu o equilíbrio e caiu para a frente lutando ao mesmo tempo contra a ânsia de vômito e o medo Frodo agarrou a mão de Sam levante-se disse ele numa respiração rouca e surda tudo vem daqui o fedor e o perigo vamos embora rápido reunindo a força e a resolução que lhe restavam colocou Sam de pé e forçou as próprias pernas a se moverem Sam tropeçava ao lado dele um passo dois passos três passos finalmente seis passos talvez tivessem passado a terrível abertura invisível mas fosse ou não por isso de repente os movimentos ficaram mais fáceis como se alguma vontade má os tivesse libertado por um tempo avançaram com muito esforço ainda de mãos dadas mas quase imediatamente encontraram uma nova dificuldade o túnel se bifurcava ou assim parecia e no escuro não conseguiam saber qual era o caminho mais largo ou qual deles ficava mais próximo do caminho direto qual deveriam tomar o da direita ou da esquerda não sabiam de nada que pudesse guiá-los e no entanto uma escolha errada certamente seria fatal por qual caminho Gollum foi perguntou Sam ofegante e por que não esperou Smégo disse Frodo tentando chamá-lo Smégo mas sua voz era um grasnido e o nome morreu quase no mesmo momento em que deixou seus lábios não houve resposta nem um eco nem mesmo um tremor no ar acho que desta vez ele realmente se foi murmurou Sam acho que sua intenção era nos trazer exatamente para este lugar Gollum se algum dia conseguir colocar-lhe as mãos em cima ele vai se arrepender disso de repente tateando e apalpando no escuro perceberam que a abertura à esquerda estava bloqueada ou não tinha saída ou alguma grande pedra caíra na passagem este não pode ser o caminho sussurrou Frodo certo ou errado devemos tomar o outro e logo ofegou Sam há alguma coisa pior que Gollum por aqui posso sentir algo nos observando não tinham avançado mais que alguns metros quando ouviram um som que se aproximava por trás assustador e horrível no silêncio pesado e abafado um som gorgolejante borbulhante e um chiado longo e venenoso viraram-se mas não conseguiram ver nada ficaram parados como pedras observando esperando sem saber o que é uma armadilha disse Sam colocando a mão sobre o punho de sua espada e no momento em que fez isso pensou na escuridão do túmulo de onde ela vinha gostaria que o velho Tom estivesse por perto agora pensou ele depois parado com a escuridão ao redor e um negrume de desespero e raiva em seu coração teve a impressão de ver uma luz uma luz em sua mente quase insuportavelmente clara no início como um raio de sol para os olhos de alguém há muito tempo escondido numa caverna sem janelas depois a luz ficou colorida verde dourada prateada branca distante como se estivesse num pequeno quadro desenhado por dedos élficos Sam viu a senhora Galadriel em pé sobre a relva de Lorien e havia presentes nas mãos dela e para você portador do anel ela ouviu dizer numa voz remota mas clara para você eu preparei isto o chiado borbulhante se aproximou e ouviu-se um rangido como se uma grande criatura com muitas juntas estivesse se movendo deliberadamente devagar no escuro um cheiro pestilento a precedia mestre mestre gritou Sam o tom vivo e insistente voltando a sua voz o presente da senhora a estrela de cristal uma luz para o senhor em lugares escuros foi o que ela disse que seria a estrela de cristal a estrela de cristal murmurou Frodo como alguém que responde enquanto dorme quase sem entender ah sim por que a esqueci uma luz para quando todas as outras luzes se apagarem realmente agora só a luz pode nos ajudar lentamente aproximou a mão do peito e devagar ergueu o frasco de Galadriel por um momento ele tremeluziu fraco como uma estrela que sobe lutando contra as pesadas névoas caindo sobre a terra e então à medida que seu poder crescia e aumentava a esperança no coração de Frodo começou a queimar e se acendeu numa chama de prata um coração diminuto de luz ofuscante como se o próprio Erendil tivesse descido dos altos caminhos do pôr do sol com a última Silmaril em sua fronte a escuridão se afastou do frasco até que a luz pareceu brilhar no centro de um globo de cristal tênue e a mão que o segurava coruscava com um fogo branco Frodo fitou assombrado aquele presente maravilhoso que havia carregado por tanto tempo sem imaginar todo o seu valor e potência raras vezes se lembrara dele na estrada até que chegaram ao vale Morgol e nunca o usara por medo da sua luz reveladora ai ai Erendil Elenion Ancalima gritou ele sem saber o que tinha dito pois parecia que outra voz falara através da sua límpida tão molestada pelo ar pestilento da caverna Mas há outros poderes na Terra-média forças da noite que são antigas e poderosas e aquela que andava na escuridão ouvir os elfos gritando aquele grito antigamente nas profundezas do tempo e não der importância a ele que também não a amedrontava agora No momento em que Frodo falou sentiu uma grande força maligna pesar sobre si e um olhar mortal examinando a sua pessoa Não muito distante no túnel entre eles e a abertura onde tinha um cambaleado e tropeçado ele percebeu olhos ficando cada vez mais visíveis dois grandes aglomerados de olhos com muitas janelas a ameaça que se aproximava finalmente se desmascarou A radiação da estrela de cristal se partiu naqueles milhares de facetas e foi lançada de volta mas atrás do clarão um fogo pálido e mortal começou a brilhar fixo lá dentro uma chama acesa em alguma escura caverna de pensamento maligno Eram olhos monstruosos e abomináveis bestiais e ao mesmo tempo cheios de propósito e de um prazer horrendo exultando sobre suas vítimas presas e sem qualquer esperança de escaparem Frodo e Sam tomados de terror começaram a recuar devagar a própria vista presa do olhar terrível daqueles maléficos olhos mas conforme recuavam os olhos avançavam a mão de Frodo vacilou e lentamente o frasco foi descendo então de repente libertados do fascínio que os prendia a fim de que pudessem correr um pouco em pânico inútil para o divertimento dos olhos os dois se viraram e correram juntos mas no momento em que arrancaram Frodo se virou e viu aterrorizado que imediatamente os olhos começaram a persegui-los aos saltos o odor de morte era como uma nuvem ao seu redor pare pare gritou ele desesperado não adianta correr lentamente os olhos se aproximaram Galadriel chamou ele e criando coragem ergueu o frasco mais uma vez os olhos pararam por um momento a expressão neles se abrandou como se alguma sombra de dúvida os afligisse então o coração de Frodo ferveu dentro dele e sem pensar no que estava fazendo se era loucura ou desespero ou coragem ele pegou o frasco com a mão esquerda e com a direita puxou sua espada ferroada reluziu e a afiada lâmina élfica faiscou na luz prateada mas nas bordas adejavam fogo azul então erguendo a estrela e brandindo a espada Frodo hobbit do condado deu passos firmes em direção aos olhos os olhos vacilaram iam se enchendo de dúvidas conforme a luz se aproximava um a um foram escurecendo e devagar recuaram nenhum clarão tão mortal jamais os afligira antes do sol da lua e das estrelas eles tinham estado a salvo no subterrâneo mas agora uma estrela penetrar o próprio coração da terra a luz ainda se aproximava e os olhos começavam a enfraquecer um a um todos se apagaram viraram-se e um grande corpo além do alcance da luz e sou sua enorme sombra no espaço escuro desapareceram mestre mestre gritou Sam estava logo atrás com sua espada em punho e preparada estrelas e glória mas os elfos fariam uma canção sobre isso se viessem a saber o que aconteceu aqui e que eu possa viver para contar-lhes e escutá-los cantar mas não avance mais mestre não desça naquele foço agora é nossa única oportunidade vamos sair deste buraco imundo e assim viraram-se mais uma vez primeiro andando depois correndo pois conforme avançavam o chão da caverna começou a subir vertiginosamente e a cada passo eles ficavam mais acima dos fedores da toca invisível e a força retornou aos corações e as pernas mas ainda o ódio da vigia espreitava atrás deles cego talvez por um período mas não derrotado ainda determinado a matar e agora um sopro de ar veio ao encontro deles frio e leve a abertura ao fim do túnel finalmente estava ali ofegantes ansiando por um lugar descoberto os hobbits se jogaram para frente então surpresos cambalearam e caíram para trás a saída estava bloqueada por algum tipo de barreira que não era feita de pedra parecia macia e um pouco elástica e ao mesmo tempo forte e impenetrável o ar passava por ela mas não se via qualquer sinal de luz mais uma vez avançaram e foram arremessados para trás erguendo o frasco Frodo olhou e viu à sua frente algo cinzento que a radiação da estrela de cristal não atravessava e não iluminava como se fosse uma sombra que não sendo projetada por luz alguma nenhuma luz podia dissipar cruzando a extensão horizontal e vertical do túnel uma grande teia fora tecida metodicamente como a teia de uma enorme aranha mas com uma textura mais densa e muito maior e cada fio era grosso como uma corda Sam riu de modo sinistro teias de aranha disse ele isso é tudo mas que aranha vamos a elas acabemos com elas num acesso de fúria golpeou as teias com sua espada mas o fio atingido não se quebrou cedeu um pouco e depois saltou de volta como a corda esticada de um arco desviando a lâmina e empurrando para o alto tanto a espada quanto o braço três vezes Sam golpeou com toda a sua força e finalmente uma única entre as inúmeras cordas se partiu e se torceu enrolando-se e chicoteando o ar uma extremidade açoitou a mão de Sam que gritou de dor recuando e levando a mão a boca vai levar dias até que consigamos abrir caminho desse jeito disse ele que devemos fazer aqueles olhos retornaram não que eu tenha visto disse Frodo mas ainda sinto que estão me observando ou pensando em mim fazendo algum outro plano talvez se essa luz diminuísse ou se falhasse logo eles voltariam sem saída no fim disse Sam num tom amargo com o ódio subindo de novo acima do cansaço e do desespero moscas numa teia que a praga de faramir pegue aquele golon e pegue depressa isso não nos ajudaria em nada disse Frodo venha vamos ver o que ferroada pode fazer é uma lâmina élfica havia teias de horror nos abismos escuros de Beleriand onde foi forjada mas você deve ser o vigia e afastar os olhos aqui pegue a estrela de cristal não tenha medo segure bem alto e fique atento então Frodo se aproximou da grande teia cinzenta e a atacou com um grande golpe de espada forçando a borda afiada através de uma rede de cordas firmemente tecida e imediatamente saltou para trás com seu brilho azulado a lâmina cortou os fios como uma foice corta a grama e eles recuaram e se retorceram e depois ficaram soltos um grande rasgo fora feito golpe a golpe foi trabalhando até que finalmente toda a teia ao seu alcance estava despedaçada e a parte superior ficou esvoaçando e balançando no vento que entrava a armadilha estava desfeita venha gritou Frodo vamos vamos de súbito sua mente se encheu de uma alegria alucinada por terem conseguido escapar exatamente a beira do desespero a cabeça do hobbit girava como se estivesse sob o efeito de um vinho poçante deu um salto e gritou conforme saltava aquele lugar escuro parecia claro para seus olhos que tinham passado pelo fosso da noite a grande concentração de fumaça tinha subido e ficado mais tênue e as últimas horas de um dia sombrio estavam terminando o brilho vermelho de Mordor tinha se extinguido numa escuridão melancólica mas Frodo tinha a impressão de estar olhando para uma manhã de súbita esperança tinha quase atingido o topo da muralha só tinha de subir mais um pouco a fenda Sirit Ungol estava diante dele um desfiladeiro escuro na cordilheira negra e os chifres de pedra escurecendo no céu dos dois lados uma pequena corrida uma corrida de curta distância e ele teria atravessado a passagem Sam gritou ele sem dar atenção ao tom agudo da sua voz que liberta dos ares sufocantes do túnel agora ecoava alta e forte a passagem corra corra e conseguiremos passar passar antes que alguém possa nos impedir Sam veio atrás com a maior velocidade que conseguiu imprimir as suas pernas mas mesmo estando alegre por estar livre sentia-se inquieto e enquanto corria repetidas vezes olhava para trás na direção do arco escuro do túnel temendo ver olhos ou algum vulto além de sua imaginação saltarem em perseguição Sam e seu mestre sabiam muito pouco sobre a astústia de Laracna ela tinha muitas saídas de sua toca ali morava por muitas eras um ser mal na forma de uma aranha semelhante àqueles que tinham o outrora vivido na terra dos elfos no oeste que jaz agora sob o mar semelhante àqueles contra os quais Beren lutara nas montanhas de terror em Doriat e assim encontrou Lúthien sobre a verde relva em meio às cicutas sob o luar há muito tempo como Laracna chegar ali fugindo da ruína ninguém sabe pois dos anos escuros poucas histórias restaram mas ela ainda estava lá ela que chegara antes de Sauron e antes da primeira pedra de Barad-Dur nunca servira a ninguém a não ser a si própria bebendo o sangue de elfos e homens entumecida e gorda remoendo sem cessar seus banquetes tecendo teias de sombra pois todos os seres vivos eram sua comida e seu vômito a escuridão por toda a volta suas crias menores bastardos dos companheiros miseráveis seus próprios filhos que ela matava espalharam-se de vale em vale das Efelduat até as colinas do leste até Dol Goldor e as fortalezas da floresta das trevas mas nenhuma se comparava a ela Laracna a grande última filha de Ungolian a importunar o mundo infeliz Gollum anos antes já vira Smegol que penetrava todos os buracos escuros e em dias passados se curvara diante dela em adoração e a escuridão de sua vontade maligna o acompanhara através de todos os caminhos de sua fadiga isolando-o da luz e do arrependimento e ele lhe prometera trazer comida mas a ganância dela não era a dele ela pouco sabia e não se preocupava com torres ou anéis ou qualquer coisa criada por mentes ou mãos ela que só desejava a morte para todos os outros mentes e corpos e para si mesma uma fartação de vida solitária inchada até que as montanhas não mais conseguissem abrigá-la até que a escuridão não a pudesse conter mas esse desejo estava muito distante e havia muito tempo ela estava faminta espreitando no seu covil enquanto o poder de Sauron crescia e a luz e os seres vivos abandonavam suas fronteiras e a cidade no vale ficou morta e nenhum elfo ou homem se aproximava apenas os infelizes orques comida ruim e arisca mas ela precisava comer e por mais que se empenhassem em cavar novos caminhos sinuosos que vinham da passagem e de sua torre ela sempre achava um modo de enganá-los mas ela desejava carne mais tenra e Gollum lhe trouxera veremos veremos ele sempre dizia a si mesmo quando a disposição maligno atacava quando andava nas estradas perigosas que vinham das Emen Muil para o vale Morgol vamos ver pode muito bem ser é sim pode muito bem ser que quando ela jogar fora os ossos e as vestes vazias nós possamos encontrá-lo e vamos pegá-lo o precioso uma recompensa para o pobre Smégel que traz comida boazinha e vamos salvar o precioso como prometemos é sim e quando o tivermos a salvo então ela vai ficar sabendo é sim e então vamos dar-lhe o troco meu precioso então vamos dar o troco a todo mundo assim pensava num canto escondido de sua mente que ele ainda tinha esperança de esconder dela mesmo quando viera até ela de novo e lhe fizeram uma grande reverência enquanto seus companheiros dormiam quanto a Sauron ele sabia onde ela estava intocada prezava a ideia de tê-la morando lá faminta mas não diminuída em malícia uma sentinela mais eficiente daquela passagem antiga para suas terras que qualquer outra que seu talento poderia ter criado e os orques eram escravos úteis mas ele os tinha em abundância se de vez em quando o laraquina capturasse algum para amenizar seu apetite era bem-vinda Sauron podia dispor deles e algumas vezes como um homem pode jogar uma guloseima para sua gata chama-a de minha gata mas ela não é dele Sauron costumava enviar-lhe prisioneiros para os quais não tinha melhores usos ordenava que fossem conduzidos até a toca e que lhe fossem trazidos relatórios das brincadeiras que ela aprontava assim viviam ambos deliciando-se com as próprias tramóias sem temer ataque ou ira ou o fim de suas maldades nunca jamais qualquer mosca escapara das teias de laraquina e sua fome e sua ira estavam agora maiores do que nunca mas o pobre Sam nada sabia desse mal preparado para eles a não ser por um medo que crescia dentro dele uma ameaça que não conseguia ver e que se transformou num peso tão grande que ele tinha dificuldades para correr e seus pés pareciam de chumbo o terror estava ao seu redor e havia inimigos diante dele na passagem e seu mestre estava numa disposição desvairada correndo descuidadamente na direção deles desviando os olhos da sombra atrás e da profunda escuridão abaixo do penhasco à esquerda Sam olhou para a frente e viu duas coisas que aumentaram seu desânimo viu que a espada que Frodo ainda segurava nas mãos estava emitindo uma chama azul e viu que embora o céu atrás dele agora estivesse escuro ainda a janela na torre emanava um brilho vermelho orques murmurou ele nunca vamos conseguir deste jeito há orques à solta e coisas piores que orques então voltando rapidamente ao seu antigo hábito de agir em segredo fechou a mão em volta do precioso frasco que ainda carregava por um momento sua mão brilhou com seu próprio sangue vivo e então ele colocou a luz reveladora num bolso junto ao peito e cobriu-se com a capa élfica tentava agora apressar o passo seu mestre estava se distanciando dele já estava uns vinte passos adiante deslizando como uma sombra logo se perderia de vista naquele mundo cinzento Sam mal tinha escondido a luz da estrela de cristal quando ela veio um pouco à frente e à esquerda ele a viu saindo de um buraco negro de sombra sob o penhasco a forma mais odiosa que ele jamais vira horrível além do horror de um pesadelo era muito semelhante a uma aranha mas maior que as grandes feras caçadoras e mais terrível que elas por causa do propósito maligno em seus olhos sem remorso os mesmos olhos que ele pensava estarem derrotados e vencidos acendiam-se outra vez numa luz cruel agrupados em sua cabeça protuberante tinha grandes chifres e atrás de seu curto pescoço em forma de haste estava um enorme corpo inchado um vasto saco entumecido balançando e caído por entre as pernas o tronco era preto manchado com marcas lívidas mas a barriga embaixo era clara e luminosa exalando um cheiro ruim as pernas eram curvas com grandes juntas nodosas bem acima de suas costas e tinha pelos espetados como espinhos de aço e na extremidade de cada perna havia uma garra assim que apertando o corpo mole e pesado e dobrando as pernas ela saiu pela abertura superior de sua toca moveu-se a uma terrível velocidade ora correndo sobre suas pernas rangentes ora dando um salto repentino estava entre Sam e seu mestre ou não estava enxergando Sam ou o evitava naquele momento por ser ele o portador da luz e fixava toda a sua atenção em uma presa em Frodo privado de seu frasco correndo descuidadamente pela trilha inconsciente ainda do perigo que o ameaçava ele corria rápido mas Laracna era mais rápida em alguns saltos poderia capturá-lo Sam respirou fundo e reuniu todo o fôlego que lhe restava para gritar cuidado atrás derrou ele cuidado mestre eu mas de repente seu grito foi emudecido uma longa mão pegajosa cobriu-lhe a boca e uma outra o pegou pelo pescoço enquanto alguma coisa se enrolava em torno de sua perna pego de surpresa ele tombou para trás e caiu nos braços de quem o atacara pegamos ele chiou gollum ao seu ouvido finalmente meu precioso nós pegamos ele é sim o hobbit malvado nós fica com este ela fica com o outro é sim laracna vai pegar ele não smegol ele prometeu não vai machucar o mestre de jeito nenhum mas ele pegou você seu nojento malvado hobbitzinho safado gollum cuspiu no pescoço de sam a fúria diante da traição e o desespero em ser detido quando seu mestre corria um perigo mortal deram a sam uma repentina violência e uma força que estava além de qualquer coisa que gollum tinha esperado daquele hobbit que considerava parvo e estúpido nem mesmo o próprio gollum poderia ter se virado com maior rapidez ou força a mão que cobria a boca de sam escorregou e sam se abaixou e se jogou para frente de novo tentando se livrar da outra mão que lhe agarrava o pescoço a mão direita ainda segurava a espada e no braço esquerdo pendurado pela correia estava o cajado de faramir desesperadamente tentou se virar e apunhalar o inimigo mas gollum foi rápido demais arremessou seu comprido braço direito e agarrou o pulso de sam os dedos eram como um torno lenta e inexoravelmente ele puxou a mão para baixo e para frente até que com um grito de dor sam soltou a espada que caiu no chão e todo o tempo a outra mão de gollum estava apertando o pescoço de sam então sam tentou seu último truque com toda a força desvencilhou-se e firmou bem os pés então de repente dobrou as pernas contra o chão e com toda a força que tinha jogou-se para trás sem esperar nem mesmo esse simples truque de sam gollum desequilibrou-se e foi ao chão com sam em cima dele recebendo o peso do robusto hobbit em seu estômago soltou um chiado agudo e por um segundo a mão soltou a garganta de sam mas seus dedos ainda agarravam a mão da espada sam se jogou para frente e para o lado e ficou de pé e então rapidamente rodopiou a direita em torno do pulso que gollum segurava pegando o cajado com a mão esquerda sam o ergueu e o fez descer assobiando e estalando sobre o braço esticado de gollum logo abaixo do cotovelo com um grito gollum soltou o braço de sam que então fez seu serviço sem perder tempo mudando o cajado da mão esquerda para a direita deu um outro golpe forte rápido como uma cobra gollum deslizou para o lado e o golpe destinado à cabeça atingiu-o nas costas o cajado rachou e se partiu isso foi o suficiente para ele agarrar por trás era um velho jogo seu no qual ele raramente falhava mas dessa vez iludido pelo ódio cometer o erro de falar e se gabar antes de ter as duas mãos sobre o pescoço de sua vítima tudo der errado com seu belo plano desde que aquela luz horrível tinha tão inesperadamente aparecido na escuridão agora estava cara a cara com um inimigo furioso quase do seu tamanho essa luta não era para ele Sam pegou a espada do chão e a ergueu Gollum soltou um grito agudo pulou para o lado e ficando de quatro fugiu num grande pulo como uma rã antes que Sam pudesse agarrá-lo já estava longe correndo numa velocidade assustadora na direção do túnel com a espada na mão Sam correu atrás dele naquele momento se esquecera de tudo a não ser da louca fúria em sua mente e do desejo de matar Gollum mas antes que pudesse alcançá-lo Gollum se fura então quando o buraco escuro apareceu-lhe à frente e o fedor veio em sua direção como o explodir de um trovão o pensamento de Frodo e do monstro abateu-se sobre a mente de Sam deu um giro e correu alucinadamente pela trilha chamando e chamando o nome de seu mestre era tarde demais até ali o plano de Gollum dera certo faixa 32 capítulo 10 as escolhas de mestre Samwise Frodo jazia no chão com o rosto para cima e aquela criatura monstruosa se debruçava sobre ele tão concentrada em sua vítima que não se deu conta de Sam e de seus gritos até que ele estivesse bem próximo quando Sam veio correndo na direção deles viu que Frodo já estava preso por cordas passadas em torno de seu corpo dos tornozelos até os ombros e Laracna com suas grandes patas dianteiras começava a erguê-lo e arrastá-lo dali perto de Frodo jazia luzindo no chão a espada élfica no local onde cair inútil de sua mão Sam não parou para pensar no que se deveria fazer se estava sendo corajoso ou leal ou se estava possesso de raiva deu um salto à frente e gritou agarrando a espada de seu mestre com a mão esquerda então avançou nunca se vira um ataque tão violento no mundo selvagem dos animais no qual uma pequena criatura armada apenas com minúsculos dentes é capaz de saltar sobre uma torre de chifres e carapaça que pisa sobre seu companheiro caído perturbada como se tivesse sido despertada de algum sonho de volúpia pelo pequeno grito do hobbit lentamente voltou a malícia apavorante de seu olhar na direção dele mas quase antes de ela perceber que avançava sobre ela uma fúria maior do que qualquer outra provada em anos incontáveis a espada brilhante golpeou sua pata e decepou a garra Sam saltou para dentro dos arcos de suas pernas e com um rápido impulso de sua outra mão desferiu um golpe contra o aglomerado de olhos na cabeça abaixada um grande olho escureceu agora a infeliz criatura estava bem debaixo dela no momento longe do alcance de seu ferrão e suas garras sua vasta barriga estava sobre Sam com sua luz pútrida e o mau cheiro que vinha dela quase o derrubou mas ainda lhe restava fúria para mais um golpe e antes que ela pudesse cair com o corpo sobre ele sufocando-o com toda a sua pequena coragem atrevida ele num esforço desesperado rasgou-lhe um talho no corpo com a reluzente espada élfica mas Laracna não era como os dragões e não tinha nenhum outro ponto frágil a não ser os olhos calombosa esburacada e corrompida era a sua carapaça antiga como a eternidade mas sua espessura era sempre alimentada de dentro para fora formando camada sobre camada de excrescência maligna a lâmina fez um talho horroroso mas aquelas dobras hediondas não podiam ser perfuradas pela força humana nem mesmo se elfos ou anões forjassem o aço nem se a mão de Beren ou de Túrim o brandissem ela recuou quando golpeada e então ergueu a enorme bolsa de sua barriga bem acima da cabeça de Sam o veneno espumava e borbulhava do ferimento abrindo agora as pernas ela fez seu enorme peso cair sobre ele outra vez cedo demais pois Sam ainda estava de pé e deixando cair sua própria espada segurou com as duas mãos a espada élfica com a ponta para cima afastando aquele teto horrível e assim Laracna com o impulso de sua própria disposição maligna num esforço maior que o da mão de qualquer guerreiro jogou-se sobre um cravo cruel a espada foi penetrando cada vez mais fundo enquanto Sam era lentamente prensado contra o chão Laracna jamais conhecera tal aflição nem sonhara conhecer em todo seu vasto mundo de maldades nem o soldado mais valente da antiga Gondor nem o orque mais selvagem preso numa armadilha jamais lhe tinham resistido daquela maneira ou enfiado uma lâmina em sua amada carne um tremor percorreu-lhe o corpo erguendo-se de novo num repelão violento devido à dor encolheu sob o corpo as pernas contorcidas e pulou para trás de um salto convulsivo Sam caíra de joelhos ao lado da cabeça de Frodo os sentidos confusos devido ao terrível fedor as duas mãos ainda agarrando o punho da espada apesar da névoa diante de seus olhos ele percebia vagamente o rosto de Frodo e tenazmente lutava para se controlar e se libertar do desfalecimento que o ameaçava lentamente ergueu a cabeça e a viu apenas a alguns passos de distância fitando-o a boca emporcalhada por um cuspe venenoso e um líquido esverdeado escorrendo de seu olho ferido estava agachada com a barriga trêmula estatelada sobre o chão os grandes arcos das pernas tremendo enquanto reunia forças para um outro salto desta vez para esmagar e ferroar até a morte nada de pequenas picadas venenosas para acalmar a luta de sua comida desta vez para matar e depois estraçalhar num momento em que o próprio Sam se agachava olhando para ela enxergando sua morte naqueles olhos um pensamento lhe ocorreu como se alguma voz remota lhe tivesse falado e ele tateou o peito com a mão esquerda e encontrou o que procurava frio duro e sólido pareceu-lhe ao tato naquele mundo fantasmagórico de horror o frasco de galadriel galadriel disse ele numa voz sumida e então ouviu vozes distantes mas nítidas o clamor dos elfos andando sob as estrelas nas amadas sombras do condado e a música dos elfos como lhe chegarem sonhos no salão de fogo na casa de elrond então sua língua se soltou e sua voz gritou numa língua desconhecida com isso levantou-se cambaleando e outra vez era Samwise e o hobbit filho de Ramfast agora venha sua nojenta gritou ele você machucou meu mestre sua bruta e vai pagar por isso nós vamos seguir em frente mas primeiro vamos acertar as contas com você venha e experimente isso de novo como se o espírito indomável do hobbit tivesse colocado sua força em ação o cristal se acendeu de repente como uma tocha branca em sua mão queimava como uma estrela que saltando do firmamento corta o ar escuro com uma luz intolerável nenhum terror igual vindo do céu jamais queimara no rosto de Laracna antes os raios daquela luz penetraram sua cabeça machucada e a cortaram e a cortaram com uma dor insuportável e a terrível infecção de luz se espalhou de um olho para outro ela caiu para trás golpeando o ar com as patas dianteiras sua visão fulminada por relâmpagos internos sua mente agonizando então virando sua cabeça mutilada rolou no chão e começou a se arrastar garra após garra na direção da abertura no penhasco escuro lá atrás Sam avançou cambaleava como um bêbado mas avançou e Laracna finalmente recuou encolhida e derrotada tentando aos trancos e barrancos correr dele atingiu o buraco e passando apertada deixou um rastro de muco verde amarelado e esgueirou-se para dentro no momento em que Sam desfechava um último golpe em suas pernas rastejantes depois ele caiu no chão Laracna se fora e se porventura permaneceu por muito tempo em sua toca cuidando de sua malícia e miséria e em lentos anos de escuridão se curou de dentro para fora reconstruindo o aglomerado de olhos até poder com fome mortal armar mais uma vez suas horripilantes ciladas nas fendas das montanhas da sombra esta história não conta Sam foi deixado em paz exausto enquanto a noite da terra inominada caía sobre o lugar da batalha arrastou-se de volta ao seu mestre mestre querido mestre disse ele mas Frodo não dizia nada assim que ele saíra correndo ávido alegre por se ver livre Laracna se aproximara por trás com uma velocidade espantosa e com um golpe certeiro lhe ferroar o pescoço agora ele jazia pálido imóvel e sem nada ouvir mestre querido mestre disse Sam e esperou durante um longo silêncio escutando em vão então o mais rápido possível cortou as cordas que o prendiam e pousou a cabeça sobre o peito de Frodo e aproximou-a de sua boca mas não percebeu qualquer sopro de vida nem sentiu a mais leve palpitação em seu coração várias vezes esfregou as mãos do mestre e tocou sua testa mas seu corpo estava todo frio Frodo senhor Frodo chamou ele não me deixe aqui sozinho é o seu Sam que está chamando não vá para onde eu não possa segui-lo acorde senhor Frodo acorde Frodo meu querido meu querido acorde então uma onda de ódio tomou conta dele que se pôs a correr em volta do corpo de seu mestre furioso apunhalando o ar golpeando as pedras e gritando desafios de repente voltou a si e curvando se olhou para o rosto de Frodo pálido estendido sobre o chão no crepúsculo e subitamente percebeu que estava no quadro que lhe fora revelado no espelho de Galadriel em Lórien Frodo com o rosto pálido jazendo num sono profundo sob um grande penhasco escuro ou essa foi a impressão que tivera na ocasião está morto disse ele não está dormindo está morto e quando disse isso como se as palavras tivessem colocado veneno em ação outra vez teve a impressão de que o rosto de Frodo ficou ainda mais lívido então um desespero negro se abateu sobre ele e Sam se curvou até o chão cobrindo a cabeça com o capuz cinzento a noite se apoderou de seu coração e ele perdeu os sentidos quando finalmente a escuridão passou Sam ergueu os olhos e viu que as sombras o envolviam mas por quantos minutos ou horas o mundo continuara se arrastando ele não sabia dizer estava ainda no mesmo lugar e ainda seu mestre jazia morto ao seu lado as montanhas não tinham esboroado e nem a terra caído em ruína que devo fazer que devo fazer disse ele será que o acompanhei por todo esse longo caminho para nada então lembrou-se de sua própria voz dizendo palavras que na ocasião lhe pareceram sem sentido no início de sua jornada tenho algo a fazer antes do fim devo passar por isso senhor se o senhor me entende mas o que posso fazer de forma alguma deixar o senhor Frodo morto em sepulto no topo das montanhas e ir para casa ou será que devo prosseguir prosseguir repetiu ele e por um momento a dúvida e o medo o agitaram prosseguir é isso que devo fazer e deixá-lo então finalmente começou a chorar e aproximando-se de Frodo compôs-lhe o corpo juntando as mãos frias sobre o peito e embrulhou-o com a capa colocou a própria espada de um lado e o cajado oferecido por Faramir do outro se devo prosseguir disse ele então preciso levar sua espada com a sua permissão senhor Frodo mas vou colocar esta ao seu lado exatamente como estava ao lado do velho rei no túmulo e o senhor tem o seu belo casaco Dimitrio que o senhor Bilbo lhe deu isso estrela de cristal senhor Frodo o senhor a emprestou a mim e vou precisar dela pois agora sempre estarei no escuro eu não sou digno dela e a senhora a deu ao senhor mas talvez ela entendesse o senhor entende senhor Frodo preciso prosseguir mas não conseguia partir ainda não ajoelhou-se e segurou a mão de Frodo sem conseguir soltá-la o tempo passou e ele continuava ali ajoelhado segurando a mão de seu mestre e travando um debate em seu coração agora tentava encontrar forças para se separar e partir numa jornada solitária de vingança se conseguisse ir seu ódio o carregaria em todas as estradas do mundo procurando até que finalmente o encontrasse Gollum então Gollum morreria encurralado mas não era essa a sua tarefa não valeria a pena deixar seu mestre por esse motivo isso não o traria de volta nada poderia trazê-lo de volta seria melhor que os dois tivessem morrido juntos e essa também seria uma viagem solitária fixou a ponta brilhante da espada pensou nos lugares pelos quais passara e onde havia um precipício negro onde poderia cair no escuro dentro do nada por ali não havia como escapar isso seria o mesmo que não fazer nada nem mesmo chorar não era essa a sua tarefa que devo fazer então gritou ele de novo e agora parecia saber perfeitamente a dura resposta passar por isso outra jornada solitária e a pior de todas o que? eu sozinho ir até a fenda da perdição e tudo o mais ainda vacilava um pouco mas a resolução crescia dentro dele o que? eu tirar o anel dele? o conselho deu a ele? mas a resposta veio imediatamente e o conselho lhe deu companheiros para que a missão não fracassasse e você é o último membro de toda a comitiva a missão não deve fracassar gostaria de não ser o último gemeu Sam gostaria que o velho Gandalf estivesse aqui ou alguém porque fui deixado sozinho para tomar uma decisão com certeza fracassarei e não devo pegar o anel tomando a dianteira mas não foi você quem tomou a dianteira você foi colocado nessa posição e quanto a ser a pessoa certa e adequada bem o senhor Frodo também não era como se pode dizer nem o senhor Bilbo eles não se elegeram está bem devo decidir sozinho eu vou decidir mas com certeza vou fracassar isso seria absolutamente típico de Sam Gandhi deixe-me ver agora se formos encontrados aqui ou se o senhor Frodo for encontrado e a coisa estiver com ele bem o inimigo vai se apoderar dela e isso será o fim de todos nós de Lorien e de Valfenda e do condado e de tudo e não há tempo a perder ou de qualquer jeito será o fim a guerra começou e é mais que provável que as coisas já estejam indo bem para o inimigo não há chance de voltar com a coisa para obter conselhos ou permissão só há duas escolhas ficar sentado aqui até que eles venham e me derrubem morto sobre o corpo de meu mestre e a levem ou pegá-la e partir respirou fundo então é pegá-la abaixou-se com toda a delicadeza abriu o fecho no pescoço e deslizou a mão dentro da túnica de Frodo então levantando a cabeça com a outra mão beijou-lhe a fronte e suavemente passou a corrente por cima dela e depois a cabeça voltou a jazer em repouso nenhuma alteração se manifestou no rosto imóvel e por isso mais que por todos os outros sinais Sam se convenceu finalmente de que Frodo estava morto e abandonara a demanda adeus mestre meu querido murmurou ele desculpe o seu Sam ele voltará a este lugar quando o serviço estiver terminado se conseguir terminá-lo e então não vai deixá-lo novamente descanse em paz até eu voltar e que nenhuma criatura suja se aproxime do senhor e se a senhora pudesse me ouvir e me conceder um desejo eu gostaria de voltar e encontrá-lo de novo adeus então curvou o próprio pescoço e colocou nele a corrente e de imediato sua cabeça foi puxada para o chão pelo peso do anel como se uma grande pedra tivesse sido pendurada em seu pescoço mas lentamente como se o peso ficasse menor ou como se uma nova força crescesse nele Sam levantou a cabeça e com um grande esforço ficou de pé e percebeu que conseguiria caminhar e carregar seu fardo e por um momento ergueu o frasco e olhou seu mestre e a luz agora brilhava suavemente com a radiação fraca da estrela vespertina no verão e naquela luz o rosto de Frodo ficou com uma tonalidade bonita de novo pálido mas belo de uma beleza élfica como o de alguém que por muito tempo andou pelas sombras e com o consolo amargo dessa última visão Sam virou-se escondeu a luz e foi cambaleando ao encontro da escuridão crescente não precisou ir muito longe o túnel ficara para trás a certa distância a fenda estava algumas centenas de metros a frente ou menos a trilha estava visível no crepúsculo um sulco profundo cavado pela passagem de usuários durante séculos agora subindo suavemente numa vala comprida com penhascos dos dois lados a vala estreitou-se rapidamente logo Sam atingiu um longo lance de degraus largos e rasos agora a torre dos orques estava bem acima dele franzindo-se negra e nela o olho vermelho ardia agora Sam estava oculto na sombra escura abaixo dele finalmente estava chegando ao topo da escada e a afenda tomei a decisão ficava ele dizendo a si mesmo mas não tinha tomado embora tivesse feito o máximo para resolver a questão o que estava fazendo era totalmente contra a sua tendência natural será que fracassei murmurou ele o que deveria ter feito conforme as encostas íngremes da fenda se fechavam em torno dele antes que realmente atingisse o topo antes que finalmente olhasse a trilha que descia para a terra inominada Sam se voltou por um momento imóvel numa dúvida insuportável olhou para trás ainda conseguia ver como uma pequena mancha na escuridão crescente a boca do túnel e teve a impressão de vislumbrar ou adivinhar onde Frodo jazia imaginou ter visto algo tremeluzindo no chão lá embaixo ou talvez fosse alguma peça que lhe pregavam suas lágrimas ao olhar daquela altura de pedra onde toda a sua vida se arruinara se ao menos me fosse concedido meu desejo meu único desejo suspirou ele o de voltar e encontrá-lo depois finalmente virou-se para a estrada à frente e deu alguns passos os mais pesados e mais relutantes que jamais dera apenas alguns passos e agora alguns outros ele já estaria descendo para jamais ver aquele lugar alto outra vez e então de repente ouviu gritos e vozes ficou paralisado como uma pedra vozes de orques estavam atrás e adiante dele um ruído de pés batendo no chão e gritos roucos orques estavam subindo para a fenda vindo do lado oposto de alguma entrada para a torre talvez pés avançando e gritos atrás Sam girou o corpo viu pequenas luzes vermelhas tochas piscando lá embaixo conforme saiam do túnel finalmente a caçada começara o olho vermelho da torre não estivera cego Sam fora apanhado agora o faiscar das tochas que se aproximavam e o tinido do aço à frente estavam muito próximos em um minuto atingiriam o topo e cairiam sobre ele Sam demorara muito para tomar a decisão e agora não adiantava mais nada como poderia escapar ou salvar-se ou salvar o anel o anel não se deu conta de qualquer pensamento ou decisão simplesmente se viu tirando a corrente e pegando o anel na mão o chefe do grupo de orques apareceu na fenda bem diante dele então Sam colocou o anel no dedo o mundo mudou e um único momento de tempo se encheu de uma hora de ponderação imediatamente Sam percebeu que sua audição se aguçara enquanto a visão ficara obscurecida mas de modo diferente do obscurecimento ocorrido na toca de Laracna agora todas as coisas ao seu redor não estavam escuras mas difusas enquanto ele mesmo estava lá num mundo cinzento e enevoado sozinho como uma pequena rocha sólida e negra e o anel pesando em sua mão esquerda era como um círculo de ouro escaldante Sam não se sentia invisível de forma alguma mas terrível e singularmente visível e sabia que em algum lugar um olho o procurava ouviu o estalido de pedras o murmúrio de águas distantes no vale Morgol e muito abaixo sob a rocha a miséria borbulhante de Laracna tateando perdida em alguma passagem sem saída ouviu vozes nos calabouços da torre e os gritos dos orques que saíam do túnel e ensurdecedores rugindo em seus ouvidos a batida dos pés e o clamor dilacerante dos orques diante dele encolheu-se contra o penhasco mas eles avançavam como uma tropa de fantasmas figuras cinzentas distorcidas numa névoa apenas sonhos de medo com chamas pálidas nas mãos e passaram por ele Sam se agachou tentando se esgueirar para dentro de alguma fissura e se esconder ficou escutando os orques do túnel e os outros descendo em marcha tinham avistado uns aos outros e agora os dois grupos corriam e gritavam Sam ouvia ambos claramente e entendia o que estavam dizendo talvez o anel proporcionasse o entendimento de línguas ou simplesmente o entendimento especialmente dos servidores de Sauron seu criador de modo que se Sam prestava atenção conseguia entender e traduzir o pensamento para si mesmo com certeza o poder do anel crescera muito à medida que se aproximara dos lugares onde fora forjado mas uma coisa ele não conferia e esta coisa era a coragem no momento Sam ainda só pensava em se esconder em ficar agachado até que tudo se aquietasse de novo e escutava com atenção não conseguia saber a que distância estavam as vozes as palavras pareciam estar quase em seus ouvidos olá Gorbag que está fazendo aqui em cima já guerreou bastante por hoje ordem seu Brutamontes e o que você está fazendo Chagrat cansado de ficar espreitando lá em cima pensando em descer e lutar ordens para você estou no comando desta passagem agora então fale com respeito que tem a relatar nada ai o grito interrompeu a troca de palavras dos líderes os orques que estavam mais embaixo tinham avistado algo de repente começaram a correr os outros fizeram o mesmo ai olá alguma coisa aqui bem na estrada um espião um espião ouviu-se uma algazarra de buzinas ríspidas e uma babel de vozes ladrando com um golpe pavoroso Sam despertou de seu estado acovardado avistaram seu mestre o que iriam fazer ouvira sobre os orques histórias de congelar o sangue não poderia suportar aquilo saltou de pé afastou a demanda e todas as decisões de sua mente juntamente com o medo e a dúvida sabia agora onde era e onde sempre for o seu lugar ao lado de seu mestre embora não soubesse ao certo o que poderia fazer lá desceu correndo os degraus e foi pela trilha na direção de Frodo quantos são pensou ele no mínimo trinta ou quarenta descendo da torre e muito mais que estão vindo lá de baixo suponho eu quantos poderei matar antes que me peguem eles vão ver a chama da espada logo que eu a puxar e vão me pegar mais cedo ou mais tarde pergunto-me se algum dia uma canção vai mencionar este fato como Samwise caiu na passagem alta e construiu uma parede de corpos em volta de seu mestre não canção não claro que não pois o anel será encontrado e não haverá mais canções eu não posso evitar meu lugar é ao lado do senhor Frodo eles precisam entender isso Elrond e o conselho e os grandes senhores e senhoras com toda a sua sabedoria os planos que fizeram fracassaram não posso ser o portador do anel não sem o senhor Frodo mas os orques agora estavam fora do alcance de sua visão obscurecida Sam não tivera tempo para pensar em si mesmo mas agora percebia que estava cansado cansado à beira da exaustão suas pernas não o levavam aonde desejava estava lento demais parecia que a trilha tinha milhas de comprimento aonde tinham ido todos daquela névoa lá estavam eles de novo ainda a uma boa distância um aglomerado de figuras em volta de alguma coisa que jazia no solo alguns pareciam estar se atirando de um lado para o outro curvados como cães sobre um rastro Sam tentou se sacudir vamos Sam disse ele ou você chegará tarde demais outra vez soltou a espada em seu cinto num minuto iria puxá-la e então ouviu-se um clamor alucinado risos e buzinas enquanto algo era erguido do chão para cima para cima então uma voz gritou agora vamos era o caminho rápido de volta para o portão de baixo tudo indica que esta noite ela não vai nos incomodar o bando de vultos de orques começou a se mexer quatro ao centro carregavam um corpo por sobre os ombros e arroi tinham levado o corpo de Frodo tinham se ido Sam não conseguia alcançá-los mesmo assim se esforçava os orques atingiram o túnel e estavam entrando os que levavam o fardo foram primeiro e atrás deles havia muita luta e empurrão Sam se aproximou puxou a espada uma faísca azul na sua mão trêmula mas eles nada viram no momento em que chegou o ofegante o último deles desapareceu dentro do buraco negro por um momento parou o arquejante com a mão no peito então passou a manga da camisa pelo rosto limpando a sujeira o suor e as lágrimas malditos imundos disse ele e saltou atrás deles para dentro da escuridão o interior do túnel já não lhe parecia tão escuro era mais como se ele tivesse saído de uma névoa tênue para entrar num nevoeiro mais espesso o cansaço aumentava mas sua vontade se consolidava cada vez mais teve a impressão de ver a luz de tochas um pouco à frente mas por mais que tentasse não conseguia alcançá-las os orques andam rápido em túneis e este túnel eles conheciam bem apesar de laracna eles frequentemente eram forçados a usá-lo como o caminho mais curto que vinha da cidade morta por sobre as montanhas em que tempo distante tinham sido feitos o túnel principal e a grande caverna redonda a moradia de laracna desde eras passadas eles não sabiam mas os próprios orques tinham cavado muitos caminhos secundários ao redor do túnel dos dois lados para escapar da toca em suas longas idas e vindas amando de seus mestres esta noite eles não tinham a intenção de descer muito mas se apressavam para encontrar uma passagem lateral que os conduzisse de volta à torre de vigia no penhasco muitos deles estavam contentes deliciados com o que tinham visto e encontrado e enquanto corriam tagarelavam e resmungavam a maneira de sua espécie Sam ouviu o ruído de suas vozes roucas graves e ríspidas no ar parado e conseguia distinguir duas vozes em meio a todas as outras eram mais altas e estavam mais próximas os capitães dos dois grupos pareciam fechar a retaguarda discutindo enquanto avançavam pode fazer sua gentalha parar com tanta algazarra Chagrat resmungou um deles não queremos Laracna em cima de nós que é isso Gorbag os seus estão fazendo mais da metade do barulho disse o outro mas deixe os rapazes brincarem não precisamos nos preocupar com Laracna por algum tempo eu acho parece que ela sentou num prego e não vamos chorar por causa disso você viu uma nojeira por todo o caminho que vai até aquela maldita fenda onde ela mora já tentamos interromper a algazarra mais de cem vezes e não conseguimos nunca então deixe que riam e finalmente tivemos um pouco de sorte conseguimos alguma coisa que Lugburs deseja Lugburs deseja é? e o que você acha que é isso? tive a impressão de que é alguma coisa élfica mas de tamanho menor qual é o perigo numa coisa dessas? só vou saber quando der uma olhada oh então eles não lhe disseram o que esperar eles não nos dizem tudo o que sabem dizem? nem metade mas podem cometer erros até mesmo os chefões podem o gorbag Chagrath diminuiu o tom da voz de forma que mesmo com sua audição estranhamente aguçada Sam podia apenas ter uma ideia do que estava sendo dito eles podem mas tem olhos e ouvidos por toda a parte alguns entre meu grupo provavelmente mas não há dúvida sobre isso eles estão preocupados com alguma coisa os Nazgul lá embaixo estão pelo que você me contou e Lugburs também está alguma coisa quase escapou quase você diz disse Gorbag está certo disse Chagrath mas vamos falar sobre isso mais tarde espere até chegarmos ao caminho de baixo lá há um lugar onde poderemos conversar um pouco enquanto os rapazes continuam avançando logo depois Sam viu as tochas desaparecerem então ouviu-se um ribombar e no momento em que ele corria um baque pelo que pôde adivinhar os orques tinham virado e entrado exatamente pela abertura pela qual Frodo e ele tentaram passar e que acharam bloqueada ainda estava bloqueada parecia haver uma grande pedra no caminho mas os orques de alguma forma a tinham transposto pois Sam ouvia suas vozes do outro lado estavam ainda correndo afundando cada vez mais na montanha de volta para a torre Sam ficou desesperado eles estavam levando embora o corpo de seu mestre para alguma finalidade maligna e ele não conseguia segui-los forçou a pedra e a empurrou arremeteu contra ela mas a rocha não cedeu então não muito distantes lá dentro ou pelo menos foi essa a impressão que teve Sam ouviu as vozes dos dois capitães conversando de novo parou para escutar um pouco talvez esperando descobrir alguma coisa útil talvez Gorbag que parecia pertencer a Minas Morgo saísse e então ele entraria sorrateiramente não eu não sei disse a voz de Gorbag as notícias chegam voando mais rápido do que qualquer pássaro geralmente mas não quero saber como isso acontece é mais seguro não perguntar aqueles nasgô me dão arrepios e tiram a pele de seu corpo assim que olham para você e o deixam morrendo de frio no escuro do outro lado mas ele gosta deles são seus favoritos atualmente então não adianta reclamar eu lhe digo não é brincadeira trabalhar lá embaixo na cidade você deveria tentar ficar aqui em cima tendo Laracna por companhia disse Chagrat eu gostaria de tentar em algum lugar onde não haja nenhum deles mas a guerra já começou e quando estiver terminada pode ser que as coisas fiquem mais fáceis está indo bem pelo que dizem já era de esperar isso deles resmungou Gorbag veremos mas de qualquer forma se tudo for bem haverá muito mais espaço o que você me diz se tivermos uma oportunidade você e eu vamos fugir para algum outro lugar onde nos estabeleceremos por conta própria com alguns rapazes confiáveis em algum lugar onde haja coisas boas e fáceis de saquear e sem chefões ah disse Chagrat como nos velhos tempos sim disse Gorbag mas não conte com isso minha cabeça não está muito tranquila como eu disse os grandes chefes bem sua voz se transformou quase num sussurro bem mesmo os maiorais podem cometer erros alguma coisa quase escapou diz você e eu digo alguma coisa realmente escapou e temos de ficar de olhos abertos e sempre os pobres Urux devem consertar a situação quando alguém escapa e ninguém agradece mas não esqueça os inimigos não nos amam mais do que amam a ele e se o derrotarem estaremos acabados também mas olha aqui quando é que mandaram você sair mais ou menos uma hora atrás um pouco antes de você nos ver chegou uma mensagem nas gol preocupados suspeita de espiões nas escadas vigilância redobrada patrulha deve dirigir-se ao topo das escadas eu vim imediatamente mal negócio disse Gorbag olha aqui nossos vigilantes silenciosos já estavam preocupados há mais de dois dias isso eu sei mas minha patrulha só foi receber ordens para sair no dia seguinte e nenhuma mensagem foi enviada a Lugbors isso devido ao grande sinal que subiu e o Nasgol Supremo que saiu para a guerra e tudo aquilo e conseguiram que Lugbors prestasse atenção por um bom tempo pelo que me disseram o olho estava ocupado em algum outro lugar julgo eu disse Chagrat grandes coisas acontecendo lá no oeste pelo que dizem acho que sim osnou Gorbag mas enquanto isso os inimigos subiram as escadas e o que você estava fazendo seu dever é ficar vigiando não é com ou sem ordens especiais o que está pretendendo ah basta não tente me ensinar meu serviço estávamos muito bem acordados sabíamos que havia coisas muito estranhas acontecendo muito estranhas sim muito estranhas luzes e gritos e tudo mais mas Laracna estava em ação meus rapazes a viram com o safado dela o safado dela que é isso você deveria ter visto um sujeitinho magro e preto parecido com uma aranha ou talvez mais parecido com uma rã morta de fome já esteve aqui antes veio de Lugborns na primeira vez anos atrás e recebemos ordens de lá de cima para deixá-lo passar já subiu a escada uma ou duas vezes desde então mas nós o deixamos em paz parece que tem algum entendimento com a nobre senhora suponho que não seja bom de comer ela não se importaria com ordens de lá de cima mas que bela guarda você tem no vale ele esteve aqui em cima um dia antes de toda essa balbúrdia nós o vimos no início da noite passada de qualquer forma meus rapazes reportaram que a nobre senhora estava se divertindo um pouco e essa notícia me pareceu satisfatória até que a mensagem chegou pensei que o safado lhe trouxeram um brinquedo ou que vocês provavelmente lhe mandariam um presente um prisioneiro de guerra ou qualquer coisa do tipo não interfiro nas brincadeiras dela nada passa por Laracna quando ela está caçando nada você diz não usou seus olhos lá atrás eu lhe digo minha cabeça não está muito tranquila o que quer que seja que subiu as escadas conseguiu passar cortou a teia dela e conseguiu se livrar do buraco isso é algo a se considerar ah bem mas ela o pegou no fim não pegou? pegou? pegou quem? esse sujeitinho? mas se era o único então ela o teria levado para sua dispensa há muito tempo onde ele estaria agora? e se Lugborzo quisesse você teria de ir e pegá-lo bom para você mas havia mais de um nesse ponto Sam começou a escutar com mais atenção pressionando o ouvido contra a rocha quem cortou as cordas que ela passou em volta dele Chagrá? o mesmo que cortou a teia? você não percebeu isso? e quem enterrou um prego na nobre senhora? a mesma pessoa julgou eu e onde está ele? onde está ele Chagrá? Chagrá não respondeu é melhor por os miolos para funcionar se é que você tem algum isso não é brincadeira ninguém ninguém jamais enterrou um prego em Laracna como você deveria muito bem saber não há o que lamentar sobre o fato mas pense há alguém solto nas redondezas que é mais perigoso que qualquer outro maldito rebelde que jamais andou por aí desde os maus e velhos tempos desde o grande cerco alguma coisa realmente escapou o que será então? resmungou Chagrá ao que tudo indica capitão Chagrá eu diria que há um grande guerreiro a solta mas provavelmente um elfo de qualquer forma com uma espada élfica além de um machado talvez e mais está solto dentro das suas fronteiras e você nunca pôs os olhos em cima dele muito estranho realmente Gorbag cuspiu Sam deu um sorriso sinistro ao ouvir tal descrição de si mesmo ah bem você está sempre vendo as coisas com pessimismo disse Chagrá você pode interpretar os vestígios como quiser mas pode haver outras formas de explicá-los de qualquer forma tenho vigias em todos os pontos e vou cuidar de uma coisa de cada vez depois de dar uma olhada no sujeito que nós pegamos então vou começar a me preocupar com outras coisas eu suponho que você não vai achar muita coisa naquele sujeitinho disse Gorbag pode ser que ele não tenha tido nada a ver com o verdadeiro malfeitor o grande sujeito com a espada afiada parece não ter achado que ele valesse muito de qualquer forma simplesmente o largou lá truque comum dos elfos veremos venha agora já conversamos bastante vamos dar uma olhada no prisioneiro que vai fazer com ele não se esqueça de que eu vi primeiro se houver algum jogo eu e meus rapazes devemos tomar parte nele calma calma resmungou Chagrat tenho minhas ordens a cumprir e desrespeitá-las custa mais do que a minha barriga ou a sua qualquer intruso encontrado pela guarda deve ser aprisionado na torre o prisioneiro deve ser despido uma descrição completa de todos os itens roupa arma carta anel ou adorno deve ser enviada a Lugbors imediatamente e somente a Lugbors e o prisioneiro deve ser mantido a salvo e intacto sob risco de morte para todos os membros da guarda até que ele mande alguém ou venha em pessoa as ordens são bem claras e é isso que vou fazer despido é disse Gorbag quer dizer dentes unhas cabelo e tudo mais não nada disso estou dizendo que ele se destina a Lugbors e o querem a salvo e inteiro isso vai ser difícil riu Gorbag a esta altura ele não passa de carniça o que Lugbors fará com esse material eu não posso imaginar poderia muito bem acabar num caldeirão seu tolo rosnou Chagrad até agora você falou de modo muito inteligente mas há muita coisa que não sabe embora a maioria das outras pessoas saibam você irá para o caldeirão ou para Laracna se não tomar cuidado carniça isso é tudo que você sabe sobre a nobre senhora quando ela prende com cordas está atrás de carne ela não come carne morta nem chupa sangue frio esse sujeito não está morto Sam teve uma tontura e se agarrou na pedra sentiu-se como se todo o mundo escuro estivesse de cabeça para baixo o choque foi tão grande que ele quase desmaiou mas mesmo fazendo força para manter os sentidos em suas entranhas ouviu o comentário seu tolo ele não está morto e seu coração sabia disso não confia em sua cabeça Samuais que não é a sua melhor parte o seu problema é que você nunca realmente teve esperanças agora o que se deve fazer por enquanto nada exceto escorar-se na pedra imóvel e escutar escutar as vozes vis dos orques bobagem disse Chagrá ela tem mais de um veneno quando está caçando dá apenas uma leve ferroada no pescoço das vítimas e elas ficam moles como filés de peixe e fazem então com eles o que ela gosta você se lembra do velho Uftak nós o perdemos por dias então o encontramos num canto estava pendurado mas acordado e de olhos bem abertos como rimos ela havia se esquecido dele talvez mas não o tocamos não o convence intrometer nas coisas dela agora esse nojentinho ele vai acordar daqui a algumas horas e além de sentir um pouco de enjoo por um tempo vai ficar bem ou ficaria se Lug Burso deixasse em paz e é claro se não tivesse de tentar adivinhar onde está e o que aconteceu com ele e o que vai acontecer com ele riu Gorbag de qualquer forma podemos lhe contar algumas histórias se não pudermos fazer mais nada não acho que já tenha estado na adorável Lug Burso então pode ser que ele goste de saber o que esperar isso vai ser mais divertido do que eu pensei vamos não vai haver diversão nenhuma estou lhe dizendo disse Chagrat e é preciso mantê-lo a salvo ou já estamos mortos está certo mas se eu fosse você pegaria o grande que está solto antes de enviar qualquer relatório a Lug Burso não vai soar muito bem se você disser que pegou o gatinho e deixou o gatão escapar as vozes começaram a se afastar Sam ouviu o som de passos indo embora estava se recuperando do choque e agora era tomado por uma fúria alucinada fiz tudo errado gritou ele sabia que faria agora eles os pegaram os demônios os sujos nunca abandone seu mestre nunca nunca essa era a lei que deveria ter seguido e sabia disso em meu coração que me perdoe agora tenho de consegui-lo de volta de alguma forma de alguma forma puxou a espada de novo e bateu na pedra com o cabo mas só ouviu um ruído surdo a espada entretanto brilhou tanto que ele conseguiu vagamente enxergar em sua luz para sua surpresa notou que o grande bloco tinha o formato de uma porta pesada com menos do dobro de sua altura em cima havia um espaço vazio e escuro entre o topo e o arco baixo da abertura provavelmente a porta estava ali apenas para impedir a invasão de Laracna e era fechada por dentro com algum trinco ou ferrolho fora do alcance de sua sagacidade com a força que lhe restava Sam pulou e se agarrou na parte de cima subiu e desceu do outro lado depois correu alucinadamente a espada reluzente na mão contornando uma curva e subindo através de um túnel sinuoso a notícia de que seu mestre ainda estava vivo despertou para um último esforço além de qualquer noção de cansaço Sam não conseguia ver nada à frente pois esse novo corredor fazia curvas e zigzagueava constantemente mas ele tinha a impressão de estar alcançando os dois orques as vozes estavam se aproximando outra vez agora pareciam estar bem perto é isso que eu vou fazer disse Chagrat num tom raivoso colocá-lo lá em cima no cômodo superior para quê? resmungou Gorbag você não tem nenhum cárcere aqui embaixo? lá ele estará a salvo estou lhe dizendo respondeu Chagrat percebe? ele é precioso não confio em todos os meus rapazes e em nenhum dos seus nem mesmo em você quando está louco por uma diversão ele vai para onde eu quiser e aonde você não possa chegar se não se comportar lá para cima estou dizendo lá estará a salvo é mesmo? disse Sam você está se esquecendo do grande guerreiro élfico que está à solta e com isso correu contornando a última esquina apenas para descobrir que por algum truque do túnel ou pela audição que o anel lhe proporcionava calculara mal a distância os vultos dos dois orques ainda estavam um pouco à frente agora conseguia vê-los negros e agachados contra um clarão vermelho o corredor finalmente ficara reto subindo numa ladeira e no fim escancaradas viam-se as grandes portas duplas que provavelmente conduziam a cômodos profundos bem embaixo do alto chifre da torre os orques carregando o seu fardo já haviam entrado Gorbagi e Chagrard estavam se aproximando do portão Sam ouviu uma explosão de cantoria rude clangores de cornetas e o ressoar de gongos um clamor hediondo Gorbagi e Chagrard já estavam no limiar Sam gritou e brandiu ferroada mas sua voz fraca se afogou no tumulto ninguém lhe deu atenção as grandes portas bateram bum as barras de ferro caíram em seu encaixe do lado de dentro o portão se fechou Sam se jogou contra as placas de bronze trancadas e caiu no chão sem sentidos ficara do lado de fora e no escuro Frodo estava vivo mas o inimigo o levara aqui termina a segunda parte da história da guerra do anel a terceira parte conta a história da última defesa contra a sombra e do fim da missão do portador do anel em O Retorno do Rei mhm e agora